Música É muito boa tarde aí pra você que se liga Aqui na programação da Estúdio 87.7 no CFM Tá chegando aí mais uma extraviada esportiva Nesta tarde aí de sábado, é sabadão É nove de dezembro de 2017 Agora são quatro horas, dez minutos Vou ser ligadaço aqui na Estúdio Mais aquela extraviada irreverente Hoje um pouquinho diferente, né? Pra poder transmitir o jogo aí em benefício em prol da PAI Na verdade um evento festivo, né? Aquele evento de final de ano que a gente já tá acostumado a acompanhar em todo o Brasil Em todo o país Nessa reta final aí da temporada Apenas com algumas equipes ainda atuando No futebol brasileiro com os seus compromissos mundiais Mas o nosso Estúdio Esportes aí que acontece de segunda a quinta Inclusive também chega na sua reta final aí na próxima semana E a gente com certeza volta a falar muito aí de dupla granal Mas hoje aqui, direto do Lá Farineira Do Estádio Antônio, Davi Farina E essa partida aí festiva E vamos saudar a galera aí que já tá conosco Pra gente passar mais informações Até porque a bola já tá rolando Já rolou aí pra galera da base aí da Associação Atlética Veranópolis Também do Atlético Pradense Nesse momento aí acontece a segunda partida Que daqui a pouquinho a gente passa aí as informações Com o pessoal que tava no gramado Hoje também tem convidado especial aqui na nossa extraviada Até porque esse jogo também é em prol a ele Ao nosso parceiro, ao nosso massacote da estúdio, né? E daqui a pouquinho, cinco horas da tarde, aí sim, né? Dezessete horas tá previsto aí o jogo principal desse evento E a gente vai saudar já de cara ele Vamos ver se já tá por lá o Tita Sangale Já tá com o seu fonezinho no ouvido Se não tá pitando aquele caretinho nem nada Vamos ver aí se ele já tá a par aí de toda a situação Meu caro Tita, boa tarde pra você, meu querido Boa tarde, Nato, boa tarde, ouvintes da estúdio Estamos aqui, tava aqui com o nosso amigo Fininho, né? Conversando o que que vai acontecer, o que que não vai Quem vai jogar, como é que vai ser Até agora ninguém soube me dizer Nato, na dependência de... Da galera que chegar aqui, né? Quem vai chegando vai ser descalado, né? Mas é por aí, tá tudo legal Tem mais gente aqui no vestiário do que aí na arquibancada, com certeza, Renato? É, eu te acredito, Tita Eu te acredito Temos no intervalo, né, Tita? Tá no intervalo aí dessa segunda partida da tarde, certo? Com certeza Muito bem, muito bem Meu caro Tiaguinho Moraes Tá também lá no gramado, tá do lado do Tita Vai dar aquela bronzeada no rapaz hoje Boa tarde pra você também, meu querido O que que você já traz destaque aí, cara? Na sua primeira menção aí nesta... Neste sabadão, Tiaguinho Boa tarde aos amigos aí da... Da nossa... Nossa extraviada E boa tarde aos nossos ouvintes, né? Hoje eu vim preparado Passei um protetor solar, né? Já que na última partida aí Me queimei um pouquinho Expectativa da... Do grande jogo aí dessa tarde aí Dos amigos do Cássio Contra uma equipe aqui da região aí Então vai ser um grande espetáculo Quem puder vir Venha acompanhar Que até agora aí o público Muito bem Valeu, valeu, meu caro Tiaguinho Moraes A gente já vai passar todas as informações aí Do que já rolou Do que tá rolando E do que vai rolar Seguidinha a gente já fala um pouquinho mais aí Sobre esse grande evento aí Desta tarde, sabadão Encerrando, acredito Fala, Tita Tu pode pegar uma pessoa aqui Que é muito conhecida a gente aqui? Por favor, dá vontade Tô aqui, tô aqui com o Matheus Matheus Cavicchioli, né? O grande goleiro, goleiro do Veranópolis E atualmente goleiro do Juventude Matheus Boa tarde aqui pra galera da estúdio E seguinte, prazer Ver você de novo nesse gramado Você foi uma figura fantástica aqui Que somou um monte no Veranópolis E tá fazendo a tua parte lá no Juventude, Matheus Boa tarde, boa tarde aos ouvintes Boa tarde ao Nato aí que tá aí em cima É... Bacana, cara Legal a gente se reunir pra uma causa boa assim Ainda mais aqui, né? Morei aqui, foi minha casa aqui Por um campeonato gaúcho Um lugar onde tem familiares da minha esposa Aqui, então em seguida a gente Tá aparecendo na cidade Ver o pessoal Sempre encontra os conhecidos Encontra o pessoal que a gente trabalhou junto aqui Então é bacana, cara É bacana Ainda mais quando a gente Além de encontrar os conhecidos Os amigos Encontra-os por uma causa Como é a que faz com que todo mundo se reúna hoje aqui Então a gente só vem pra festa Pra que tudo dê certo aí E que a paz se beneficie bastante do que vai acontecer aqui daqui a pouquinho Valeu, Matheus Obrigado pela tua presença aqui E sucesso pra você nesse próximo campeonato gaúcho E o teu futuro Diante do Juventude atualmente Valeu, obrigado Se Deus quiser aí vai ser Mais um ano de vitórias, de conquistas E tem certeza que Deus vai estar nos abençoando mais um ano Valeu, Renatinho Aqui, o grande Matheus Sim, diga Vai estar atuando, Matheus Vai atuar, Matheus Vai atuar, sim Vai atuar Ah, bom Tá certo, tá certo Pensei que o rapaz só veio aí passear Ver os familiares e te visitar, né Tito Até porque foi teu vizinho, né Com certeza Ele tava falando pro filhinho aqui A gente batia papo assim De sacada do lado da rua Com outra sacada do outro lado da rua Que ele morava em frente, né É verdade Isso acontecemos Isso é legal, muito bom Valeu É verdade Grandes lembranças Lembranças boas aí dele, Matheus Cavicchioli, né Matheus Cavicchioli Fala, Tiaguinho Tô aqui com o Joel Cavallo aí Do veterano do Veranópolis Participando aí dessa partida Boa tarde, Joel Boa tarde É importante, né A participação de todos nesse evento Da PAI Temos aí se encontrando com os campeões de 1993 Todos quase beirando os 50 anos, né Bastante resenha, né Ah, com certeza Muita história, né Do tempo que a gente passou aqui Em 1993 E conseguiu o título daquele ano Consagrando o Veranópolis campeão E o Veranópolis na primeira divisão Que impera até os dias de hoje, né Com muito êxito, com muito sucesso E fazendo esse evento, né Muito bacana, muito legal E reencontrando os amigos, os colegas De tempo de atleta profissional Relembrando algumas histórias Amizade que permanece pra sempre, né E é um... É uma marca pra nossa vida, né A gente leva bons momentos E esse é mais um Dos momentos das atividades que a gente teve De atleta profissional Hoje, cada um na sua área A vida prossegue Mas relembrando e fazendo um evento Bem bacana aqui pra pai Você que tá como treinador agora, né Joel Cavallo Como é que tá essa tua nova estrada aí Como treinador? É, o ano passado, né Eu trabalhei na associação Estamos em terceiro lugar na associação Esse ano eu tô trabalhando no projeto Ser Amigos lá, né Que é categorias de base Entre seis a dezessete anos Trabalhamos o ano todo É, estamos estudando Temos nos aperfeiçoando aí Adquirindo conhecimento Pra que depois a gente possa estar Completo Estar mais completo, né Pra que possa continuar nossa carreira Dentro do futebol, dentro do esporte Então é isso aí Muito obrigado, Joel Cavallo Bom jogo aqui, Nato Beleza, beleza, Tiaguinho Já a primeira participação aí do Tita E do Tiaguinho Em seguidinho eles já voltam Pra falar com mais galera Tem muita gente aí pra entrevistar Tem muitos atletas Ex-atletas, enfim Dirigentes Tem uma série de galera aí Que a gente vai passar Daqui a pouquinho aí Pro o Tita e o Tiaguinho Fazer esse trabalho ali Porque na verdade Hoje eles vão comandar essa tarde E pelo menos até a bola rolar Eles comandam aí essa tarde Mas antes Deles fazerem aí Mais um registro lá dentro do gramado Vamos saudar por aqui O meu caro Vagmilka Grande Milcão Integrante do nosso Estúdio Esportes Que tá conosco aí Nesse sabadão à tarde Uma lua magnífica O que foi, Tita? Tô aqui com um cara Um personagem Um personagem lá da capital Um personagem do Internacional O Cláudio Vink Que gentilmente Vem aqui conversar um pouco com a gente Cláudio, boa tarde Um prazer vê-lo aqui Nessa Nesse jogo beneficente Que é muito importante Pra essa meninada da pai, né? Com certeza Boa tarde, primeiro lugar É Aproveitar as férias aí Pra dar uma corridinha também Legal e já fazendo uma boa ação aí Fica melhor ainda E o que você pode comentar com a gente Sem falar pro pessoal do estúdio A respeito do acesso internacional Você que veio nessa pegada toda Chegar no acesso Agora é montar o time Como é que tá as coisas lá pro Beirariu, velho? Bom, é Acho que tá A gente saiu com a sensação de dever cumprido, né? A gente fez a O principal objetivo a gente conseguiu concluir Então a gente já tá pensando no ano que vem Começar bem Começar a fazer um galchão bom E Pra fazer um ano Melhor ainda E Quem sabe conseguir alguma coisa aí Beliscar alguma coisa grande O Cláudio já tinha Já correu esse gramado aqui Do Antônio da Befari, né Cláudio? Já, já Quando foi isso? Foi 2015 2015 2014 Joguei duas vezes aqui já Galchão Pelo Internacional Pelo Inter, sim A gente 2015 a gente ganhou de 1 a 0 2014 Eu acho que a gente patou Se não me engano Não lembro direito o placar 1 a 1 Fala, Nato Por favor, aborda aí com o Cláudio Vinho Que eu acho que é interessante Até porque ele é bastante conhecedor Do Odair Helman, né? Um cara aí formado internacional Assim como o Cláudio Acho que conhece ele Nada melhor do que ele Pra poder falar um pouquinho Sobre o novo técnico internacional Que tá tendo a grande chance da vida Certo Cláudio, eu tava me interpelando O meu narrador lá A ligação que você tem Com o novo técnico do Inter Que é um velho parceiro teu Você que é criado Nas categorias de base Do Internacional E que ele sempre fez parte disso, né? Como é que Tu pode definir como, Odair? Bom, Odair é um cara Que a gente trabalha Junto desde o juvenil, né? Ele é um cara que foi crescendo Também dentro do clube E é um cara que Todo mundo tem um respeito Muito grande por ele Os jogadores Todo mundo gosta dele E eu acho que ele é um cara Que tem estudado Tem se preparado bem E eu acho que Tem tudo pra fazer um grande ano Você acha então Que o professor Tá no lugar certo Na hora certa? Acredito que sim Eu acho que Como ele falou Esses dias eu vi uma entrevista dele Ele falou que ele tá preparado Eu acho que Que ele tá preparado sim E vai fazer um Sem dúvida Fazer um grande trabalho Assim Olha, Cláudio É o seguinte Você vai correr, né? Vai correr também aqui, né? Sim, sim Vou jogar Tá bom, Cláudio Obrigado por ter atendido a gente E tenha um bom jogo E mais uma vez Muito obrigado por colaborar Com essa causa Que é muito justa Tá bom, eu que agradeço Um abraço Valeu esse Cláudio Vink Beleza, beleza Fazer um registro aí Colateral do Internacional Meu caro Vagmilk Agora sim, por favor Teu boa tarde aí Meu camarada Teu primeiro destaque aí Cara, dessa tarde Até porque hoje é uma Estraviada um pouquinho Diferente, meu cão Boa tarde, Nato Boa tarde, os ouvintes Besão Pessoal da transmissão aí Uma tarde diferente hoje, né? Fazendo uma extraviada A gente costuma participar Do Estúdio Esportes aí Durante a semana Comentando um pouco Sobre dupla grenal Enfim, futebol pelo mundo aí E hoje a gente tá aí Numa causa nobre aí Pra ver esse belo espetáculo aí Convidar o pessoal Que tá em casa Ainda que não Tá indeciso Se vem ou não vem Hoje tá uma tarde Muito bonita aí Um sol Tem muito lugar no estádio ainda O pessoal vai chegando aos poucos Mas quem tá em dúvida aí Apareça Porque com certeza A causa é muito nobre Muito justa E vamos aí Vamos participar aí Dar umas risadas aí Conversar um pouco Sobre o jogo Vê se algum atleta Internacional se machuca É Vamos acompanhar a tarde aí Tá certo Tá certo Meu caro Wagner Milka Muito bem Besão Coser Também tá conosco aí Nesse sabadão Meu caro Besão Boa tarde pra você também Meu querido bem-vindo aí A essa extraviada especial aí Nessa rata final do ano E você o que que Tem a falar aí Primeiramente Nesta Nesse sabadão aí Como o Milka falou Acho que o jogo É o de menos né cara Eu acho que a causa Enfim O porquê desse evento Mais um É exemplo do ano passado Que com certeza Trouxe um grande público Ano passado Vamos ver se Daqui a pouquinho O pessoal chega mais em cima Do lá Mas também se faz presente Besão Boa tarde Boa tarde Nato Boa tarde aos ouvintes Aí da extraviada Cara é verdade O jogo na verdade Fica de segundo plano O principal motivo Seria mais a causa Em prol da Pai Esperamos que encha o estádio Com um bom público Pra que dê tudo certo E fazer um destaque Hoje é a extraviada esportiva Mais pesada da história Eu acho Eu e o Milka Acho que dá quase Uma meia tonelada E também tem um outro rapaz Que a gente já vai apresentar Agora Que tem fotos Já rolando Na verdade Esse daí é o É a grande revelação Do ano Hoje literalmente A equipe é de peso Hoje sim É a revelação Na caramba Tá certo Besão Cláudio Vink Que foi entrevistado Pelo Tito Agora Lateral Internacional Que começou muito bem Quando subiu Pra equipe profissional Quando teve a sua chance Da vida Mas depois acabou Decaindo Assim como a equipe do Inter Bem verdade Mas ainda quando o Inter Estava em alto O Cláudio Vink Já estava devendo Era bastante questionado Pelo torcedor Que até se projetava Aí o 2018 E já começava a se falar Num novo lateral direito E fechou com o Juan Do Boa Esporte E o que dá pra falar Um pouquinho aí Do Cláudio Vink E dessa nova contratação Aí Besão Cara O Cláudio Vink Eu acho que ele Ele vem Ele vem sendo prejudicado Muito pela série De lesões No início Logo que ele estreou Na equipe profissional Ele estava fazendo Boas apresentações Mas foi Começando a ter Uma série de lesões Aí eu acho que isso Principalmente acabou Prejudicando o futebol dele Mas esse ano Cara Que passou aqui 2017 Graças a Deus Ele está terminando Mas ele não No meu ponto de vista Ele não comprometeu Ele ajudou O Inter A chegar No seu principal objetivo Que é o acesso A Série A Então agora Vamos ver O que essa contratação Do Juan Cara Eu não me lembro dele Muito no Boa Esporte Mas Cara Isso aí Não está me cheirando Muito bom Esse cara Está certo Está certo Besão No momento que nós temos Relembrando A década de 90 Entre o Veranópolis No auge Ele né Menegão Grande Menegão Já dando uma sarrafada Aqui perto da galera Para a vibração da galera Meu caro mil Que é bonito O Menegão é É clássico Você passou Ele derruba Então não Isso aí já estava escrito O cara tentou ir para cima dele Já levou uma no meio Das canelas Pode passar a bola Mas não passa o jogador Grande Menegue Fez história No Veranópolis É um dos grandes jogadores Da equipe Do Veranópolis Que está com a sua equipe Campeã gaúcha De 93 Que acabou conseguindo O acesso E da onde o Veranópolis Nunca saiu Na verdade tem Alguns reforços Pelo que eu estou percebendo Tem o Michael Jogador que atura No campeonato amador Também está lá o Boinha Que foi aí Semana passada Vice campeão Com o União Castilhense Aqui no Amador Que a estúdio também Acabou fazendo a cobertura De mais um título Do Planalto Sobre o União Castilhense E tem outros jogadores Aí também Daqui a pouquinho O Tita aí Que com certeza Acompanhou muito Até porque participava Daquela torcida Organizada do Veranópolis Na época Enfim né Tem aí boas lembranças De vários desses atras Pode passar daqui a pouquinho O Tita um pouquinho Mais sobre isso Antes Só deixa eu Fazer o contato com ele Cara Que é a nossa atração Quem sabe a atração Principal aí dessa tarde Tá aí fardado Com a camisetinha Da estúdio Tá aí com o microfone Já acordou pela manhã Com o microfone Da estúdio Comprou um radieto Ontem Comprou os fones Na quinta-feira Gastou mais de 200 reais Em equipamento Pra poder estar presente Pra poder participar A cardácia extraviada Meu caro Gilmar Ângelo Capelária Onde você está Boa tarde meu querido Boa tarde Boa tarde Aqui na estúdio Eu estou com na Claro Na Claro Na Claro? Na Claro Aqui na estúdio Tá fazendo o que rapaz? Dá um ligeirão aí Que o Cassio chegou Vou te ver se você Tem uma mulher Que concorda O que aqui? Ah tem um monte de prêmio Uma mochila Tem um O que mais? Uma antena Da Claro Digital Ali Olha tem um porta Pipoca Um kit Sistema É Tem um kit Tem um monte de coisa Mas Quem ganha Quem ganha Que faz como? Tem que preencher um cupom aqui Junto com a Claro Muito obrigado Tá certo Tá certo Capela Legal meu querido Legal hein Já a primeira intervenção De Gilmar Ângelo Capelar Que o pessoal Da Claro Que tá na entrada Do Davi Farinha Tá na entrada Do estádio Na destina Da rampa Então o que? Tá acontecendo o que? Segura aí então Capela A gente tem que vir um pouquinho Mais pra cá meu querido Vem um pouquinho mais pra cá Que o microfone Sem fio aí De repente Pode dar algum probleminha Vem aqui pra arquibancada Vem aqui porque tem atração Tem atração aqui Na arquibancada Muito próxima A nossa cabine O teu amigo inclusive Que acabou Conquistando aí Medalha importante Do atletismo Da natação Mas segura aí Que o Tita vai fazer Uma intervenção lá E depois eu volto contigo Capela Vai lá Tita Que o caso tá por aí Tá por aí Tá por aí Mas eu tô dando uma entrevista Inclusive aí Pro pessoal aí Da RBS Aí eu vou segurar um pouquinho Vai daí um pouquinho Tá certo Hoje tu não vai ser na RBS Então Tita Não até porque eu Não vi com o penteado Certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá uma lua muito bacana Tita Você que tá aí Sentindo na pele Meu camarde Também de calça Eu acho que tu vai suar Bastante Hoje Eu pensei em botar Uma bermuda Até bem curtinha Bem sexy Sabe Mas aí eu fiquei pensando Que a última vez Que eu vim de bermuda aqui Aqueles borrachudos Filha da puta Vão me chupando Mais que a Eva Chupava lá na Terezona Que maravilha Ô Capela Capela aí Tá se aproximando aí Cara do parceiro dele Capela mandou ele pular a cerca Né cara Mandou ele pular Mandou ele pular a cerca Aí o rapaz se machucou Capela Mas vai lá Vai lá Faz a entrevista E apresenta aí Quem que é o teu parceiro Que conquistou aí Título pra cidade de Veranópolis E pra Coutiporã Que é a cidade dele Eu tô comigo O meu aqui O Afonso Que ficou campeão Natação E a corrida Né Afonso Como tu foi Essa natação aí É bom Pra mim Só um pouquinho Levante Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Isso que é repórter Isso que é repórter Lembrou da câmera O que é que eu achou É bonito Bom A natação foi Bom A natação foi boa Eu vou competir Nacional Pra Eu vou ganhar mais uma Mais uma medalha Nacional Eu vou ganhar E eu sou homenagem Pro meu pai Que ele tá me ajudando Agora Então Minha força pra mim Pra competir Pra competir A minha A competir A minha Vontade E a dignidade Que eu quero Eu quero ganhar Essa natação aí Muito obrigado Mas como você Eu vou ganhar As duas medalhas Afonso Bom As duas medalhas Eu ganhei do Atletismo E a dilantação Uma eu ganhei Da corrida Uma é da corrida Da atletismo Em canoas E outra De lantação Da piscina Muito obrigado Valeu Ele conquistou Duas Duas medalhas Foi natação E atletismo E agora Vai participar Se eu não tô enganado Da etapa nacional Meu caro Mil Que isso é muito bacana Parabéns Ele que é colega aí do Capela Aqui na Pai de Veranópolis Mas que Resita que é natural aí De Cotiporã Sem dúvida Nato Eu acho que Apesar das limitações Esse pessoal Ele é Muito especial Então Uma conquista dessas É um É muito marcante É Representando Veranópolis aí E a gente só tem A dar os parabéns aí Que ele conquiste Também essa Esse Esse título De primeiro também No campeonato nacional Aí Os parabéns aí A repercussão tá grande aí A gente acompanha Pelas redes sociais E coisa e tal Então a gente dá os parabéns aí Pro Guri E que ele siga aí Forte Conquista nacional também Muito bem cara Maravilha Maravilha Meu caro Didio Nosso diretor Luiz Henrique Luzado Grande Didio Temos aí Didio Mais uma vez Inovação né cara Nessa extraviada Até porque nós já tivemos A entrevista pela Câmara Didio Boa tarde Exatamente Boa tarde Boa tarde Nato Boa tarde Boa tarde a todos os participantes Hoje nós estamos com equipamento Até melhor Como a gente já ia falando A gente Tá inovando Colocando Eu quero que o Tito agora Dê um aceno aí Pro pessoal que tá Tá assistindo A gente tá acompanhando Um zoom de 30 vezes Aqui da nossa cabine A gente tá acompanhando o Tito Lá do outro lado do campo É bem bacana E tá sendo transmitido pelo Facebook Aliás Mandar um grande abraço Pro Pedro O Pedro do Pressa Que é o nosso parceiro Nessas transmissões também E tá cedendo um link De internet Que a gente possa levar Essas imagens Até o ouvinte Ao espectador Que está com o seu smartphone O seu computador Enfim Aonde ele estiver Acompanhando este jogo Da Pai Esse jogo tão bacana O jogo beneficente Pra Pai Muito bem Legal Legal Maravilha E estúdio aí Sempre inovando Trazendo aí Novidades pra vocês A galera tá curtindo Nosso Facebook Com duas câmeras Uma voltada aí Programada Voltada pro campo E a outra aqui Na nossa cabine Pra galera ver os bastidores Também de toda essa brincadeira Que a gente faz E logicamente Hoje vai também fazer por aqui Muito bem Tita Mais alguma Informação Vou chegar aqui Chegar aqui Chegar no rapaz Chegar no Cássio Primeiro lugar Boa tarde Bom ver você aqui Especialmente aí Eu certeza que Pro ouvinte da estúdio Fantástico ver o campeão brasileiro Pelo Corinthians O goleiro da seleção brasileira Pode mandar um aceno Depois aqui pra câmera Filho aqui da terra Então Cássio É muito importante pra gente Principalmente pra rádio estúdio Pro ouvinte da estúdio Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Obrigado a vocês aí Poder fazer a cobertura aí Tá aqui contribuindo de Alguma maneira aí Eu acho que cada um Pra na sua parte A gente poder fazer uma festa legal Hoje fazer um jogo Que a gente Fica mais importante Poder arrecadar fundos Pra pai aí Então a gente Tem que agradecer Somos nós aí Por você tá fazendo cobertura E tá tentando ajudar aí A gente A gente tá tentando fazer A nossa parte Cássio Agora sem as estrelas Tipo vocês Com certeza seria muito difícil Que isso vier Levar adiante Esse projeto Da pai Mas com a boa vontade De vocês Com o carisma De vocês Com a comunidade Com a pai Com certeza Será um grande feito É A gente tenta É difícil Às vezes a gente consegue Trazer todo mundo Também Jogadores Então a gente ficou feliz Quem pode vir aqui Pra poder contribuir aí Porque sabe que as férias Também é corrida Mas é Bom Fui muito feliz De poder participar De um jogo aqui A gente fez em outros anos Mas A gente sabe que quando faz Na minha cidade Que é minha terra natal Aqui pra mim É muito gratificante A gente poder fazer Esse ano aqui Na minha cidade Que foi Vai ser muito legal E vamos fazer Uma grande festa Fazer um jogo legal Aí bacana E espero que Torcedor que venha assistir Possa gostar Se não for te pedir Muitos caras Da cabine Lá da sete O Renato Dizio A galera Pediu pra te fazer Uma cena Pra lá Que estão filmando Você aqui Cássio Mais uma vez Muito obrigado E quem tá Vindo tua galera Tu confitou Essa galera aí De nome Isso que tem ali Eu tava vendo O Claudio Vick Tava vendo essa galera Toda aí Todo mundo veio Alguém ficou fora Não pôde vir de última hora Mas tem um pessoal legal Tu pode dizer algum nome Que tá por aí Que eu não vi ainda Eu vou te falar Só na hora do jogo Mesmo a gente veio Porque foi bastante galera Vim né O Grêmio ganhou Libertadores também Alguns Que viriam O Ramiro O Edilson Que eu tinha mais contato O pessoal acabou não vindo O Luiz Mário Acabou não vindo Por causa desse negócio Do Grêmio Coisa boa né Que ganhar foi campeão Merecedamente E poder estar no Mundial Então Infelizmente não viu Mas acho que tem um monte De jogadores aí O Samuel mais Estão na organização Veio bastante gente da CBF Veio pessoal do Inter Pessoal do Juventude Eu acho que Algum jogador do Palmeiras Tem alguns jogadores aí Então acho que fazer Uma festa bem legal Por falar em Mundial O que você tem de lembrança Você que esteve lá Pra aqueles lados lá E saiu de lá Como o melhor jogador Da final do Mundial Né Cassi É Essa coisa boa né Eu acho que lá é um Na verdade é um prêmio né Pela conquista da Libertadores E eu acho que o Grêmio Tem total condição De ir lá e fazer Um grande jogo E trazer o título Pro Rio Grande do Sul Brasil Mas é Eu acho que Tá de parabéns né O Grêmio Fez um ano muito bom Ano muito consistente Muito organizado E é merecedor De estar lá disputando o Mundial Cassi Muito obrigado E sucesso na tua carreira E mais uma vez Obrigado por estar aqui velho Valeu Muito obrigado Esse o grande Cassio Ramos Renatinho Legal Legal Abraço pra ele Grande Cassio Que é um dos idealizadores Né cara Desse grande evento Dá pra gente chamar assim Esse grande evento Dessa tarde Nós tivemos aí No início da tarde Uma e meia A primeira partida Que aconteceu entre A Associação Atlética Veranópolis E Clube Atlético Pradense Na categoria de base Se eu não estou enganado Sub-13 Foi a partida Daqui a pouco 3 a 1 3 a 1 pra quem Capela? Pro Pradense Acho Pro Pradense Acho É eu acho que sim Então tu me confirma Isso aí Se foi 3 a 1 Pro Pradense Ou não Pra nós passarmos Esta informação Pro pessoal E também o Tito Tiaguinho Ou o próprio Capela Pode me atualizar Quanto é que está Essa partida aqui Do VEC Campeão Gaúcho Noventa e Treze E o Carrossel A equipe da família Bac Essa que é a verdade Eu vi dois gols Da família Bac Já no segundo Está 4 a 0 Para a família Bac O VEC não fez nem um gol Então ainda Tiaguinho Nem um gol E eu estou aqui O que está acontecendo Eu vou falar com um dos veteranos Aqui Nato E tu vê o que está acontecendo Rapaz Sim Eu estou de olho Quase Quase que tu narrava o gol Quase que eu narrava o gol Tu viu só Não vou falar com o Eduardo Um dos personagens Do acesso Do Veranópolis Em 92 93 Desculpa Aí o Eduardo Boa tarde Eduardo Voltando a Veranópolis Aqui onde você fez sucesso Como jogador Agora aí Para participar Dessa ação Aí para pai Boa tarde Boa tarde Além da gente participar Enfim rever amigos Esse era o objetivo maior De todo o nosso grupo Eu vim agradecer a Veranópolis Por tudo que fez para mim Desde que eu cheguei A recepção foi maravilhosa Até hoje eu tenho esse clube No meu coração Torço muito por ele E é uma coisa Muito gostosa Eu estar aqui Relembrando Com amigos E acima de tudo Com a satisfação De ter feito Ter o dever cumprido E ter ajudado o Veranópolis Na sua subida A primeira divisão Você agora Continuou no meio do esporte O que você está fazendo Eduardo? Não Eu trabalho na administração Consegui me formar Em administração Então Estava no hospital De cada idade de Juiz Faz mais de 15 anos Então o futebol Eu deixei de lado Só para torcedor Mas agora Trabalho já administrativo E como é que era a época Aqui em 93 Quando você veio jogar Aqui no Veranópolis Como é que era a época Quem jogava contigo Naquela época E está aqui Jorjão Tem Lela Jorjão Kidd Aqui Edson Bertoldo Então nós comentando E relembrando O quanto o trabalho coletivo Que ele dá o resultado Então Muitas vezes ali A gente tinha jogadores Com dificuldade Mas ir lá Tomava uma injeção Uma vitamina E ia para o jogo de novo E a nossa força Era dentro do vestiário Com o Tid Que todo mundo sabe Que hoje O que ele representa Mas o trabalho Não no vestiário O nosso era muito importante Porque nós buscávamos Ali o coletivo E não era um só Que era melhor em campo Ali todos tinham que ter O mesmo significado A importância Porque o resultado final Foi a classificação E o título De 93 Como é que era Trabalhar com o Tite E hoje Vê ele na seleção brasileira Você já via lá No passado Que ele tinha condições De hoje Estar na seleção brasileira De ter essa carreira De sucesso O Tite Eu joguei 87 no esportivo Ele estava Terminando Ele estava Quer dizer Uma situação Do joelho dele E eu me lembro Lá na montanha Que eu não conseguia Mais correr Para os problemas Do joelho Depois ele deu sequência Buscar Saiu Foi buscar O conhecimento Foi buscar Dentro Para ele A capacitação Para aqueles Para isso Tudo que hoje Ele é O Tite da seleção Então portanto Dizer para o Tite Que ele Teve sorte Alguma coisa Não Ele é competente É um cara Muito bom É um cara Que eu vejo E vou te dizer Para ti Seleção Para ele é pouco Eu estou vendo Tite na Europa Olha ali Tite na Europa Eduardo Obrigado Eduardo Pela entrevista Tu viu só É Abraço para ele Zagueirão Foi zagueiro Foi zagueiro Se eu não estou enganado Foi zagueiro Eduardo Maravilha Fala Tita Estou aqui Com mais uma personagem Um dos grandes personagens Do Veranópolis Um dos grandes personagens Cidadão de Veranópolis O nosso amigo O técnico O goleiro O cara O cara que está aí Nas boas ações Gilmar Dalpozo Boa tarde Gilmar um prazer Tê-lo aqui de novo Nesse gramado Boa tarde Prazer Prazer sempre Grande Vim voltar para cá Especialmente aqui No Davi Farino Vários anos Atuando E depois O meu início de carreira Também como técnico E o mais bonito É rever os amigos Aqui o doutor Valde Mar Os jogadores de 92 Que foram campeão 93 na verdade E eu vim para Veranópolis Em 94 Então parte desses atletas Participaram da série A De 94 Esses momentos muito especial De rever os amigos De rever os amigos Da cidade E os atletas Que atuaram juntos E a história bonita Que a gente tem Em relação a Veranópolis Também É gratificante E o que o Gilmar Pode contar Dessa experiência dele Como técnico Fora de Veranópolis Em outros estados Boa Boa Muito boa Inclusive em 2012 Quando eu saí daqui Eu fui para Chapecó E vocês sabem Toda a minha história De dois anos Na Chapecoense O único técnico No Brasil Que tem dois acessos Na mesma equipe Da série C Para a série B Da série B Para a série A E a Chapecoense Cresceu muito E eu Profissionalmente Também cresci Devo muito Para a Chapecoense Também Então foram os quatro anos Que eu treinei O Veranópolis Que foi uma base Que consolidou Que deu um lastro Para mim Como técnico Conhecimento Experiência E depois a confirmação No trabalho da Chapecoense Subindo para a série A E a sequência boa Trabalhando em grandes clubes Do país Náutico Paysandu Agora recentemente No Juventude O Ceará Equipes que tem tradição No futebol brasileiro Estou muito feliz Com a minha trajetória Buscando sempre Um crescimento Então cheguei lá Na série A Na Chapecoense Disputando a série A Criciúma também Disputando a série A E agora estou 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 dirigindo equipes Que estão na série B Mas com projeção Estou muito feliz Com aquilo que eu estou fazendo Com o meu trabalho E com os resultados De campo também Tem algum destino Já prometido Já está conservado Ou está de folga de nada Não Por incrível que pareça Esse ano Esse final de ano Não recebi nenhum convite Não recebi nenhum convite Só pequenas especulações De algumas equipes Mas essas equipes Que tiveram especulação Em relação ao meu nome Já renovaram Ou já contrataram técnicos Então Nesse momento Eu acredito que Por ser já dia nove De dezembro A maioria das equipes Já acertaram Com os técnicos Vou iniciar o ano Desempregado Mas logo logo Em janeiro Fevereiro Vai aparecer algo bom E a gente está de volta O Gilmar continua estudando Futebol Sempre ligado Vendo o que está acontecendo Tudo pode estar sempre Na ponta dos cascos Como se diz Sim, sim Inclusive a semana que vem Eu estou indo para o Rio de Janeiro Nós temos o encontro Dos técnicos do Brasil Sempre a busca de informação Atualização E no dia a dia A gente aprende também Assistindo na televisão Assistindo ao vivo Também os jogos Buscando Buscando se atualizar Porque senão Vai ficar por caminho Então Esse é um desafio meu Eu sei Eu sei que Que eu ainda tenho que melhorar E a busca de informação É isso que eu estou fazendo Nesse período que eu estou parado E eu acabo aproveitando Para estudar Estudar o futebol Gestão com as atletas também Então Tenho aproveitado bem Gilmar, muito obrigado Por estar aqui E mais uma vez Você participando Dessa questão Que é fantástica Que é dar uma força Para a Pai Uma entidade muito necessitada E você ajudando O Cássio O Samuel A turma A trazer as estrelas Para cá Porque o espetáculo Fica melhor Eu acho que a gente faz Tão pouco Eu sei que Eu já estou Algum tempo Fazendo Fazendo esses jogos Participando Mas é tão pouco Eu vejo que tem pouco público Valorizar quem está no estádio Hoje Mas a gente faz tão pouco Para essas pessoas Que precisam A Pai precisa mais As pessoas que trabalham Na Pai E esses meninos Da Pai também Então eu acho que Em geral Primeiro falando por mim Nós teremos que fazer Um pouquinho mais Para a sociedade Gilmar Um abraço Capelar Um abraço Capelar E mais uma vez Muito obrigado Mas eu quero o Capelar Aqui dentro do campo Ele está comigo Ele está com o microfone De estúdio Está por aí circulando Porque hoje Ele é o repórter De arquibancada Ele é o repórter Vai fazer tudo hoje Ele tem que vir para o campo O Capelar Ele vai jogar Uns 10 minutos Aqui com nós Quero dar um abraço Um abraço para ele Valeu Obrigado Gilmar Esse Gilmar Balposo Dizendo o Capelar E vem para o campo Que ele vai te escalar E aí Capelar Responde para ele rapaz Não posso Muito bem Que maravilha Ô Capelar Faz favor meu querido Faz um registro aí Com o pessoal da Pai Com os teus professores E vem com a galera aí Para poder passar também Porque nós estamos aí Com 25 jogados Nesse segundo tempo Daqui a pouquinho Qual é que é o horário Nós temos aí Preciso meu caro 15 mais 4 15 15 para 5 15 para 5 15 para 5 15 para 5 Tem tempo ainda Tem tempo ainda Da galera Vim aí comparecer É que o Capelar Esqueceu de adiar o relógio Pagar 10 malandro Né cara Só 10zinho A galera da estúdio Também fez a sua colaboração E para ver aí cara Os ídolos né Cara Galera aí Muito bacana esse evento E logicamente Ajudar você meu caro Capelar Pai De uma forma geral Tu tá com quem aí rapaz Eu vou dar o resultado Do jogo Perdendo né Mas eu vou dar o resultado Do jogo do bicho Não Bicho deu 24 tita Vai Vai Associação Atlética Veranópolis 1 São Miguel do Oeste 3 Ah foi São Miguel Ah não foi Não foi o Pradence então Não Ah tá certo Foi o São Miguel do Oeste Que é o intercâmbio né Intercâmbio que a Associação Atlética Veranópolis Ela faz anualmente Inclusive O pessoal de Veranópolis Vai lá a São Miguel Eu tive o prazer Num ano De estar Nesta viagem a Santa Catarina Muito bacana O pessoal O Zanca Que é o professor Que é o coordenador Lá Parceria aí com o Flávio O Barcelos E a galera da Associação Atlética Veranópolis Estar recebendo aí então Nesses últimos dias Se eu não me engano Na quinta-feira Quinta-feira à noite O pessoal chegou e Deve viajar Ou hoje à noite Ou amanhã Amanhã deve o pessoal aí Voltar para Santa Catarina Muito bacana Por falar em Associação Atlética Veranópolis Associação Atlética Veranópolis Disputou a final aí Da Copa Vale Sesc Das Antas Na manhã Neste sabadão E conquistou o título Na categoria sub-15 Bateu a CBF Nas penalidades Um a um A partida aí No tempo normal E nas penalidades Dois a zero Gabi Marini Pegou aí os dois pênaltis Bagido pela CBF Que saiu batendo Os dois atletas da Associação Converteram E a Associação aí Treinada por Flávio Barcelos Conquistou aí Esse título Merecidíssimo Bastante emocionado O nosso parceirão Professor Flávio Barcelos Hoje pela manhã O Nata também Estava lá de auxiliar Nata Freiner Mas logicamente Que só foi campeão Porque o Nata Não estava treinando Brincadeira essa parte Meu caro Bezão Coser Muito bacana ouvir O Eduardo Zagueirão aí Do Veranópolis Zagueiro que foi Teve história aqui Como ele mesmo falou Ele deve tudo ao Veranópolis Está voltando hoje aqui Por agradecimento Acredito que boa parte Entre esses atletas Que estão nesse jogo agora E alguns que logicamente Vão estar depois Tem um carinho especial E se lembram com muita Muita ênfase Deram pra aquela época Pra aquele ano especial De 93 Porque se não fosse Aquele ano Meu caro Bezão De repente nós não estaríamos Vivendo o que o Veranópolis Está vivendo hoje Pois é né cara Bacana Bacana Essa lembrança aí Do pessoal Da organização De trazer os campeões Do Acesso De 93 É cara E que nem ele falou Que nem tu disse mesmo Isso aí foi uma coisa Muito boa Pra cidade Esse acesso Pra Série A Do Gauchão Pro Gauchão Propriamente dito Estamos aí até hoje Esperamos Esse ano também Fazer um Um belo campeonato Pra manter A equipe do Veranópolis Na elite Do futebol gaúcho E quem sabe Beliscar alguma Alguma coisa maior Porque Pelo menos Na minha opinião A equipe que está se formando Parece ser muito boa Mais uma vez Dias de passagem Mais uma vez O Veranópolis Está montando um elenco Que pelo menos Antes da bola rolar Porque acredito Que a gente até comentava Durante a semana De que o elenco campeão De que o elenco de sucesso Ele é formado Não apenas Um mês Dois Três Antes Ou quem sabe Nem na pré-temporada Daquele específico ano É mantido uma base O próprio Grêmio Agora está podendo Ser o exemplo Disso internacional Nos seus anos gloriosos Também Culminando com Quase rebaixado Em alguns anos E aí estão fazendo equipes O próprio Veranópolis Vem mantendo alguns jogadores Já há algum tempo E vem conquistando Resultados interessantes Foi campeão do interior Está lá a placa 2012 E campeão lá do acesso 93 São os dois títulos aí Mor do Veranópolis E quem sabe Quem sabe Pelas informações Que a gente teve Em mais um ano Importante Para o Veranópolis Quem sabe Também conquistar Aquela vaguinha Para a série desse O pessoal se pilhar Ou no mínimo Uma Copa do Brasil Que dá visibilidade Né Milka? Com certeza Nato Eu acho que O Veranópolis Vem mantendo Os jogadores Ano a ano Aí Renova Voltam Enfim Eles fazem Como vai que não joga No segundo semestre Então eles acabam Indo para outros clubes Mas Acabam voltando aí Para jogar o gauchão Isso é importante sim A gente vê pelo Grêmio Também Que manteve uma base Faz contratos aí De dois, três anos Os jogadores já Se conhecem bem Acaba tendo Um entrosanamento melhor O que me chamou atenção Na verdade Nesse jogo agora Dos Campeões do Acesso De noventa e três Contra a família Abac Foi a camisa Da família Abac Que agora me chamou atenção Azul, preto e branca Será que o Tite É a gremista? É a pergunta Que fica Olha Fiquei com essa Com essa sensação aí Mas estávamos falando Do Veranópolis A gente já volta A gente já volta Para falar um pouquinho Sobre isso Que tu chamou atenção Falávamos do Veranópolis E o Tiaguinho está lá Está lá com um daqueles caras Que a gente Acho que é o que melhor Representa o que a gente Comentava aqui agora Que é a continuidade Meu caro Tiaguinho Isso aí Estou com ele O Eduardinho Que já é figura Carimbada no Veranópolis Todo ano ele está aqui E mais uma vez Esse ano Vai participar Do Veranópolis Boa tarde Eduardinho Se preparando Para a próxima temporada Mais uma temporada Onde a gente Vem trabalhando forte Desde o dia 13 de novembro E na estreia contra o Inter A gente possa representar Da melhor maneira possível E como é que está A preparação da equipe O que você está vendo Da equipe Se tem condições De brigar Por algo melhor Nesse gauchão Jogadores novos Apesar de ter jogado aqui Mas Bem vindo Pela primeira vez Então Tem que pegar O mais rápido possível Os trabalhos Que o Julinho passa Para que A gente Consiga manter O Veranópolis Que estamos pegando Acho que É o pessoal De ter esse Alcançar A permanência Do Veranópolis Na Série A A gente vai buscar Alguma erra Vai bater uma bolinha Hoje aqui Ou vai ficar Só assistindo Não, não Já jogamos De manhã Tá bom Uma vez por semana Uma vez por semana Tá bom Já Isso aí Então tá O Eduardinho Falou aqui Tá certo Maravilha O DJ O DJ Nós temos aí Participação Pessoal pode participar Qual é que é Os nossos contatos Facebook O Facebook Lá no nosso vídeo Pode participar Já tem Pessoal por aqui Deixa eu te mostrar Aqui Deixa eu Eu vou lendo Vou ler Faz favor Faça a mão E pra galera O nosso ouvinte Que tá curtindo A nossa transmissão Tá curtindo A partida Tá curtindo O nosso vídeo Lá do gramado E também Nossos bastidores Aqui da cabine Nesse evento Importantíssimo O que que foi Capela É muito legal Porque faz com que A gente Permaneça com essa amizade Que foi tão bonita De um ano tão especial Pra todos O Luciano mora em Porto Alegre Trabalha com o esporte ainda Eu trabalho com o esporte Eu moro em Porto Alegre Tenho um filho Que tá no esporte também E Não podia ser diferente Minha vida inteira Foi voltada pra Pra esse segmento E a gente continua Nessa caminhada Muito obrigado Luciano aqui é a rádio Tudo bom? Tudo bem Você tá gostando Da pra aqui jogando? Na verdade assim É uma satisfação Muito grande A gente Voltar a Veranópolis E participar De um evento Tão grandioso Quanto este A gente tá muito Feliz E satisfeito Com tudo que tá acontecendo No dia de hoje Muito obrigado E aí E aí como tu tá meu amigo? E tu também? Tudo bem Eu tenho a rádio Estúdio O que tu tá fazendo? Tu O repórter Estúdio agora É Que bom Olha pra cá Cama lá em cima Não é só o diretor E aí Como tu tá Seu milho Eu sou teu amigo Estava lembrando de ti E também Como você se jogou aqui? Foi bom Foi bom O resultado não foi O esperado Mas a gente veio rever os amigos Certamente você É bom Obrigado Muito bem Capela Coloca o microfone aí Pra gente ver o cerimonial Aqui do outro lado Aqui ó Aqui onde tá a moça Vai reto aí O Leira tá falando por aí também Por favor Coloca o microfone Alguém se aproxima aí Pra gente entender o que tá acontecendo Pra passar a informação Tiaguinho Tita Por favor Faz essa mão aí Porque senão a gente Não consegue entender aí O ponto máximo O Capela Saiu correndo aí Ele não entendeu Ele não entendeu Acho pra que lado que era Ele não entendeu Que lado que era Por favor Tu vem aí Dá um piquezinho Tiaguinho Faz favor Dá aquele piquezinho Que a gente vai dar no Grenal Só não vai abrir o posterior Rapaz Só não vai Não vai abrir o posterior Tem que estar inteiro Pro Grenal né Iraque ligou de novo Chega aí Porque Vamos ver aí Quem é que tá falando Vamos ver o que tá acontecendo Pra gente poder passar Aqui pros nossos ouvintes O que tá rolando aí Nessa tarde Quem é que tá falando aí Meu caro Tiaguinho Consegue observar Prefeito Faldemar É isso? Isso Por favor Vai na carona aí Meu querido Foi esse pessoal Que tá vestido aqui De branco É Aos quais nós agradecemos Imensamente Até hoje Obrigado aí Obrigado VEC 1993 Valdemar agradecendo aí O pessoal né Que participou da campanha Do Veranópolis Em 93 Segundo motivo É que nós estamos aqui Homenageando Estamos aqui Homenageando Dois grandes Desportistas Da cidade de Veranópolis E que foram também Com essa equipe Os responsáveis Pela ascensão Do Veranópolis Na série A Do campeonato gaúcho Infelizmente Infelizmente Uma grande perda Pra nós Falecidos Então gostaria Gostaria de entregar Pra família Do Inegar Que era dia E pra família Do Iseniro Badalote Uma recordação Um agradecimento De toda a comunidade Veranense Pelo grande trabalho Que realizaram Naquele período Então gostaria De convidar aqui As duas famílias Estamos aqui já Convido a presidente Da APAI A presidente da APAI Pra entregar Pra família Então Valdemar Vai entregar aí Uma homenagem Pras famílias Do Queradi E do Badalote Muito bacana Muito bacana Dois dirigentes Que fizeram história Que marcaram seu nome Tá aí os familiares Recebendo então Esse troféu É um troféu Né Tiaguinho Isso é um troféu Troféuzinho De madeira Com uma Sei lá O que tá escrito Depois tu vê O que tá escrito Mas por enquanto Vai com o Valdemar Faz o favor O irmão do Tite O Ademir Pra fazer Pra fazer a entrega Pra família Do Ingenir Do Badalote Né que a gente sabe Que o Tite Tinha um Tinha um carinho Muito grande Por eles dois Tanto pelo Edegar Quanto pelo Ingenir Ademir Então ali O irmão do Tite Agora vai entregar O prêmio Pra mulher Do Badalote É a mãe Do nosso querido Dé né Isso Também tá por aí O Badas ou não Não achei ainda O cabeludo aí Não tá aí Tá aí rapaz Tá vendo ele daqui Agora né Tá aí É verdade Tá ali o Badalote Tu não tá enxergando Tiaguinho Mas tá tranquilo Seu Capela Enxergar ele Vai lá Capela Perninha Daqui a pouquinho faz Daqui a pouquinho Deixa ele receber Deixa ele receber agora A capela Fica tranquilo aí Mas faz aí Faz aí Tiaguinho Por favor faz aí O meio campo Pra gente ouvir O Valdemar Faz favor meu querido Vai jogar esse troféu Pro capitão do Pro capitão do Carrossel Capitão do Carrossel Pra receber O troféu Pela 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 vitória De hoje Parabéns aí Eduardo Continua jogando Muito ainda Tá bom? Tá bom É o Eduardo Recebendo o troféu Tá recebendo Não vai entregar Na verdade Porque o Veranópolis Acabou perdendo O jogo é 4x0 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 Encerrou 4 meu querido Isso 4x0 4x0 Tava valendo Esse troféuzinho Simbólico Que mais vale a ação Mas tá erguendo O troféu A família Bac O Carrossel Marcado por você Vaguimilca Pela Pela cor da camisa Mas deixa o Tiaguinho Comentar lá Com o Valdemar Estamos dando Uma pequena colaboração Pra pai Pra pai de Veranópolis Muito obrigado Pela Pela presença De todos Então ali Valdemar De Carli Falando por aqui Tá certo Tá certo Prefeito Valdemar De Carli Também foi dirigente Um importante dirigente Também aí do Veranópolis Em anos passados Tem algum registro aí Pra fazer aí debaixo Meu caro Tiaguinho Moraes Vou falar com ele Nosso amigo aqui Que o pai dele Foi homenageado agora De Badalotti Como é que você recebe Essa homenagem Pro teu pai Que fez muito Pelo Veranópolis Boa tarde Categorizada Da estúdio aí Primeiro Transmetindo mais um jogo Importante Importante não O campeonato Não é nada Mas pela homenagem Acho que valeu Tem umas lágrimas Aqui né Porque é meio recente ainda Aí como eu era criança Junto com o pessoal E o pessoal reconhecendo Acho que O pai como o Edgar Também mereceram Muita homenagem Já que foi O maior momento Acho da história Do Vec Subiu pra Série A Num momento difícil Dois anos Apenas de existência E tá aí até então Acho que é mais do que justo Homenagem Infelizmente Eles não tão aí Pra recebê-las Mas o que importa É o carinho Que o pessoal teve aí Estou emocionado Não consigo Desculpa Então tá Badalote vai lá Participar da foto Não saiu Tirei o Badalote Da foto Eletro Link Vamos lá Volnei Trintinália O que que tá acontecendo Aí Capela Volnei Trintinália O sorteio da Claro Ah o sorteio da Claro Verdade Meu querido O sorteio da Claro Volnei Trintinália Tem mais prêmio aí Vamos lá Capela Fala aí Capela Maria Alessense Maria Alessense Ganhou o que Capela O Kit Cinema Kit Cinema Kit Cinema Kit Cinema De repente Eu te levo a ver junto Aí Capela Vai 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 Tranquilo meu querido Vai tranquilo Tiaguinho Tiaguinho Tita Tita Tá onde o Tita Tá por onde cara Tem algum registro por aí Que tem muita galera Lá na boca Do túnel do Veranópolis Tita É Miriam Atolini Uma mochila da Claro TV Miriam Miriam Mochila da Claro TV O Tita tá onde cara Alguém consegue observar Onde é que tá o Tita Vagmir Eu acho que sumiu o rapaz Sumiu Sumiu Literalmente Literalmente sumiu Vladimir Costa Flores Kit Claro TV Vladimir Costa É um caso da TV Muito bem Ou a Claro TV Claro A Claro TV É o Capela acompanhando aí O sorteio né Sorteio do pessoal da Claro Sorteio do pessoal da Claro Mas Tiaguinho Tiaguinho Moraes Tiaguinho Moraes Tita Por favor Capela Capela Faz aí um registro galera Por favor Faz aqui Muita galera Tem muitos atletas Pra gente fazer um registro Porque daqui a pouquinho Vai rolar o jogo Olha aqui Tá complicado a escalação Eu consegui a escalação Com o professor Flávio Mas fica tranquilo Tita A escalação a gente pode passar Até em meio ao jogo Hoje a escalação é absolutamente de menos Tá bom Eu tenho que pegar isso aí também Então procura outro pra mijar Eu não Tchau Não tem mijada Tita Aqui a gente não mija Aqui não é aqui de Sangale Fica tranquilo Aqui a gente tá se ajudando Não tem mijada nenhuma Hoje aqui Simplesmente hoje a escalação de menos O que importa é a gente fazer o registro aí com o pessoal Porque tem muito ex-atleta Então por favor Uma palavrinha aí Cada um se pegar Trinta caras Tá valendo É o que importa hoje Nató Eu tô com o Jorjão aqui Até me fez aparecer na foto O Jorjão que jogou em 93 e 95 Veranópolis né Viu ele me colocou junto na foto aí Jorjão como é que é voltar aqui em Veranópolis Onde você conseguiu acesso Boa tarde Boa tarde Não é um troço legal né cara Por uma causa nobre né Claro que a gente vem É muito legal Cara ser homenageado Mas é mais é mais Por uma casa nobre né Veranópolis é um município que sempre teve né Essas participações importantes Com a sociedade junto ao clube Então é nada mais justo do que a gente retribuir Né Um pouco né Um pouco do que o Veranópolis possuou pra nós Você não tá mais no esporte né A gente tava conversando ali fora Que você está na parte de vendas né Mas você tá sempre de olho no Veranópolis né A gente acompanha né Acompanha o futebol Pessoa que viveu nisso Não tem como se desvincular De uma hora pra outra disso né Eu trabalho de gestor de demanda Que em outras palavras Supervisor de vendas Em Porto Alegre Trabalho em Porto Alegre Faço todo o Rio Grande do Sul Trabalho pra indústria e bebidas Né Antônio que é Graças a Deus Tô muito bem encaminhado A gente tá sempre torcendo Porque pras pessoas né Que a gente tem carinho O Veranópolis é um desses Desses clubes Das pessoas que moram aqui Que a gente Continua sempre incentivando Você que mora lá na capital Como o pessoal da capital Vê o Veranópolis Quando enfrenta a dupla Grenal Como é que eles enxergam A equipe do Veranópolis Primeiro O Veranópolis é uma coisa Bem simples de identificar né O Veranópolis é conhecido Pelo mundo Um dos times mais jovens E nunca ter caído né E o Veranópolis ainda É um dos clubes Que ainda tem Né Que ainda tem o apoio Da comunidade Isso faz Faz diferença No interior Isso falta muito ainda Claro Hoje existe claro A ajuda da federação Mas a comunidade Em si é importante O Veranópolis ainda existe né A comunidade enxerga O clube como dela E isso aí Num jogo local Por exemplo Faz diferença Isso é uma coisa Que não se perde Né De uma hora pra outra Isso aí foi o que o clube Conquistou junto à sociedade Bateu uma bolinha aí E o Jorjão conseguiu fazer um gol Acho que não né Que o time deu de 4 a 0 né Enganei Eu saí 0 a 0 Eu não perdi nada Eu saí empatado Então tá Valeu Até mais E aí foi o Jorjão né Centro-vante do Veranópolis Na década de 90 Nato Que maravilha Legal cara Grande Jorjão Figuraça 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 o Jorjão Fala Deixa eu registrar aqui Eu não tenho todas as participações Mas tenho algumas aqui já No nosso vídeo lá do Facebook Mais de 50 pessoas Acompanhando ao mesmo Ao mesmo tempo Aqui tá bem legal Salete Sasso Vocês são nota 10 Um abraço a todos Dária Scalve Bom goleiro Márcio De Carli Lindo evento Parabéns a todos os envolvidos A pai merece Inclusão é tudo o que eles querem E precisam Boa festa a todos Lúcio Bortoli Muito bom Agradeço a cobertura E oportunidade de participar desse evento Mesmo à distância Abraço a todos Que isso se repita Todos os anos Também Marcos Andrei Meller De São Miguel Do Oeste Santa Catarina Na audiência Nossos garotos Do Bugri Do Oeste Futsal Estão aí no estádio Abraços Pessoal então participando E pode continuar participando Lá no nosso vídeo Sempre que possível A gente vai dar uma atualizada Nas informações Muito bem Legal Legal Meu caro diretor Didi Acompanhando aí a rede social Acompanhando também As nossas câmeras Nessa extraviada esportiva especial Nesse evento Em prova a pai Essa partida festiva Que vai acontecer A bola varro lá Pro jogo principal Daqui a pouquinho Já tivemos aí duas partidas Então São Miguel A garotada lá de Santa Catarina Bateu a associação Atlético Veranópolis O primeiro jogo da tarde No jogo que terminou Aí há pouco Tivemos a família Abaco O carrossel lá De Caxias do Sul Vencendo O Veranópolis Mas não vencendo O Jorjão né Veranópolis campeão Gaúcho aí de 93 Já que o jogo terminou 0x0 Terminou 0x0 Tá certo ele ou não Ele não tomou gol Quando ele saiu Tava 0x0 Ou seja Ele não perdeu Não falou nenhuma besteira Com certeza né Ele saiu bem na foto ainda né Saiu bem Essa figuraça aí Que é o Jorjão cara Fez história com certeza Também aqui No Veranópolis E daqui a pouquinho Rola então A partida O Tita tava passando A escalação Então vamos lá Tita Se tu tem em mãos Já a escalação Por favor Então toca a ficha Eu tenho Eu tenho escalação Combinado Regional Combinado Regional Que é o adversário De quem promoveu Essa partida né Exatamente Os amigos do Cássio E com a manhã limitada né Então manda aí Quem que é o Combinado Regional É o Camisa 1 É o Camisa 1 é Mateus Camisa 1 é Mateus 2 é Guinho 2 Guinho 3 Fininho 3 ele hein Fininho O Mateus não é o Frantiasquedo Filho do Ivalina né Não é o Cavicchiori O Guinho também não é Aquele lá debaixo Tá do X lá O Guinho filho do João da Cruz Também não é Certo 3 Fininho ex-atleta do Veranópolis Exato Muito bem O 5 é o Sandro Que não é o Sutil também É o Sandro Araújo É Sandro Sandro Araújo Grande Sandrão Fica bom Esse é parceiro O 7 é o Santa Rosa 7 Santa Rosa 7 Santa Rosa Aí ó Mais um ex-atleta aí do Veranópolis Santa Rosa 8 Maurício 8 Maurício Barbieri ou não? Não é o filho do baixinho Ah te peguei agora Nem o da Globo Não é Tá certo 8 Maurício 11 é o Kleber Que não é aquele repórter da comunidade não Tá bom Klebão Klebão com a 11 15 Kevin 15 Kevin Esse é atleta da CBF Na verdade agora é atleta do Magno Sorocaba Vai jogar o Largo do Falcão Exato O 16 é o Bruno Souza Bruno Souza Esse sim Renovou o contrato com a CBF Fixa o Bruno Souza 17 Brandão Brandão camisa número 17 Não é o Henrique Cielo acho Não É o Brandão O 19 é o Ferraço Ferraço Rafael Folha e Ferraço deve ser esse rapaz aí Exato O 20 é Gabriel 20 Gabriel Gabriel que não é o filho do Sadia que tá aqui embaixo da cabine Não Não é o Gabi que tá Não é o Gabi aí não Tá certo 21 pra Douglas 21 é Douglas E o 23 é Adrian 22 Adrian deve ser 23 Adrian 23 23 Adrian é o pretinho Eu só não posso dizer que o time que sai jogando que ele não passou isso aí Depois tu vê pela numeração Fica tranquilo Fica tranquilo Quem tá dentro do gramado e quem não tá Tá bom Perfeito Agora vou ver se consigo o time aí dos amigos do Cássio Que tá difícil pra sair de lá Tem duas mil pessoas querendo saber isso aí Eu imagino Tem mais gente no túnel que na arquibancada Pode ter certeza disso O combinado regional deve ser treinado aí pelo Tampa, é isso? Até acredito que sim Não perguntei pra ninguém Quem me trouxe foi o Quem me trouxe foi o Flávio É o Tampinha que vai treinar assim Tá certo Legal, legal Então vários jogadores Meu caro Bezão Cássio O Matheus deve ser o Matheus Espacinho Combinados ao Tampa O nosso fisioterapeuta e Matheus Espacinho Deve ser o goleiro Tem aí o Fininho Rapaz Sandro Joga no Amador O Santos também é professor aí de escolinha Santa Rosa Ex-jogador de Veranópolis Tem os jogadores da CBF Na verdade Como eu falei O Kevin que agora tá no Sorocaba Também tem o Ferraço que joga aí no Amador O Adrian que é o filho do pretinho O Matlezinho, meu querido É, o gurizinho do preto, né? Cara, esse time combinado da região Aí tá repleto de De pessoas importantes aqui da região O Guinho principalmente ali, né? Parando um pouquinho de fazer um pouco de X lá embaixo Subindo pra jogar uma bolinha aqui Tamo aí o Sandro também Velho conhecido do Campeonato Amador aí da cidade Tanto de campo quanto do futsal Fininho, todo mundo conhece, né? Nosso secretário de esportes É o coordenador, né? Coordenador Coordenador de esportes Grande e fino É, isso aí, esse time aí Combinado da região aí Vamos ver o que vai rolar nesse jogo aí Tomara que dê tudo certo aí Lembrando que o principal objetivo é o É o jogo beneficente É a PAI, né? O principal objetivo Deixando um pouco do lado O jogo ali A rivalidade Enfim Vamos lá Tudo pela PAI Tudo pela PAI Esse é o lema, meu caro Bezão Bem lembrado Bem lembrado O visual lá de baixo Tiaguinho Moraes O próprio Capela Que é o nosso reporte da galera Que invadiu o campo aí A pedido do Gilmar da Opozo Como é que tá aí o visual da arquibancada? O pessoal vem chegando Aumentou um pouquinho o público Segue ainda bastante vazio Como é que tá a arquibancada aí, pessoal? Tiaguinho, Capela Tá quase cheia Só um pouquinho A gente tá pegando a escalação aqui Tá certo, Capela? Como é que tá aí, Capela? Tu que é o cara da torcida, rapaz? Tá um pouquinho cheio E tu tá fazendo o que Lá no meio da galera Que o teu lugar é aqui na arquibancada Pra pegar o registro, meu querido Eu posso pedir uma coisa Pra meu diretor? Como é que é? Posso pedir uma coisa Pra meu diretor? Pode pedir, pode pedir Posso entrar com a galera da pai Com o microfone? Ah, com certeza Claro que tu pode Deve Com certeza, Capela Com o microfone é alto Tu tem que entrar Isso aí Com a camisa Tira a camisa E sobre a cabeça Tu vai balançando ela, né? Bezão Esse é o intuito, né? Ah, isso aí É Glória a Deus E sai Sai correndo uma volta olímpica aí, Capela Pra nós Comemorar contigo Olha lá, ele tá correndo Olha lá Ele tá Fala, Tita Quer a escalação dos amigos do Cássio? Por favor, por favor Se tem mãos, manda pra gente Tem que ficar tudo legal Então tá, vou te passar aí Vou te passar na frente do Tiaguinho Vou nessa aí Um é Cássio Não pedido a dizer que é o Cássio Ramos, né? Tá certo Cássio Ramos, um Dois Fabiano Dois Fabiano Lateral do Palmeiras Três Gilmar Três Gilmar Vai pra Zaga o Gilmar, hein? O ano passado, se não tô enganado É, ele jogou de zagueiro, sim E errou um pênalti também Também Quatro alemão Quatro alemão, zagueiro do Havaí Exatamente O cinco é o Cláudio Vink Muito bem Cláudio Vink Na lateral não deu Botaram ele pro meio campo É, foi o Matheus Santana Camisa seis pra lateral Matheus Santana Matheus Santana Que renovou com o Juventura também, né? Sete a Júlio Sete Júlio Jogador da CBF Garoto Júlio é sete Oito Barreto Barreto Jogador aí de Nova Prata Atleta do Criciúma Camisa oito Isso O nove é Natan O nove é Natan Esse aí saiu da onde? Não faço nem ideia Mas vou me informar Tá legal O camisa dez é o doutor Aluir de Oliveira Olha ali, doutor Aluir Camisa número dez Esse aí te colocou a mão, hein, Tita? Esse ali, meu amigo Meteu a mão no teu joelho O osso sobra só pra nossa amiga lá Fazer a sopa Aquela Bobear um pouquinho Ela fica com a panela no lado E sai aquele sopão, né? Tá certo Dez, doutor Aluir Onze é Léo Onze Léo Que não é o Frisão Não é o Frisão Treze, Zé Teles Zé Teles Camisa treze Dezesseis, Bergson Opa, olha ali Bergson, hein? Teu ídolo, meu Dezesseis Dezenove, Rafael Lima Rafael Lima Camisa número dezenove Deve ser o zagueiro da Chape Vinte e dois Marquinhos Xavier Vinte e dois Olha ali Técnico Marquinhos Xavier Técnico aí da CBF Da Seleção Brasileira de Futsal E mais um da CBF O vinte e três O nosso amigo aqui Da nossa terrinha João Sala João Sala Grande o João Que teve na última Vamos ver Quem vai entrar na quadra No campo Melhor no gramado Dá pra ver qual é o time Que sai jogando Tá bom? A princípio é isso aí Perfeito, perfeito Então, perfeito Tá aí então Esse canal Só deixa eu passar aqui Rapidamente Ocácio Ramos Fabiano Gilmar Adalbozo Alemão Cláudio Acompanhando Meu caro Meu caro Vagmiúca Meu caro Vagmiúca Vários Vários atletas aí Vários jogadores conhecidos Ex-atletas Enfim Bacana aí o time Tô pelo Cássio Logicamente Se tivesse um acréscimo De outros que não puderam Comparecer Como os atletas do Grêmio Seria muito mais interessante Mas Projeto aí Um bom espetáculo Hein, meu caro Com certeza, Nato Eu acho que O que vale hoje É a festa É o pessoal vir pro estádio Colaborar Ajudar aí Com o ingresso Com o fim E o jogo Hoje o resultado é de menos A gente sabe que O jogo vai ser festivo Não vai ter aquela Aquelas lesões Aquelas coisas que a gente É acostumado vendo Os jogos pegados aí O importante hoje É ajudar Hoje é um dia de festa Vela iniciativa Do pessoal que organiza O Cássio Ramos Aí também Uma celebridade Aí não só de Veranópolis Mas de Toda a região Aí acredito que é um dos nomes Mais Que mais conquistou Taças Enfim Mais visado aí Parabéns a ele Parabéns aos Outros atletas também Que estão colaborando Com a causa Jogadores da região Juventude Criciúma Enfim Jogando do Sul Santa Catarina Paraná Todo mundo se ajudando Aí eu acho que o que vale É ajudar a Pai E o importante hoje É a festa Muito bem Legal Valeu Valeu aí Meu caro Milcão Falando um pouquinho Sobre a equipe aí Que já tá montada Que já tá formada Aí os atletas Fala Tita Quer que te passe Quem vai apitar Esse jogo Manda É o árbitro É Wagner Flores Wagner Flores Não tô enganado Direto de Pento Gonçalves Exatamente O bandeira um É Felipe Ferreira Felipe Ferreira E segundo E segundo bandeira É Marcos Primão É Primão De quem? Meu Primão Ele não é Vamos perguntar Primão De quem Faz favor Vou pedir pra ele Depois Pede pra ele Deixa eu descobrir Quem é o técnico Do time do Cássio Que ninguém sabe Nem eles não sabem Deve ter o De repente é o Samuel Que é um dos idealizadores Quem sabe Por favor Se tu encontrar o Samuel Tu faz o seu registro Até porque o Samuel Também Deu uma mão aí Grande pro Cássio Pra poder convidar Toda essa galera E também fazer Esse espetáculo Esse evento aí Construir Trazer toda essa galera Entre claro Aqueles que não cuidaram Ele foi o primeiro cara Que eu tentei intimar Quando eu cheguei aqui Mas ele tá numa correria Que nem dei tempo Pra ele ficar perdendo tempo Eu não sei Você por aí A direção da pai Acredito que o presidente Ainda é o Jean Não pode ser Não é? Não Não? Quem é? É a Inês Barato Então Então Capelari Por favor Indica pro Tito aí Quem é Depois pra gente fazer Esse registro E pedir Qual é a Enfim né Toda essa questão Desse jogo Que eu acredito Que ajuda muito A entidade Com certeza Eu vejo lá o pessoal De São Miguel do S Agorizadinho O pessoal aí Que veio fazer o intercâmbio Aqui com a associação No futsal Tão lá pra entrar também Em campo aí Com os atletas Com os Ex-jogadores Ex-jogadores Que tão fazendo parte aí Desse grande evento Festival Capela Tu tá por onde aí Capela? Tô aqui E aí meu querido Faz um registro aí Com alguém Um colega teu Enfim Expectativa Como é que é Da galera Por favor Chegue alguém Faz seu registro Pra nós sentir O clima da galera Da pai Aí meu querido Capela Vamos achar alguém Aqui Mas tu tá na câmera Capela Vai tu tá sendo filmado Tá sendo filmado Que tá pra todo mundo Aí na internet Oi Tudo bom? Vem aqui um pouquinho Na minha frente Que eu tenho a câmera Só um pouquinho Tô ouvindo com ela Não é aqui Nós estamos captando aí tua imagem Vai lá Vai lá Toca a ficha Excelenta Não Ela não enxerga Minha ceguinha tá Tudo bem Tudo bem Não tem problema Mas nós estamos enxergando ela Esse é a fichinha de azeite Papai Tu achando o que? É o dono da Alô? Não Pode falar Tudo bem Não Como tá a festa da pai aí? Tá boa Tá gostando? Tô gostando Que bom Mas estamos Sultamos bem né? É Então tá obrigado Vai contigo nada Beleza Beleza Acapela Tá fazendo o registro aí com a Claudette Então que legal cara Aparecendo aí no vídeo É a transmissão aí via Facebook This is the Breakaway Live Trial Version The best sounding low latency audio processor in the world period Incoming transmission We hope you're enjoying the demo For more information visit playsonedwards.com Playsonedwards.com Pra vida inteira Até que o Google Falim vai tá lá disponível Então vai ficar por bastante tempo Matou Fala Tita Ah descobri o técnico do time dos amigos do Cássio Ah É Ayrton Fagundes Ele é técnico do sub-17 do Grêmio Ayrton Fagundes Isso Técnico do sub-17 do Grêmio Tá certo Os três atletas aí Os três nomes aí Que a gente ficou em dúvida aqui Natan, Léo e Zé Teles Tem informação? Já buscaram aí da onde são esses Ainda não Mas eu vou procurar já Quem é que tu quer? Natan? Natan, o Léo e o Zé Teles Tá bom Vou chegar aí O Teles Que ele é que faz X lá Trabalha na prefeitura Pode ser Pode ser E o X é bom né Tiaguinho Tu comeu já rapaz? E final né? Como? Na final do Na semifinal da Libertadores Antes do jogo do Grêmio A gente até comeu o X do Teles Ah é do Teles? Isso Mas que bárbaro Vai rolar boleto também aí pro Teles Abraço Abraço aí pro Teles Que hoje vai jogar né? Deu aquele time aí na prefeitura Aí é Marquinhos Xavier Meu cara É Marquinhos Xavier É Marquinhos Xavier Aí o O técnico Da CBF também Da seleção Brasil de futsal Que segundo Segundo informações Do pessoal que compareceu Inclusive no nosso programa Ainda não viram ele Com a bola no pé Vamos ver hoje hein E olha Hoje não dá pra fazer muito feio não Hein Bezão É hoje ele tem que fazer bonito né? Vamos ver Se o Marquinhos ele Consegue jogar um bom futebol aí Tanto quanto ele treina né? Vamos ver ali qual que vai ser Essa apresentação do Marquinhos aí Hoje que Vai fazer uma Um belo jogo aí pra Comemorar essa Festividade Tá certo O combinado regional já tá aí Já tá no gramado aí meu caro Tiaguinho Já tá no gramado Tá no gramado e o combinado regional Faz favor Registro aí Porque lá do trolo também já tem movimentação Já vejo o Cássio Ramos Vai lá Vou falar com o nosso amigo Fininho Fininho Eu participo Do jogo ofertivo aqui Pra ajudar Pai Boa tarde Boa tarde O jogo né Eu de novo falando aqui Já devem estar enjoado Mas é Eu sinceramente É um momento de festa Mas é pouca gente Hoje O pessoal tinha que valorizar Um pouquinho mais Mas independente disso Eu espero que quem vem O pessoal que veio de fora aí Grandes nomes também Que estão aí hoje Possa aproveitar esse momento E que a gente consiga arrecadar aí Alguns valores também pra Pai Que com certeza vai ajudar Então aí o Fininho falando por aqui Ressaltando do pouco público né Legal, legal, legal Meu caro Tiaguinho Tem movimentação do outro lado aí também O pessoal já tá na boca do túnel ou não? Tá Todo mundo aqui do time do Cássio Tá aqui na boca do túnel Tem mais ou menos umas oitocentas e oitenta e seis pessoas Com certeza Com certeza Aqui ó Eu posso fazer o seguinte O Zé Teles É o pai do Teles aquele Do X? É, do X Tá O Léo O Léo é primo do Cássio Certo E esse é Natan Não é Natan É Atan Eu chamo de Imperador Vou ter que ver Não dá aquele ver Que os caras não souberam me dizer Bom, então vamos pro Imperador então Certo? Com certeza Vai com o Imperador Os caras disseram O Bergson disse Que pra chamar ele de Imperador Que é o que ele mais gosta Tá legal Então é Imperador, cara Imperador Não é o Adriano Não é o Adriano Mas é o Imperador Mas é o Atan É o Atan Vamos pro Imperador Pra não se complicar A camisa número nove É o Imperador Tá bom, meu querido ouvinte Muito bem Estamos aí com Cinco e vinte Cinco e vinte E dessa tarde já vai Rolar a pelota Aqui no Davi Farina O que foi, Capela? Ficou comigo aqui Tu sabe quem? Quem? O senhor vai te dar um voltado Ô, Capelares Saudade de você, homem Cidade de repórter aí Que legal Na torcida, né? Na torcida Na torcida O que tu lança de jogo Da Pai, Gilmar Da Boca Tu foi técnico Do Caxias Do Chapecoense E agora é outro time Ah, tô muito feliz De estar aqui em Veranópolis De te ver Ver os amigos da Pai De voltar em Veranópolis Lembrar dos tempos bons Que nós tivemos no Veranópolis Mas o teu pai O Tite Tá na Na Gústia Tá te ouvindo Manda um abraço O meu pai Tá no paraí Não O Tite O meu pai O Tite O Tite O Tite Abraço, Tite Grande abraço, Tite Eu sei que ele tá acompanhando Ele não tá De corpo aqui Hoje Presente Mas tá de alma Com certeza Ele gostaria de estar aqui Obrigado Vai contigo Beleza Beleza Tá aí, cara O Capela colocou O Tite Como o pai do Alpozo Milka Que bacana, cara O que foi, Tite? É o seguinte, ó Esse Atan Ele tá acertando com o Lajadense Ele é de Porto Alegre Mas ele não tem time nenhum No momento Tá acertando com o Lajadense Pra jogar o campeonato Ah, bom Tá aí as informações O Imperador O Imperador O Atan Imperador Então É, se eu me lembro É, a Atan, não sei o que Lá tem mais um monte de nomes Mas eu vou deixar assim Se eu me lembro aqui Aproveitar que chegou o doutor Aluíra Aqui O doutor Aluíra Camisa 10, hein, Tita É, o camisa 10 Aluíra Claro, tem que ser o camisa 10 Ele é o melhor da arte Entendeu? Pelo menos Joelho e coisa assim Doutor Tá tudo na mão do doutor Aluíra Doutor Aluíra Prazer tê-lo aqui em Veranópolis Mais uma vez aqui Nessa justa causa Que é a APAI É, exatamente O treinador jogou a responsabilidade Do resultado em cima de mim, né Em cima do camisa 10, né Então vamos ter que se virar, né doutor? Vamos ter que se virar E as pernas vão aguentar assim? Acho que não Não, acho que não Acho que não Você que trata tanta perna Consegue tratar as suas por aqui? Não, por uns 10, uns 15 minutinhos Tá bom Depois a gente já fez a nossa parte Que eu acho que o grande objetivo É essa confraternização Encontro com nossos amigos de sempre E amigos de sempre E a causa principal É angariar fundos, né Pra esse pessoal ali Que necessita tanto Que não precisa só nesse momento, né Isso aí necessita o ano todo Acho que nós temos que Que cada um Dá uma pensadinha aí E tentar ajudar durante o ano Esse pessoal Que é uma entidade Que precisa tanto Valeu, obrigado doutor Aluíra E parabéns por estar presente Obrigado e um abraço Esse doutor Aluíra O camisa 10 Do time dos amigos do Cássio Tá legal Doutor Aluíra Cara é de Caxias, né Tita? Doutor Aluíra de Oliveira O cara O homem do Ele é Traumatologista É de Caxias do Sul É de Caxias do Sul É médico do Caxias, inclusive Inclusive E ele foi médico Da seleção brasileira também É o cara que queria Bater o D'Alessandro também Exatamente Ele disse que vai pegar ele ainda Vai pegar o D'Alessandro ainda Eu não conheço muito Mas eu já sou muito fã dele São poucos aqueles Que não gostariam De repente brigar com o D'Alessandro Num jogo de futebol, né A gente sabe da qualidade Do argentino Mas realmente Que cena que foi na final, né Não, não, não Semi Semifinal 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 do Campeonato Gaúcho O Internacional avançou Depois perdeu Para o Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho de 2017 E vem aí, hein Vem aí o Gaúcho de 2018 Meu camarda Vem aí o Gaúcho de 2018 É mais um É o Novo Eletão E você, é claro Vai acompanhar aqui, cara Com a galera da estúdio A extraviada esportiva O que foi, Capela? Tá entrando o Capela Tem trilho aí, Didio Tem trilho ou não tem, Didio? Isso é épico, rapaz Não, não tem Não tem Não tem Trilha, mas tá lá Tá em vídeo Tá em vídeo E nós vamos ficar de pé também aqui Eu vou subir aqui Tá entrando o Capela Grande Capela, cara Com o microfone e a camisa estúdio Com a faixa da Pai Apaixonados por futebol, pessoal É a galera da Pai Entrando em campo Atletas Ex-atletas É uma festa bacana, cara Bacana nessa tarde de sabadão Tarde de sol Tempo colaborou Muito bacana, cara E a gente aqui com a estúdio Transmitindo Todas as emoções aí pra você Neste sabadão Agora sim, vamos sentar Porque senão a câmera também Não vai mais pegar nós E aí vai ficar meio fora De foco Vamos lá Tiaguinho, Tito, registro aí Então, antes da bola rolar E depois é tudo conosco Aqui, né, meus queridos Vamos lá Capela, por favor Faz aí também o registro Pega aí a galera Que aí fica bonito Vamos lá, Capela Vai, meu querido Vai Fala aí Fala aí Chega aí, Capela Vamos lá, Tiaguinho Por favor Chega aí Dá um piquezinho, homem Pega aí a galera Pega aí a galera Vamos lá Que é reportagem agora Agora antes da bola rolar É reportagem Depois é tudo com nós Mas agora é reportagem Capela não vai Eu vou daqui Vai lá, Tito Toca a ficha Samuel Samuel, você que é um dos Idealizadores dessa festa Dessa confraternização Em prol da Pai Você que vem matalhando Isso há muito tempo atrás A gente conhece A gente vem acompanhando isso O que você pode dizer Dessa organização Muito trabalho Mas esse trabalho Está tendo retorno, Samuel Olha, primeiro Um abração, Tito Fazia um tempo Que a gente não se via mais Depois do bar Nunca mais, né É a lembrança do bar Ali no Bar do Tita Do Tita E com o pessoal do Medianela Todo E aí é uma satisfação Estar falando com Com vocês aí E eu tenho dito, né Que a imprensa A comissão organizadora Fez a parte dela Eu acho que a sociedade Tem que saber Ver se tem que fazer ou não Então a nossa parte Nós fizemos Temos que agradecer bastante O prefeito Valdemar Que o evento veio aqui Porque ele nos apoiou Para fazer esse evento aí E eu acho que O pessoal mais importante É os jogadores Que vêm aí Estão deixando as famílias Para vir De repente Está viajando O Fabiano ontem Estava em Dubai Aí veio Não veio ontem De lá faz três dias Para vir para o jogo Porque tinha assumido Um compromisso Então são vários O Cássio O próprio Tite O doutor Aluíro O de Mar da Poço E todo esse pessoal Tudo que está aí Então a gente fica Meio assim Porque o público Não é aquele público Que Deixou a desejar Deixou Não adianta Nós tampar só Com a peneira Mas eu acho Que a sociedade Tem que saber O que é bom Para a PAI Ou não Eu acho que a PAI Depende muito E eu tenho dito Que os caras Também falam muito Em cobrar Quando o governo Não dá Nós não temos Que ir atrás do governo Nós temos que fazer A nossa parte E cada um fazendo A parte dele As coisas As coisas voltam Para o lugar Mas eu tenho que agradecer De novo O prefeito Valdemar Que nos apoiou No evento E a comunidade Que tem que saber O que tem que fazer Ou não Obrigado Samuel E olha aqui Muito obrigado Por você fazer Essa parte Que pode ter certeza Se dependesse Da Rádio Estúdio E do Samuel Tenho certeza Que esse estádio Aqui não tinha lugar Para ninguém aqui dentro Eu te falo Que a Estúdio Fez a parte dela A Rádio Comunidade Que nos deu um espaço Tremendo Aí a gente levou O pessoal aí E até ontem Acho que é o narrador Que deve estar aí Que eu não me lembro O nome dele Convidou para nós ir lá Mas as coisas Estavam ocorrindo Tinha o pessoal chegando Ontem Peço desculpa De não ter ido lá Mas eu acho Que a imprensa Fez Sem a imprensa A gente não faz nada E obrigado Obrigado pela oportunidade De estar falando contigo Tito E meus parabéns Que tu está ainda Na ativa Na tua área Nós vamos nessa Vamos nessa Fomos juntos E vamos longe Vamos fazer outras Outras comemorações Outras coisas Para colaborar com essa Pai Muito mais anos E você vai estar presente E a Estúdio vai estar Contigo também Temos juntos É nóis Valeu Esse é o Samuel Um dos idealizadores Desta brincadeira Tô aqui com ele O Alemão Jogador do Havaí Alemão Como é que é participar Aqui em Vianópolis Desta festa Para pai Boa tarde Boa tarde Primeiramente É muito gratificante Você receber um convite De vir aqui Para fazer esse jogo Beneficiente Ao da paz Sabemos que tem Muitas pessoas Com necessidade Então A gente se sente Lido Tendo presença aqui E olha Todo mundo Que pode Vire aqui Dar seu apoio Que vai ser importante Esse jogo Você que jogou O Campeonato Brasileiro Pelo Havaí Vai continuar no Havaí Ou vai trocar de clube Como é que vai ser Esse ano de 2019 Eu tenho contrato Com o Havaí ainda Não procurei Conversei Não procurei Conversar nada Com o meu empresário Nem com o clube Após o termo do campeonato Esperando passar Essa semana Está tendo eleição Hoje no Havaí Então Semana que vem Dá para começar A conversar Mas hoje Eu posso falar Que sou jogador No Havaí sim Então está aqui O alemão Falando Na estúdio Muito bem Beleza Chega aí galera Enquanto o pessoal Está aí Por favor Vai lá Tita Faz aí mais um registro Porque quando a bola Rolar a gente aí Toca daqui né Faz aquele famoso jogo Transmitem as emoções Vai trazendo todas as informações Mas até a bola não rolar A reportagem aí Comanda a nossa extraviada Aí nessa tarde Já são aí cinco e meia Praticamente né Estamos aí com um pouquinho De atraso Mas vamos lá Isso aqui Estou aqui com a camisa Matheus Santana Matheus Boa tarde Bom vê-lo de volta Esse gramado aqui Você que é um gurisão Aqui da casa né Matheus E bom ver você aqui Nessa justa homenagem Aí Essa colaboração Para a pai E como é que está A tua vida No juventude Boa tarde a todos Fiquei feliz aqui De poder receber o convite Aqui O Samuel me fez Nessa próxima Solidariedade da pai É uma coisa Que a gente tem Que está sempre fazendo Que é o bem né Que a gente Torna um ser humano melhor E eu vim aqui Estava por casa aqui Vim aqui prestigiar Esse grande evento E falando Na minha vida um pouco Pessoal E profissional Fiquei Foi um bom ano Para mim cara Um dos meus Melhor ano Posso afirmar Na minha carreira Tive Veranópolis Feito Fiz um bom gauchão Foi o clube Que me abriu as portas Aqui Tenho um carinho enorme né Por eu sair daqui também E foi o clube também Que me projetou Para mim chegar A um nível De campeonato nacional Que foi no Juventude A Série B Pude atuar em alguns jogos ali E agora vou dar A sequência na minha carreira Vestindo a camisa de juventude No próximo ano Vai trabalhar no juventude Esse próximo ano então Sim Valeu então Matheus parabéns Por estar aí Por estar aqui E você sabe Que sempre se abenço Aqui no estúdio Com a galera aqui De Veranópolis Ok muito obrigado Valeu Esse é o camisa seis Matheus Santana Renatinho Muito bem Eu vejo o pessoal aí No meio do círculo Do gramado aí E tal E tem locução Como é que é a apresentação O que que tá rolando aí Que eu sinceramente Eu não consegui perceber Tiaguinho ou Tito E tem a informação aí Eles vão pousar pra foto Eles vão fazer uma foto Oficial do evento aqui E daí eles estão reunindo O pessoal pra tirar foto Tá certo Tá certo Mas enquanto isso Vai lá Tiaguinho Pode chegar aí mais galera Pode chegar Tem o pessoal da CBF Tem o técnico da seleção Brasileiro de futsal Enfim Tem ex-atletas Tem muita gente bacana aí Enquanto não inicia a brincadeira Tem mais um atleta aqui Ex-Veranópolis Santa Rosa Boa tarde Como é que é participar Desse jogo festivo aqui em Veranópolis Voltando a essa cidade Ah Importante Amigos aí E fazer um bom jogo né Um jogo festivo aí Pra o pessoal olhar E ver companheiro Que a gente tem tempo Não vir Beleza Isso aí Então Santa Rosa Agora vai pra foto Vai pra foto Vai pra foto E hoje a galera Não sai na foto né Hoje a foto é deles Cara É deles que vão fazer Vão fazer essa partida Do pessoal aí Que tá Vindo aí de forma Voluntária E de uma forma Muito bacana Pra em prol Matou Diga Tita Vai lá Agora tô aqui com o cara Marquinhos Xavier Marquinhos Boa tarde Um prazer tê-lo aqui Antônio da Bifarina Aqui em Veranópolis Por uma causa Que é essa causa Que é justa Pro pessoal da Pai Mas é muito bom saber Que você tá aqui Você que tá à frente Do futsal aí Há muito tempo E é o esperto da arte Boa tarde Boa tarde Prazer é meu Estamos aqui por uma causa Muito nobre Muito justa né Que bom que a gente conseguiu Conciliar o nosso calendário Também pra poder atender O convite E rever alguns amigos Rever alguns atletas Profissionais Que ainda estão aí Em alta performance O caso Cássio Alguns treinadores Enfim Sempre é importante A gente poder Prestigiar um evento Como esse E como é que tá O futsal lá Na luta Jornada dupla Em 2018 Devo conciliar ainda A função de técnico Na CBF Em Carlos Barbosa E também a seleção brasileira Então a missão vai ser Dupla E uma jornada Bastante desgastante Espero que Tenha competência Pra poder administrar bem A seleção brasileira É um desafio Marquinhos? É um grande desafio Um desafio Dos maiores da minha carreira Ainda mais Tendo que dividir Essa responsabilidade Com um clube Também que tem um projeto Bem grande Marquinhos pode ter certeza De uma coisa Obrigado por estar aqui E vou dizer sucesso Pra você O Brasil inteiro E a Rádio Estúdio Porque não Tá torcendo pra você Na CBF E com certeza Na seleção brasileira Que bom Fico muito feliz Agradeço pra vocês aí Um grande trabalho E espero que eu possa Retribuir esse carinho De todos Valeu Esse é o técnico Da CBF E da seleção brasileira Marquinhos Xavier Renatinho Com isso Tô me retirando do gramado Que eu não quero levar mijada hoje Tá certo Capela vai lá Que tu tá aí Com um cara Especialíssimo Entrajado E de tricolor Tá facendo esse homem Mica Vai Capela Tem um cara que eu tenho que comprar aqui Boa tarde Fala Capela Boa tarde Pessoal da Estúdio Aê Milka Beleza Daê Dilson Tô me persigiando aí Esse evento aí Beleza Eu tô achando essa A vitória na cama Lá Vai pra cama lá E Essa vitória aí Não O jogo da paz Como é que estão vocês Cara Olha quem eu encontrei aqui É sim Campeão Que maravilha Que maravilha Que maravilha Nós vamos Um monte de acionado Ah Primeiro tem que passar Pelo Pachuca Aquela faixa Da bandeira Da placa Minuto silêncio O índio tá morto O índio tá morto O índio tá morto Bezão Lamento Mas o índio tá morto Sai fora Legal Valeu Valeu Grande Dilson Foi integrante No nosso Estúdio Esportes Momentaneamente Deu aquele time Nas aparições Lá no Estúdio Esportes Mas é sempre Um cara bem vindo Sempre um parceiraço Nosso E grande Dilson Também tá prestigiando Esse evento Essa grande partida festiva Nesse sabadão Aqui no Davi Farina Muito bem Vamos lá Cássio Ramos É o goleiro Lá na zaga Tem Gilmar Da Opose Alemão Lateral direito É o Fabiano Na esquerda O Matheus Santana Temos aí No meio campo Me ajuda aí Tita Por favor Nós temos o Claudio Vink Claudio Vink Cinco Também tem aí o Júlio Camisa número sete O dezenove Dezenove Rafael Lima é garoto Não é aquele que a gente Tava pensando o zagueiro Tá Rafael Lima é o O garoto Camisa número dezenove Também temos O doutor Doutor Aluir E os outros dois da frente O pessoal aí me ajuda Camisa número oito Eu vejo por ali O Barreto Barreto número oito Tá por ali O outro rapaz Tá lá conversando Com a arbitragem Bergson Bergson Camisa dezesseis É isso aí O atacante Bergson Dezesseis Essa equipe aí Do Cássio Ramos Que tá lá no gol O Cássio Ramos O grande idealizador O grande mentor Na verdade Né Desse jogo festivo Aí em Prauapai Por mais um ano Digas de passagem Não é inédito Isso não E com certeza Vai acontecer aí Todos os anos Pelo menos assim A gente espera Do outro lado Nós temos aí O combinado regional Combinado regional Que tem lá o Goleiro Matheus Cavicchioli Goleiro aí do Juventude Com grande passagem Aqui por Veranópolis Boas lembranças Tá lá Conversando com a arbitragem É o goleiro Nós temos Lá na lateral direita O Guinho Camisa número dois Deixou ele fazer X E veio aí jogar a bolinha Hoje Nós temos o Fininho E o Sandro Nazago O lateral esquerdo Aqui é o Gabriel Não, na verdade é o Japa Né Vamos aí pro Japa Que é conhecido aqui na cidade Como Japa Camisa número vinte Nato Diga Me dá uma chance aqui Chegando aqui Uma personalidade aqui Tino Marcos Tino Prazer Rádio Estúdio Veranópolis Prazer tendo aqui Uma personalidade Que nem você aqui Não é tão fácil De encontrar Numa causa justa Que é a APAI Então Tino Marcos Boa tarde Bom tê-lo aqui em Veranópolis Muito boa tarde Um abraço a todos A rádio Ouvindo a Rádio Estúdio Muito feliz Muito contente mesmo De estar aqui Não é demagogia Desde que a gente chegou Impressionante a amabilidade O carinho das pessoas Com a gente É uma cidade muito civilizada Muito limpa Muito organizada Eu gostei muito Da experiência aqui Não só do contato Com as pessoas em geral Mas com as pessoas Do núcleo Assim do Cássio Os amigos Os parentes O Neiri Que era o treinador dele No Planalto Enfim Foi realmente Vamos daqui Com uma sensação Eu sinto que a gente Que a gente fez um trabalho Muito legal Levamos histórias Muito boas E Veranópolis Vai brilhar No Jornal Nacional A gente vai tentar Pelo menos fazer de tudo Para que esteja bem bonita A reportagem Com o Cássio E também aproveitamos aqui Para fazer Uma parte da reportagem Que a gente está fazendo Também com o Tite Que por uma coincidência Muito legal O Tite Se consolidou aqui Quer dizer Saiu daqui Para o mercado Do futebol Aqui nasceu também O jogador dele Da seleção brasileira É muito interessante Essa conexão De Veranópolis Com o Tite E com o Cássio E também isso Nos trouxe aqui E foi muito rico Para a gente Muito obrigado E um prazer Falei aqui Obrigado a vocês Um grande abraço a todos Valeu Valeu Esse grande Tino Marcos Vai daí Renatinho Que maravilha Cara Tino Marcos Nós vamos ter que fazer Um registro em Tita Depois aí Porque esse é fera Esse é fera Grande Tino Marcos Muito bem A bola já está rolando Já está rolando Não tem o gongo também Mas ela está rolando O primeiro minuto de partida Já jogado E já teve aí Uma chance claríssima Meu caro Tiaguinho Moraes E foi o Júlio né Enfiado aí do Bergson Para o Júlio Ele invadiu a área E na frente Para o Matheus Cavicchioli Acabou chutando em cima Do goleirão do Juventude Perdeu já a primeira chance Da partida Tiaguinho É verdade Lá pela direita O Júlio recebeu Em velocidade Tentou o chute Mas o goleirão Matheus estava bem no lance Fazer a defesa Fez a primeira defesa Do jogo Tá certo Lá vem o Douglas Camisa número 21 Pelo combinado regional Tentava o cruzamento O Matheus Santana Fechou a porta para ele Solta curto aí para o jogador Barreto Barreto devolve para o Matheus Santana Matheus Santana para o Barreto É a equipe do Cássio Ramos Ele vai apresentando aí Os nomes para você Para a gente poder se enterar Quem são os 11 atletas aí Que iniciaram a partida Diferentemente do ano passado Tito A gente não tem aí Cerca de 25 jogadores Cada time né Acho que isso daqui a pouco Também facilita para todo mundo Porque o ano passado Que eu me lembro Aí nós tínhamos Diversos atletas Eram praticamente dois times Para cada lado Tô enganado ou não Tita? Aqui ó Eu tenho em torno de 23 jogadores Entendeu? 22 a 23 jogadores No total né No total Certo No total Certo Mas faltou passar para ti Um dos amigos do Cássio De camisa branca Aí o 21 Cristiano É irmão do Fabiano Camisa? 21 Cristiano Tá legal Camisa número 21 Então é o Cristiano Cristiano que tá lá no banco de reservas Então Tá legal Tá aqui o João Sala Fica tranquilo meu caro Meu caro Lá vem o Kevin Pro equipe do Combinado Regional Ele abre aqui na esquerda Com o Japa Japa camisa número 20 Domina Joga curto aí com o Ferraço Ferraço devolve pro Japa O Júlio acaba fazendo o corte Arremesso lateral Aqui pelo lado esquerdo É no centro do gramado É o Japa Quem vai fazer a cobrança Para o Combinado Regional 0x0 Amigos de Cássio Ramos Doutor Aluir Contra o Combinado Regional Treinado aí pelo Tampa Tá lá o Tampa ainda Calçãozinho de brinde Regatinha Vai também dar uma bronzeadinha Aí né Meu caro Tiaguinho Moraes Passou o protetor do Tampa Ou não será? Mas não sei Ele tá vermelho É um pimentão rapaz É Mas tá aqui com a mão na cintura aí E hoje ele não tá gritando Milagre Por enquanto Por enquanto Daqui a pouco ele começa o griteiro Deixa o filhinho entregar Passou que ele quase entregou No primeiro lance Que tu vai ver se ele não vai começar a gritar Mas lá vem aí a equipe do Cássio Ramos Com o Barreto Tentava a jogada Corta o jogador Douglas É lá pela ponta direita Já é a segunda estocada do rapazinho Ele joga curto aí Com o jogador Brandão Brandão domina Recua a bola Pouco mais atrás Não sei quem ganha o cara Porque eu não consigo Ver o número daqui O Bruno Souza agora Perdeu a bola Perdeu a bola E o Bruno Souza E depois dá uma chegada Arbitragem A perda disse Segue lá pelota Inverte a bola O Sandro Araújo Pro jogador Japa Aqui na esquerda O Japa solta curto Pro Ferraço Ferraço domina É uma enceradeira Acaba jogando a bola Pro Bruno Souza Bruno Souza Abre aqui na esquerda Com o Japa Lá vem o Japa No campo de ataque Sofre a marcação aí Do Júlio Japa Para na frente dele Vou que não vou Passa o Ferraço Não prefiro tocar pro Ferraço Jogou a bola no meio Pro jogador Que é o Douglas O Douglas abriu lá pela direita Pro Guinho É o Guinho Vai vir levantamento pra área Acaba a bola explodindo Em cima do Matheus Santana Mas volta pro Guinho É lá pela direita O combinado regional no ataque Segue pressionando Bruno Souza Joga curto aí com o Douglas Douglas atrás aí pro Guinho Guinho tentava a finta Corta o Rafael Lima Rafael Lima corta Mas o Bruno Souza Acaba recuperando a bola Jogadores aí da CBF É meu caro Bezão Coser Que eu acho que É inédito né Pra gente que acompanha Alguns jogos lá em Carlos Arbosa Em especial Poder ver o pessoal aqui no campo Bruno Souza e Kevin De um lado E do outro nós temos aí O João Sala e o Júlio Mas o João Sala Tá lá no banco de reservas O Júlio é quem Saiu jogando Dos 4-3 Meu caro Bezão Pois é É interessante ver o pessoal Que costuma normalmente Jogar nas quadras Jogar um pouco No campo Que todo mundo sabe Que o esporte É bem diferente As dimensões Enfim Tudo é diferente No futebol Do futebol E vamos ver como é que eles vão Vão se apresentar ali Uma coisa bem interessante Pra gente Matou Muito bem Fala Tita Seguinte ó Se fica no bico aí Que o Tino Marcos Tá gravando aí Com o pessoal aí Da RBS aí Mas ele disse que no QDL Dá uma subida Vai chegar na cabine 7 Tá certo Legal Legal Guardamos aí então ele Tino Marcos Que maravilha Grande personagem Esse é fera Meu caro Milcão Tino Marcos Olha Jornalista Mor Eu diria Com certeza Uma celebridade em Veranópolis É verdade E elogios Ele elogiando a cidade É muito bacana também Sem dúvida Tá legal Lá vem o Kevin É o Kevin O Kevin sofreu na marcação do Júlio É os amigos Que na verdade São amigos Mas agora trocaram Trocaram não O Kevin é quem trocou de time Vai ser aí Rival do Júlio Pra 2018 O Kevin vai jogar na equipe do Falcão No Magnus Sorocaba Tá aí a bola recuada pro Fininho O Fininho joga mais Atrasinho com o goleiro O Matheus Cavicchioli Que é o capitão aí Desse combinado regional Cavicchioli devolve a bola pro Fininho Fininho hoje na zaga Fininho hoje na zaga Meu camarada O que que dá pra esperar Do Fininho na zaga Hoje Bezão É não sei não O que que vamos esperar Do Fininho aí na zaga A gente é acostumado Ver ele na lateral direita Vestido aí Como coordenador Vamos ver o que que vai dar Na zaga aí Já quase entregou a paçoca Aí vamos ver O que que vai dar certo aí Tá certo Duas inversões de bola Rapaz E o Tampinha já deu Primeiro berro aí O que que ele falou o que? Ah pro Fininho Não entregar a paçoca Tá acostumado É Meu querido Mas foi ele que botou o Fininho na zaga Tá certo Lá vem o Rafael Lima Pra equipe do Cássio Ramos Recou a bola aqui pro Alemão do Havaí O Alemão solta aí pro Barreto O Barreto inverte a bola aqui na direita Com o jogador que é Fabiano Fabiano ex-chapecoense Ex-cruzeiro Atual jogador aí do Palmeiras Lá vem o Fabiano Solta curto aí pro Barreto Jogador do Criciúma Barreto abre aqui na direita Pro Júlio O Júlio joga com o Bergson O Bergson me pareceu Um rapaz mais franzino né Parece que criou um pouco de De estrutura Pelo que a gente acompanhou nele No Grêmio Especialmente na equipe do Juventude Também se não me engano Teve duas temporadas no Náutico Parece que criou um pouquinho De corpo esse rapaz aí Parece que na TV Os caras são mais Mais miudinho né Agora o cara vê pessoalmente aí Tá Deu uma crescidinha parece Mas eu me lembro dele aqui cara Eu me lembro dele aqui Sinceramente Me lembro do Bergson aqui Atuando pela equipe do Juventude Se eu não estou Extremamente enganado Olha o doutor Aluí Já deu um toquezinho aí De prima pro Rafael Lima Rafael Lima abriu na esquerda Pro Matheus Santana Vai vir bola pra ele A Matheus Santana Levantou A bola passou por todo mundo O Claudio Vick bateu Sobrou pro Bergson No meio da área O Bergson Acabou fechando a porta Pra ele Dois jogadores Ele tem que recobular Pro Fabiano Fabiano bateu O Matheus Cavicchioli Cai no canto esquerdo E faz boa defesa Tiaguinho É agora No ataque aí Os amigos do Cássio E aí o chute pro gol A defesa do Matheus Bola no gramado E olha a reposição do Matheus Já virou contra-ataque cara Pro combinado regional No pé do cidadão Lá na ponta direita Vaga em Milca Me lembrava Jean Frata nos bons tempos Jean Frata Nossa freguesão Nos granais da estúdio Aí semana que vem Vamos ter mais um enfrentamento Aí daqui uns dez Quinze dias aí Jean vai te preparando aí Tá curtindo Abraço aí pro Jean Frata Tá curtindo aí A nossa extraviada Quarenta e cinco cada lado Por favor Busca essa aí Informação aí Se realmente temos O tempo preciso Ou se vai ser o tempo menor Porque pelo menos Nos jogos anteriores É claro Também pelo calor Já que o jogo foi mais cedo Eu ouvi falar Em torno de quarenta Em torno de quarenta Tá certo Tá valendo Em torno de quarenta Tá valendo Quarenta minutinhos aí Pra cada lado Pra essa galera Lá vem a equipe Do Combinado Regional A bola jogada aí Com o Kevin Kevin tentou Nas costas do Alemão O Alemão parece que Acabou tirando a bola Aí com o braço Mas acho que foi No ombro ou no peito E o Barreto abre Aqui na direita A bola pro Fabiano O Fabiano joga aí Com o Claudio Vink Claudio Vink Hoje jogando na volância Aí nesse jogo festivo Ele abriu lá em esquerda Pro Matheus Santana Matheus Santana ultrapassa Aí o centro do gramado Sofre a marcação do Guinho Deu pro Rafael Lima O Rafael Lima tentou Balaquear a bola Acabou sendo recuperada Pelo Bruno Sousa O Bruno Sousa já fez Um cinco desarme Nesses primeiros nove minutos De partida aí Se o Bruno Sousa For jogar futebol do campo Seria um bailo volante Desarmou ali Tá pior que os ladrão Que tem em volta É, eu não sei Bruno Sousa Se teu lugar não é De repente com uma chuteira Em vez de um tênis de salão Se estivesse jogando Cartola Ele estaria pontuando bem Já Pode ser Cinco desarmes É verdade Pode ser Aí o Japa Solta a bola curta Com o Fininho Fininho pra ele Bruno Sousa Bruno Sousa Acaba fazendo aí O giro em cima Do Cláudio Vink Joga a bola pro Santa Rosa O Barreto tentava O bote Mas a bola acabou Sobrando aí pro Ferraço Lá vem o combinado regional Ferraço Pro Santa Rosa Santa Rosa abriu Lá na direita Com o Guinho É o Guinho Com as suas meias Areadas Me parece o Joilson Ex-Grêmio Lá vem ele Guinho Lá pra direita Vai vir levantamento Por baixo De um arda O Pozo faz o corte Faz o corte Não sabia com que perna Chutar mas ele acabou A bola sendo afasada Agora pelo Matheus Santana A bola se perde É arremesso lateral Lá pela direita Que cobra a equipe Do combinado regional Capela Onde você está Meu querido Capela Por favor registro Registro Qual a galera Tá tomando o que Um samba Um samba rapaz Tô bêbado já Que que é isso Cara Vai lá Capela Faz o registro aí Pega alguém Tem que ter sempre Um torcedor Sempre tá no bico Quando eu te chamar Tu já faz esse registro Só um pouquinho Vai indo lá na frente Vai Muito bem Muito bem Capela Fica esperto aí Pra sempre ter alguém Depois você faz o registro Porque você hoje É o torcedor especial Aqui da nossa extraviada Nesse jogo festivo Aí em Prauapai Pode pegar qualquer um Meu querido É só quem quiser falar Tu chega Não precisa ser Celebridade nenhuma Meu querido Fica tranquilo Que vale o registro Lá vem a equipe Do combinado regional Bruno Sol Tentava o levantamento Corta o alemão Sai jogando aí O Rafael Lima Rafael Lima Carrega a bola Solta aí pro jogador Que é o Quem que é aquele lá Deve ser o Fabiano Cristiano É o 21 O Cristiano tá jogando Tá jogando então Cristiano Ou ele já entrou No lugar de alguém Não Então tá Então encostou a bola Pela primeira vez O Cristiano Camisa número 21 Aí o Rafael Lima Ela pela esquerda É pode ser A gente já vai cumprimentar Essa informação Entrou no lugar O doutor Aluir Pois é O doutor Aluir Já sentiu as pernas Que nem ele disse Que não ia aguentar muito Pegou a idade E o Cristiano Entrou em campo Tá certo O doutor Aluir Já deu aquele O titazicou O joelho do doutor O titazicou O joelho do doutor Ele cuidou já de tanto O joelho e cuida ainda E não cuida dos dele Mas tu vê que coisa É mania que ninguém É um médico da capô De qualidade como ele Né tita Tem isso aí também Pode até acontecer Lá vem o Japa Lá vem o Japa No campo de ataque Solta a bola Para o Bruno Souza O Bruno Souza Recou para o Fininho Fininho Inverte a bola No lado direito Com o jogador Que é Sandro Araújo Sandro abre Na direita com o Guinho Aí o Guinho Ultrapassa aí o centro Do gramado O Guinho Lateral do combinado Do regional Soltou a bola Para o jogador Que é O Douglas Douglas para o Bruno Souza Bruno Souza Inverte aqui na esquerda Com o Japa É o combinado do regional Está 0 a 0 É o jogo festivo Dessa tarde Esse sabadão Aqui no da Fifarina Lá vem aí A equipe Do combinado do regional Agora com o Kevin Kevin Jogou para o Douglas Douglas tabelou aí Com o Kevin Kevin Jogou mais atrás Com o Bruno Souza Esses dois aí se entendem E se entendiam Porque não vão mais Ser companheiro Lá vem o Santa Rosa Santa Rosa tentava O passe para o Ferraço Corta o Rafael Lima O Fininho tentou Limpar a jogada Mas o Rafael Lima Roubou Lá vem a equipe do Cássio Rafael Lima Bonito por cima Para o Bergson Vai bater Bateu por cima Do gol do Matheus Cavicchioli É mas o Rafael Lima Agora foi esperto Duas roubadas de bola Uma boa chegada aí Da equipe De Cássio Ramos E doutora Luíra Enchiaguinho Quase quase Abre o marcador Aqui na farineira Quase né O Rafael Lima Lá pela direita Roubou a bola Duas vezes E a cidade fez o cruzamento Pro Bergson Que aí tentou ajeitar o chute A bala acabou indo Nas mãos do Matheus Zero a zero Aqui no ADF O combinado regional Contra os amigos do Cássio Tá certo Lá vem aí a equipe do combinado regional Com o Japa É aqui pela esquerda Tentando jogar de velocidade Acabou fazendo o toque na frente Aí Já tá marcando o impedimento Não sei quem quer ser rapaz Aí deve ser o Brandão Camisa 17 Mas ele acabou botando pro fundo o barbante Mas tava marcado aí Irregularidade É o Brandão chegou Mas ele ficou sozinho Na frente do Grandalhão Cássio tirou dele Botou pra rede Mas tava tudo Impedido Porque o cara levantou Aquele guardanapo Lá do canto Dizendo Não tá valendo nada É gol anulado aí Do combinado regional Que já respondeu Logo na sequência Depois da boa chegada Da equipe do Cássio Ramos Olha o Júlio Na meia lua da Grandalh Abriu na esquerda Lá pro Matheus Santana Matheus Santana Tentou o cruzamento Corta o Sandro Mas a bola volta pro Bergson Bergson sofre a marcação Do Kevin Kevin faz a roubar de bola Joga lá pro Ferraz E aí o Rafael Lima É quem faz A falta pra matar a jogada É falta aí no campo de defesa Meu caro Besão Cosner Duas boas chegadas Já da equipe aí do Cássio Ramos Dos amigos aí do Cássio Ramos E a equipe Do combinado regional Teve o seu gol anulado Respondendo Há poucos minutos atrás Besão Pois é A equipe do combinado regional Tá tendo mais posse de bola aqui Mas as principais chances de gol São do time do Cássio Dos amigos do Cássio Aí com o Júlio Que desperdiçou Uma chance cara a cara Com o goleiro Matheus E agora Antes o Bergson Que acabou Botando a bola mais ou menos Lá nos Marista E vamos ver agora Vem ali o time do Complementa o Besão Cosner O que que tá acontecendo contigo rapaz Lá vem a equipe do combinado regional Com o Fininho Fininho jogou a bola pro Sandro Sandro solta curto aí pro Guinho Acho que o Capela levou o samba pro Besão Acho que sim Acho que sim Acho que sim Lá vem a equipe do combinado regional Com o Sandro Sandro com o Ferraço Ferraço Recua a bola aí pro Fininho Fininho Vai inverter aqui na esquerda Pro Japa Não Abre os braços o Fininho Não tem pra quem jogar Agora aparece Bruno Souza Bruno Souza Limpa a jogada aí pro Kevin Kevin camisa número 15 Tentou a tabela aí com o Bruno Souza Mas corta o Barreto aí No centro do gramado Lembra desse Barreto aí Jogando na equipe do Criciúma Meu caro Milcão Ou você não estava acompanhando aí A série B de 2017 Eu não tava acompanhando muito a série B Mas eu me recordo desse guri aí Ele é da Nova Prata Se não me falo a memória Eu falei antes aí né Jaguar Não, não tinha ouvido Não, mas eu conheço ele Conheço o guri JT boa? É Mais ou menos Que maravilha Muito bem Gilmar Ângelo Capelari Já tem aí a palavra da galera A palavra do torcedor Capela Já tem aqui Tô acabo de filmar Por filmar ali Que trouxe esse jogo Tô achando muito legal Olha pra câmera Onde que tá a câmera Gilmar? É Só um pouquinho Levanta em cá Levanta a pé Aqui na câmera O que tu tá achando do jogo Lula da Pai? Eu tô achando uma iniciativa Bem importante e necessária Bem legal isso que tá acontecendo aqui A participação do povo E a dedicação desses jogadores Mesmo no sol Aproveitando pra fazer o bem O que tu achou do Jojão Do Bira Do Gilmar Do Cássio Tão bem né Gilmar É importante que eles venham colaborar Com a cidade que os Representou também né Eles representam também Um pouco de Veranópolis Muito obrigado Valeu 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 Tá aí a palavra do torcedor Com ele é o repórter da galera Gilmar Ângelo Capela O Tita pode cair Pode cair desse cargo Gilmar Ângelo Capela pode estar assumindo Esta função Aguardem Aguardem Meus queridos Jogados aí Dezoito Dezoito De partida Tá zero a zero No jogo festivo Aqui no Davi Farina Lá Farineira Chamado carinhosamente Pela equipe esportiva Da estúdio É o Barreto que abre a bola Aqui pela direita Com o jogador Que é Fabiano Fabiano Domina Para Pensa Olha pra área Fez o levantamento Sandro Acaba fazendo o corte de cabeça A bola vai se perdendo Lá pela linha lateral É pelo lado esquerdo Tiaguinho É o cruzamento Cruzamento na área O Sandro desviou de cabeça Lateral Já cobrado aí Pelos amigos do Cássio E é os amigos do Cássio aí Que buscam abrir o placar Pra alegria da galera Que veio aqui Quer ver a rede balançar Quer que esse jogo Dê oito a oito Doze a doze Dezesseis a quatorze Milcão O que importa é bola na rede Cara pra essa galera Pois é Nato Mas tá meio morno o jogo aí Algumas chances Pra um lado Pro outro O pessoal tá se estudando ainda Nada de emoções Por enquanto Nenhum gol aí Uma defesa do Matheus aí Há pouco aí Do jogador Camisa sete Que agora me fugiu o nome Júlio Mas por enquanto Nada de emoções aí Vamos ver se Se Quando eles soltarem Mais a musculatura Aí sai alguma coisa De melhor aí É quando soltarem A musculatura Ou quando passar A velha aí Famosa ressaca Também Meu caro Milcão Pode ser Pode ser né cara Com toda essa galera Reunida aí cara Que inclusive Já boa parte Já estava aí Ainda no dia de ontem Aliás Diga Tem uma janta Hoje da pai Também Que vai ser oferecida A todos o pessoal Que vai trabalhar Também E o público Tá convidado Ainda tem ingresso Pelo que eu tô sabendo É ingresso O valor de trinta e cinco Trinta e cinco reais Falou em janta Já me olhou Já me olhou aqui Será que vamos ou vamos Milca Já regalei os olhos Aqui né É Tá louco Tô com uma fome Aqui vejo o pessoal Passando com o pastel Embaixo aí Já Jonato nem pra apoiar O cara do pastel É Tô paguei ingresso Já agora Trinta e cinco Barão É a janta Meu caro Capela Você vai nessa janta Ou não? Não Não vai Tá certo cara Não É curto e grosso Esse é o Capela Nosso repórter A galera que tá Perambulando pra cá E pra lá A galera tá olhando Mais pro Capela Do que pro jogo Lá vem a equipe Do combinado regional Com o Ferraço O Ferraço abriu pro Japa Aqui na esquerda O Japa Preferiu recuar a bola Pro Ferraço É pela meia esquerda Ferraço Tentou o levantamento Pro Kevin de cabeça A bola foi sopra O gol do Cássio Ramos Pra dar um sustinho Pra acordar o Cássio Que com vinte minutos Foi a primeira chegada Onde a jogada tava valendo Hein Tita Já que o outro lance Cê teve o gol anulado É o Kevin chegou Mas ele chegou totalmente errado Pra ver que não é a função dele Aí chegar na frente De um grande aleão Que nem o Cássio O negócio dele é Na quadra Não no gramado É verdade É o rapazinho aí da quadra O Kevin Mais novo jogador aí Do Sorocaba Do Magnus Sorocaba De São Paulo Que vai sediar aí A Taça Brasil De futsal de dois mil e dezoito Se eu não tô enganado Acontece no mês de fevereiro Lá vem a equipe dos amigos Do Cássio Ramos Com o Bergson O Bergson bateu a bola Explodiu no Sandro Mas voltou aqui pro Fabiano Fabiano invadiu a área Tentava o cruzamento Mas a bola Acabou batendo no Japa E por último Bateu ainda no lateral Fabiano Mas não Tá dando o que? Ele deu o tiro de meta Depois acabou dando o escanteio Afinal Você decide aí Tiaguinho O que que ele deu o que? Esse Jaguara Sem vergonha Parece o pego né Não sabe nem o que marca né Mas agora ele tá marcando o escanteio lá Mas Na verdade foi o Bandeira Que marcou o escanteio É foi o Bandeira Mas a bola bateu no Fabiano Por último Pois é Eu vi claro daqui O próprio árbitro Marcou o tiro de meta Mas depois acabou dando uma moral aí Acontece que o Fabiano já tava Já tava fora de campo Quando a bola bateu nele Pode ter sido também Tita Pode ter sido Aí cruzado pelo Cláudio Vink Corta a defesa aí do combinado regional E vai vir no contra-ataque com o Kevin Kevin Vem velocidade aí O jogador da equipe do Magnus Solta a bola aqui na esquerda Pro Douglas É o Douglas Tentou a bola esticada na frente Aí para o Kevin Júlio Acaba fazendo o corte Providencial Recuperando a bola pra o A equipe dos amigos aí Do Cássio Ramos Cláudio Vink Pro Cristiano Cristiano joga a bola pro seu irmão Fabiano Fabiano Não é o Frei Fabiano É o Fabiano lateral Do Palmeiras Olha o Fabiano Fazendo firula Soltou curto aí Para o Cláudio Vink Cláudio Vink Joga também curto aí Pro jogador que é o Rafael Lima O rapazinho O garoto Bom de bola Pelo que mostrou Por enquanto Barreto De pé na direita Fez a finta pra cima do Bruno Sol Soltou pro Cláudio Vink Cláudio Vink Rolou pro Matheus Santana Matheus Santana Cruzou rasteiro A bola acabou passando Pela área toda Ninguém chegou Vai sobrar pro Fabiano Aqui pela direita O Fabiano fez o cruzamento Sandro lá em cima Acabou fazendo o corte Mas a bola volta Pros amigos do Cássio Ramos Com o jogador Júlio Júlio solta pro Alemão O Alemão deixa curto aí Pro Fabiano Tá todo fechadinho aí A equipe do combinado regional O Fabiano inverte Uma bonita bola pro Matheus Santana Lá pela esquerda Aí o Matheus Santana Joga a bola pro Cláudio Vink Cláudio Vink pro Rafael Lima Rafael Lima encarou o marcador Vai tentar daí Da meia lua da grande área Soltou pro Pro Cristiano O Cristiano bateu E é gol Gol É dos amigos Do Cássio Ramos Cristiano Camisa número 21 Tabelou aí bonito Com o Rafael Lima Acabou Chutando da entrada Da área De perna direita E olha Ela foi lá no cantinho Rapaz Pegou na rede Do lado Meu caro Tiaguinho Moraes Sem chance nenhuma Pro Cavicchio Olha que se esticou Mas nada Achou Tiago É um chutaço Na boa troca De passe aí Do Rafael Lima Com o autor do gol Que agora Esqueci o nome Porque eu vi Uma cena bizarra Aqui do meu lado Cristiano Cristiano O Cristiano Camisa 21 Inclusive recebeu Chutou forte No canto Direito do goleiro Matheus Abrindo o placar Pros amigos do Cássio E viu o Clebão Aqui cara Quase caindo Aqui no vestiário É Tiaguinho Moraes Pensa na cena Filma a cena Então melhor Que o gol Né cara Se foi exatamente Isso que aconteceu Mas Bezão Cosser O Cabanha O Cabanha Ele Ele mesmo Segura ele cara Até o outro dia Era teu colega Eu trabalhei com ele Lá Ai 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 Bezão Cosser Já tinha criado Chance Clara A equipe do Cássio Ramos E acabou chegando Ao primeiro gol Com o jogador Cristiano Que substituiu O doutor Aluir Que acabou tirando o joelho Lá no banco De reservas Pois é né cara O doutor Aluir Sentiu os joelhos Acabou dando o lugar O Cristiano Que foi o autor do gol Só faltava Na verdade Era só questão de tempo Para o time Do amigos Do Cássio Abrir o placar E agora 1x0 Vamos lá para o jogo Lá vem o time do Cássio É com 24 Com 24 jogados Vai daqui pela direita O Fabiano Jogou para o Bergson O Bergson Bateu E é gol Gol É Dos amigos Do Cássio Ramos De novo De novo De novo Jogado aqui pela direita Que iniciou Dessa vez O Fabiano Prefriu o cruzamento E aí sim Alguém achou a bola Dentro da grande área Ou melhor Da pequena área Bergson Fechando no segundo pau Se esticou Tiaguinho E dessa vez Não teve cavanha Não teve Clebão Caindo Dessa vez Tu viu a bola entrar Meu guri Essa sim Não viu Clebão cair E aí o cruzamento Do Fabiano Achou o Bergson No segundo pau E se esticou Todo E de perna esquerda Botou no fundo Da rede 2x0 Para os amigos Do Cássio 2x0 Vague Milka Jogado aqui pela direita O Fabiano Está jogando Praticamente Ponta direita Já fez aí Uns 10 cruzamentos Em 25 minutos De partida Aqui pela direita Dessa vez Achou alguém Na grande área Livre Leve e solto 2x0 Godbergson É a gente percebe Que a equipe Do Cássio Está mais Não mais entrosada Mas tem mais perna Mas eu acho que O pessoal acabou A temporada E vem em alto nível Ainda Fisicamente Então Estão Com as melhores Oportunidades Por enquanto E nada Poder fazer o Matheus Nas duas oportunidades Vem chegando de novo A equipe do Cássio Nato pode seguir Lá vem a equipe Ninguém quer jogar O sol está a derrachar Lá vem o Claudio Vink Agora Novamente jogando Com o Júlio Tem o Fabiano Do lado dele Preferiu esticar a bola Para o Cristiano São muito parecidos Cristiano e Fabiano São muito O corte de cabelo É uma dupla sertaneja É impressionante Agora Estão um pouco mais Próximos da gente Percebe aí São muito Muito parecidos De fisionomia Até o corte de cabelo Os caras são iguais Ainda bem que um tem A chuteira verde E o outro tem a chuteira Azul e rosa São irmãos São irmãos Segundo informações Do pessoal do campo São irmãos Esses rapazes O Tito O Cristiano É jogador É ex-jogador Faz o que Esse rapaz Parece ter um A única coisa Que eu perguntei pra ele Da onde Ele disse Não sou irmão do Fabiano Só isso Eu acho que ele está de boa Não está jogando em time nenhum Não Vai direitinho De repente É meio raro O jogador da família Pode ser Não sei Aí que está Ele está Mas todo mundo achava O Claudio Vink Por ser sobrinho Do Luiz Carlos Vink Ia ser o pai do lateral Não vingou É verdade É verdade Isso aí Toma essa corneta então É Claudio Vink Segura aí o Tito Rapaz Tem irregularidade Aí no ataque Do Combinado Regional Tito O Bil Guadagnapo Lá o cara estava impedido De novo De novo Mais um impedimento Marcado Se eu não estou enganado É o segundo Do Combinado Regional Trabalha a bola E os amigos do Cássio Ramos Vão vencendo Vão vencendo por 2 a 0 27 28 Jogados de partida Meu cara o Gilmar Ângelo Capela Tem mais convidado Por aí Por favor Chega aí meu querido E entrevista Alguém Desta torcida Eu vou entrevistar Com as duas câmaras aqui Do Didio E daqui Meu lado aqui Só um pouquinho Vai lá Vai lá Capela Toca a ficha Vou falar com a mãe do Cássio Tu conhece ela? Tudo bom? Oi Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Como tu assiste o jogo da Pai aqui? Ah Bem legal A gente está bem feliz Está participando aqui Os amigos poderem ajudar a Pai A gente está muito Muito felizes Mas o teu filho Que jogou com o Corinthians Ser campeão Brasileirão 2017 Que tu achou Foi maravilhoso Foi tudo Tudo legal Tudo bem Então de parabéns Muito obrigado Não valeu nada Contigo Está certo Gilmar É isso que ele faz Lá vem o cobrado regional Tenta descontar Daí Guinho Vai tentar o Guinho Direto Sobe o gol Aí do Cássio Ramos Tita Dessa vez não deu em nada Segue dois a zero Aí para a equipe do Cássio Tita O lateral chegou Chegou para meter para a área Mas na verdade Ele meteu Deu sapato Embaixo da bola E ela subiu Subiu Muito Estava dois Cássio Um em cima do outro Não chegava nela E o Tibira Está tranquilo aí ou não Tita O Tibira está legal O Tibira está aqui do meu lado Diz que não vai ficar para a janta Estou comprando 35 pia Diz que lá em Nova Prata Era chope e carne à vontade Parecia a festa dos Navarro Carne e Bira Está certo Que legal Que legal Aqui ó Deixa eu fazer um registro aqui Com esse cara aqui Que está chegando aqui na cabine Não vem cá Vem cá Vem cá Faça a força de Vem aqui Vem aqui Que tem que fazer um registro aqui na cabine Cara está aparecendo o nosso Facebook Aqui com a nossa transmissão O que está achando aí dessa partida Vários jogadores Ex-jogadores Meu caro Levando a criançada aí Para o campo Que é bacana nesse sabadão aí de sol Muito legal Muito legal Nada como ajudar Quem precisa A pai né Muito bom Muito bom Está certo E também está aí o Gabi Vai dar uma palavrinha aqui ou não Rapaz Se formou ontem Vem aqui meu querido Está com vergonha o Gabi Está certo A galera está visitando A nossa cabine da estúdio Aí nessa tarde do sábado Lá vem o cobrado regional Tentava descontar Mas aí o Fabiano Acabou recondo a bola de cabeça Para o goleiro Cássio Ramos Ele já jogou para o Júlio É o Júlio quem domina a bola Trinta minutos Trinta jogados aí Desse primeiro tempo Está dois a zero Para os amigos do Cássio Ramos Contra o combinado regional Meu caro Vague Milka Melhorou um pouquinho Combinado regional Depois de tomar o segundo gol Acabou chegando um pouquinho mais Ou a equipe do Cássio Ramos Que diminuiu o ritmo Eu acho que diminuiu um pouco o ritmo A equipe do Cássio Está vencendo dois a zero E só um destaque Tu consegue perceber Que o jogo é festivo Quando o Cláudio Vink É um dos destaques do jogo Está louco Tu acha o que Vezão Dá a tua opinião Sobre a partida Não cara Olha que O jogo é festivo Para o Cláudio Vink Ser uma das celebridades Da partida Cara Não está fácil Está vendo Que por sorte Não sei como ele está Está sumido no jogo Como sempre Só fica ali Fazendo números Só aquele toquezinho Para um lado Para o outro Vezão Onde está o jogador do Grêmio Que era para vir Onde é que eles estão Pois é Onde Graças a Deus Que não vieram Eu não sei de nada Vezão Me responde Eu não sei de nada Bruxão Só estou acompanhando Essa partida Linda Que tem o meu amigo Cláudio Vink Estou vendo o que acontece Com ele Nessa tarde Vamos ver o que vai rolar Com ele Não está fazendo Nada Mas vamos lá O meu caro O Vague Milka Você assistiu aí Pela manhã Aí desse sábado A vitória Placar mínimo 1x0 Foi isso 1x0 O Pachuca Sobre o Idade Casablanca Do Marrocos E pelo que eu pude acompanhar Pelo que eu pude escutar Porque acabei não vendo a partida Devido a trabalhos Lá em cima No Gineados Com a associação Mas Bastante críticas Pela equipe marroquina Um futebol de baixa qualidade Não que o Pachuca Tenha um futebol de qualidade Porque também foi bastante criticado Mas digamos que deu a lógica Já nesse Nesse adversário do Grêmio Pois é Nato Eu acompanhei a partida aí Do Pachuca E eu acho que O Grêmio tem grandes condições De passar pra final É um time Futebol médio Foi na verdade Foi um jogo péssimo 1x0 Mas Só um pouquinho Por favor Só de interromper Depois tu complementa Porque o Capela Tá lá com ele Com o Valente Esse é goleiro bom Hein Capela É o Valente Vou passar o futebol Daí Valente Tudo bem Tudo bem Oi 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 Como é que tá Valente Tudo certo Como é que tá acompanhando aí Esse grande evento Essa grande partida aí Em prova pai Com várias estrelas aí Do futebol Valente É isso aí É isso aí Várias estrelas mesmo Um bom jogo Uma bela Bela atuação aí Do pessoal que tá jogando Não sei se é jogo aqui Os outros jogos também Nota 10 Nota 10 Temos que Dar continuidade E agradecer esse pessoal Que vem de fora aí Pra nos prestigiar sempre aí Tá certo O que que tu tá achando aí Do capela com o microfone A camisa da estúdio Fazer essa bagunça aí Na arquibancada Valente Rapaz Esse aqui Eu vou te falar cara Esse não tem dinheiro Que pague Vocês tem que adquirir Esse cara aqui Pra parar de vocês aí Sempre né Tá certo Sabe por que Valente Porque Copa do Brasil Ano passado E representadores Foi moleto Ah não Sabe por que Que o Grêmio ficou campeão Copa do Brasil E representadores Não com certeza Com certeza Belo título aí Pra nós gremistas aí E tudo aí Que der certo aí Pode ser mundial agora aí Né tche E um mundial Ah mas tem que ser Vamos acreditar né Vamos ver até onde Que a gente vai né tche O que tu me disse Vamos acabar o que Nós vamos acabar com o planeta Tá legal Sabe que tem que mandar um abraço Vamos mandar um abraço Aí o pessoal Com o beijão Ah sim O pessoal aí E a minha esposa aí Que tá assistindo Jogando o jogo aí Tudo mais aí Tá bom Mas tem gente que tá te escutando Valeu Valeu meu querido Capela Show Show de bola meu querido Fazendo aí o registro aí Com o Valente Grande Valente figuraça Fala Tiaguinho No combinado regional Saiu o 5 O 5 Sandro Araújo Entrou o 8 Maurício Anota aí Maurício então Camisa número 8 Foi quem entrou Já tá aí lá Ó cara Com a bola dominada Aí o Maurício A ver o Maurício Engatou a quinta marcha Passou por um 2 Mas não passou pelo terceiro Que era o gol de vinho O bigode dele é igual do Vzão Rapaz Ah é? Olha lá Disparou aí o jogador Que é o Brandão Brandão Jogou na ponta direita aí Pro Maurício Mas o Matheus Santana Apenas fez a cobertura E jogou curto aí Pro Gilmar Dalposo Dalposo Recou pro Cássio Ramos É a torcida Os familiares Os amigos Que estavam gritando Há pouco aí Cássio Ramos No momento que tem reportagem Aqui na arquibancada Com a galera aí Do Cássio Ramos Com a família É o pessoal aí Que tá fazendo reportagem Tem o Tino Marcos Por ali né Tem o Tino Marcos É toda a galera aí Que tá fazendo O trabalho aí Essa matéria bacana Que com certeza A gente vai Poder ver aí Nos próximos dias Lá vem a equipe aí Dos amigos do Cássio Trinta e cinco Trinta e cinco Jogados Deste primeiro tempo Tá dois a zero aí Dois pro Cássio Ramos Pro Pra equipe dele Pros amigos dele Zero Para o combinado Regional Terá pelo Tampo O Tampo tá calmo Por aí Tiaguinho Já gritou Com o Fininho Já xingou o Guinho Já vai pedir um X no Teles Tá fazendo o que aí O Tampo? Já Já teve gritendo Sim né Tava gritando aí Antes Aí pediu pro Fininho Parar de entregar Paçoca E tava dizendo Pro Brandão Deitar em cima Do Gilmar Mas até agora O Brandão Não conseguiu É verdade Não conseguiu Até porque é difícil Deitar no Gilmar Deve ser bastante difícil Particularmente Bezão Você se arriscaria A querer se deitar No Gilmar Com todo aquele corpanzil? Ah eu tô Tô bem aqui Sentado aqui Na minha cadeirinha Não tô afim De deitar no Gilmar É porque também Teve gente que quase deitou Mas quase deitou Em outro lugar É lá pra baixo Também teve Informações aí Que também teve isso Mas muito bem Vê o combinado regional Com o jogador Que é o Kevin De três dedos Ele abriu a bola Lá na direita Com o Maurício Deve ser ele Não sei Mas enfim Brandão Brandão tentou A jogada aí Pra cima do Gilmar Gilmar Dal Pozo Fez o corte providencial Hein Tito Eu acho que aí Ninguém vai deitar Não em cima do homem Não deita não O cara tem muita categoria Além de bom goleiro Tá provando Que é um baita Do zagueiro É Gilmar Dal Pozo Cara Quem sabe Não rola aí Um penaltizinho Pra ele bater E converter Porque o ano passado Ele isolou Qual é o tempo Que temos aí Renato Nós temos aí Trinta e seis e meio Então tá Parece que é Quarenta mesmo Falta uns três minutos Tá certo Os caras estão Com a língua Pra fora aí dentro Legal Legal Trinta e seis e meio Trinta e seis e meio Daqui a pouquinho Nós temos já o show Do intervalo O Milcão O Bezão O Dígio também passa A galera aí Que tá comentando Na nossa transmissão Tem mais ouvintes Mandando recado E é claro Gilmar Ângelo Capela Se prepara Que daqui a pouquinho Três minutinhos É com vocês O intervalo Até a volta Do segundo tempo Vocês comandam A nossa extraviada Nessa tarde aí De sabadão Lá vem a equipe Do Cássio Ramos Com o Matheus Santana Vai vencendo Por dois a zero Recua a bola Pro jogador Gilmar Dal Pozo Dal Pozo Solta aí pro Barreto O Barreto toca a bola De pé direito Com o Cláudio Vink O Cláudio Vink Recua pro zagueiro alemão Alemão devolve a bola Pro Cláudio Vink Vink sofre a marcação Do Bruno Souza Mas conseguiu achar O Fabiano aqui Pela direita Fabiano Para Pensa o Fabiano Acaba fazendo Toque pro seu irmão O Cristiano O Cristiano solta A bola pro jogador Que aqui o Rafael Lima Rafael Lima pro Cláudio Vink Vai virar lá na esquerda Pro Matheus Santana O Vink é isso que ele faz Tá livre Leve e solta aí O Matheus Santana O Trapas saiu sendo gramado Solta a bola pro Fabiano Que tá lá no meio do campo agora Fabiano pro Cristiano O Cristiano tentava a tabela Com o seu irmão Mas porque era o seu irmão Ele acabou não acertando o passe É verdade Em família Isso aí que é complicado Essa tabela aí Essa dupla sertaneja aí Não tá Não tá dando certo Tentaram fazer uma tabela aí Mas deu errado, né Olha o Kevin Olha o Kevin Tentava o toque por cima Aí pro Brandão A bola foi sobre o Gilmar E o Gilmar acabou brincando aí Dizendo que ia pegar a bola com a mão Né Tita É o Gilmar O Gilmar tá Tá interação Né carão Ele tá Tá com tudo aí O homem Ele é carismático o Gilmar Com certeza É um cara que tem Chegou Antes de nós fazer entrevista Antes do jogo Ele falou pra mim Vocês sim que são guerreiros Estão em todos Eu tenho muita paixão por vocês Não é de hoje Que legal Então pra nós é um baita De um elogio Com certeza Maravilha Abração aí pro Gilmar Figuraça Grande, grande pessoa aí Gilmar da Opose E com muitos serviços Prestados aqui ao Pentacolor Ô Tita Você A gente deixou passar aí anteriormente Até quando eu falei Quando estava rolando aí Na partida anterior Mas Na No Vec campeão de 93 Aí que você se lembra Qual jogador aí tinha aí Que que dá pra passar dos jogadores Porque você acompanhou E acompanhou com Com entusiasmo Com certeza Passaram aí Tem uns que eu nem mais conhecia Tipo o Borjão também O Borjão ficou muito diferente Cara Tá louco Pequeno ele nunca foi Mas ele tá aí que é um tonelo Então dá nem pra reconhecer Se ninguém fala dele Eu passava o gerê E o Eduardo Joel Cavalo Lucianinho Essa galera toda que passou ali E tem uns outros aí Que eu não me lembro o nome deles agora No momento Mas tinha uma galera aí Muito boa Muito boa Os caras que foram bem Só que mudaram bastante A idade não chega só pra mim Não Eles também Tá certo Tá certo Tito É o velho campeão de 93 Aí que acabou perdendo No jogo anterior Para o Carrossel A família Baque 4x0 Teve que entregar a taça Aí o Eduardo Ex-zagueiro do Pentacolor Capitão Também daquela equipe Era o capitão né Tito Era o capitão Eduardo Ou não era o capitão Eduardo O Eduardo era capitão Sim senhor Capitão Beleza Então tá certo Lá vem aí O campeonato regional com o Douglas Tenta diminuir no finalzinho Desse primeiro tempo Pra buscar um golzinho Pra dar um gás aí Quem sabe no segundo tempo O jogo melhorar um pouquinho Porque se chega a fazer Três, quatro Cássio Ramos Meu querido Milka Pode fechar as comportas Que não tem mais choro Com certeza Agora vem aí a equipe Combinado aí Vamos ver se eles conseguem Dar uma Pelo menos encostar no placar Pra dar uma emoção Pra partida aí Porque o Cássio tá pegando no sono No gol do No gol da equipe dele É verdade Quarenta Quarenta minutos redondos Pelo menos tá marcado aqui No meu cronômetro Acho que de repente vai ter Mais um pouquinho aí Não sei se quarenta e cinco Ou quarenta e cinco No primeiro tempo Mas vem aí a equipe Aí mesmo é o Rafael Lima Agora sim Levantou de perna direita O Cristiano fez o corte As a bola sobra aí Fácil nas mãos do Matheus Cavicchioli Cavicchioli já repôs a bola em jogo Mas o Barreto acaba fazendo o corte O trapaz usando o gramado O Barreto Vai vir de novo Aí o Cássio Ramos pra cima Pra quem sabe buscar o terceiro gol E com uma boa vantagem Aí pro intervalo Barreto Jogou a bola aí Por elevação Para o Cláudio Vink Cláudio Vink Acaba soltando lá na esquerda Com o Rafael Lima O Matheus Santana Vai fazer a ultrapassagem O Rafael Lima Preferiu aí o Cristiano Na entrada da grande área Cristiano Acabou se rolando com a bola Soltou atrás aí pro Barreto Barreto Fintou o jogador Kevin Se eu não me engano Foi caneta Que bonito Aí pro Alemão Dando uma de ponteiro direito O Alemão Aqui não é atuém rapazinho Mas acabou aí Vai jogar curto com o Rafael Lima Jogou Rafael Lima Vai tentar o cruzamento Encarou a marcação aí do Japa Tentou a finta Conseguiu Não Ferraço acaba fazendo o corte Aí o Ferraço Fez o corte Sofre a carga aí do Jogador que é alemão Rafael Lima também fechou a porta pra ele Acaba recuando pro Fininho Fininho Solta curto aí pro Matheus Cavicchioli Pra limpar o lance Aí o goleiro Matheus Cavicchioli Inverte lá no lado direito Pro jogador que é o Maurício É o Maurício Bigodinho Bezão Ultrapassa usando o gramado E erra o passe Matheus Santana É quem acaba saindo limpo com a bola Bigoda atrapalhou agora É pode ser De perna esquerda Ele jogou pro Júlio Júlio pedalou Passou por cima do Bruno Souza E aí o Guinho Acaba fazendo a carga por trás E olha Foi aí Praticamente em cima Da risca da grande área Se quisesse marcar pênalti É o Cláudio Vink Parece mais próximo da bola O Cláudio Vink O Cláudio Vink Agora o Cláudio Vink Deu dois passos pra trás O Cláudio Vink Com força pro gol do Matheus A bola acabou subindo 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 Só não foi parar lá no recanto No Rio de Janeiro Porque agora botaram Umas grados aí Senão tava lá no recanto Tava lá E se a bola for lá A gente com certeza vai entoar Uma canção Mas até a bola não ir lá Não vamos entoar Esta canção Vamos aguardar a bola aí Lá vai o Guinho Com a equipe aí do Que vai até os 45 né Nato Pelo jeito sim Porque já tem aqui 43 e quase 44 Aí o Fabiano Fez embaixadinha pro Alemão Alemão pro Fabiano Fabiano de novo pro Alemão O Alemão tentou canetear o Kevin Mas uma sim Duas não diz o Kevin Aí o Gilmar da oposo Pro Matheus Santana Matheus Santana Acabou perdendo a bola pro Douglas Douglas Soltou pro jogador Caio Maurício De perna esquerda O Maurício bateu Cássio Acaba fazendo a defesa A bola praticamente Foi em cima dele Deu um passo pro lado Apenas o Cássio Mas olha Quase quase Acaba diminuindo E o combinado regional Boa defesa do Cássio Tita É foi Eu acho que a defesa Com dificuldade Foi essa O cara deu um foguete De cima nele Chutou em direção a ele Evidente né Mas se não Um goleiro com um pouco De experiência Com certeza ela entrava Mas uma boa defesa Acho que foi a defesa Do jogo do Cássio Pode ter sido 44 e meio Estamos aí pelo Árbitro Wagner Acho que ele vai terminar Porque tem que escanteio Pro Japa Com o combinado regional Que o Japa vai cobrar Aí o Japa Vai vir levantamento Pra quem sabe O último lance do primeiro tempo Japa Fez o cruzamento Não deu em nada Aí apita o árbitro E tá encerrado Aí o primeiro tempo É o trabalho de reportagem Aí no gramado Com o Tita Chegando Chegando nele Ele que é o personagem Aqui Cássio Cássio um bom jogo Movimentado até 2x0 O time tá Só falta a goleada Agora né Não tá legal Tá legal Saiu uns gols aí Tão chutando Os dois lados aí Tá um jogo bacana Vamos terminar Segundo tempo aí Mas o resultado É o que menos importa O importante é a gente Poder ajudar aí o pessoal Se solta Tá te incomodando também Um pouquinho né Todo mundo né Valeu Esse goleiro Cássio Renatinho Por aqui o Fininho O Fininho entregou a paçoca Lá num dos gols Ou não entregou Não Não É o seguinte Jogo festivo Tem que ter gol Falei pro Tampinha Tem que ter gol Os caras não estavam vindo Tem que dar uma facilitada Senão a galera vai embora O pessoal começa a sair E tal Tem que ter gol Saiu dois gols Agora a gente já acertou o jogo E vamos ganhar no segundo tempo Mas o Sandro lá Mais dois lá atrás né Não não Acho que é outro jogo Vocês tão vendo outro jogo Essa imprensa aí E o Fininho falando Que levou mijada do Tampinha né Só pra ressaltar É isso aí O Fininho Tem que Procurar alguma Alguma desculpa né Porque quase entregou Duas vezes a paçoca Aí botando a culpa No jogo né E tem que ser jogo festivo Tem que Sai gol E vamos entregar os gols Isso aí é bonito Vai Tita Ah tá aqui O alemão tá falando Com o pessoal Aqui vamos ver O que tá falando aqui O alemão Não professor É o termo da Chapecoense né Vem com o Padiano Falando da alemãozada Mas é bom Acho que é o momento É pra isso né Acho que é o momento De descontração Diversão E o que importa É a festa né Sem dúvida alguma Olha esse O camisa quatro Alemão Da Chapecoense O momento que No final da partida aí O combinado aí Tentou fazer um Uma pressão aí Conseguiu chegar no gol do Cássio Que a goleira parece Que fica menor né Bezão com o Cássio Com o Cássio embaixo dela aí Ele é um gigante aí Um baita goleiro O Brasil aí Foi campeão brasileiro Pelo Corinthians Parabéns pra ele também E hoje É um jogo festivo Mas tem que ter um pouco Mais de emoção né Bezão Essa equipa adversária dele Conseguir chegar um pouco E fazer ele trabalhar um pouco mais Eu acho que o jogo vai ganhar um pouco de emoção aí É tá O Cássio ali Eu tava olhando Reparando exatamente isso Milka O cara olha ali pra Pro Cássio Referente ao tamanho da goleira Cara O cara é enorme né Ele é gigante E tá louco isso aí E aí Eu concordo contigo Milka Eu acho que mesmo Sendo um jogo festivo Que nem a gente falou anteriormente Deixando um pouco de lado Essa parte do jogo Mais a ação né Em prol pela pai Eu acho que tem que ganhar um pouco mais de emoção Alguém aí Dar uma Dar uma chegada mais firme Fazer uns golzinhos ali Porque senão Nós vamos pegar no sono aqui É o Cássio O Cássio até Até essa defesa que ele fez no finalzinho aí Ele não tinha trabalhado ainda Teve um Um lance de impedimento Que acabou a bola entrando Mas foi impedido o gol Então não Não teve muita emoção pro lado dele Ele tava meio que assistindo a partida aí A equipe dele tá bem no jogo Tá Mais volume aí Mais volume de jogo O Matheus Acabou tomando dois gols Aí também não teve muito o que fazer Duas jogadas bem trabalhadas E a gente percebe né Que os jogadores Que eles vêm Não estão de férias ainda Eles acabaram os campeonatos agora Final de semana passado Então eles estão num ritmo Num ritmo bom ainda Um alto nível ainda De preparo físico Coisa e tal Porque as vezes eles ficam aí Quinze, vinte dias de férias Acabam exagerando no final do ano E voltam pra pré-temporada Como a gente assim Mais ou menos né Vezão Pouquinho acima do peso Se chegar Se chegar Do tamanho que a gente tá Meio Carlos já Abandeu na carreira Porque tá louco E aí o cara percebe que eles estão Ainda num alto nível O Barreto, a gente vê que também jogou Pelo Criciúma, o Alemão, o Fabiano Jogadores só, claro A gente vê que a bola não chegou muito Para o Gilmar trabalhar, mas as vezes que chegou Ele conseguiu desarmar com qualidade também O Gilmar está se mostrando Ser um grande zagueiro Que não é da posição Mas aos momentos que foi Exigido O pessoal tentava passar por ele Com a perna do tamanho de um coqueira Mais ou menos, as placas Os refletores, aí está louco Ninguém que passa por ele Quero ver quem que o Brandão Você vai conseguir deitar no Dalpozo Pois é, não está fácil Da equipe chegar no gol do Cássio No momento que a gente recebe Aqui na gabine Um ex-integrante do Estúdio Esportes Edilson, quer dar uma palavrinha Edilson, deu uma entrevista para o Capelari O que você está achando do jogo Da festa, o pessoal envolvido Jogadores dos clubes do Brasil Participando De São Paulo Santa Catarina O que você está achando da festa, aí? Estou curtindo para caramba Bastante, aí O pessoal É um jogo festivo O pessoal está prestigiando É legal, a primeira vez que eu venho É interessante, é legal mesmo Legal mesmo O Capela é mito também, né? Que nem o Jeromel Que nem o Jeromel O Capela é mito, cara Não adianta É interessante essa parte aí Do Capela, né? Que ele é um personagem aí Da cidade de Veranópolis Não tem quem que não goste do Capela A gente gosta de brincar com ele Que ele vai incomodar todo mundo aí Em volta no trabalho Mas não existe, né? Volta e meia tem uns comentários por aí Que ele faz um bolão aí Depois some o dinheiro Coisa e tal O Capelari é malandro Se você tem vergonha aí Quem vê e pensa que ele não é malandro Não conhece o Capela, né, rapaz? Capela ali Brincadeiras à parte O Capelari aí é uma grande figura Que nem o Besão falou aí Da cidade Está participando no meio da galera aí Entrevistando o pessoal Agora está meio sumido aí Ele podia pegar uns comentários agora No intervalo Aproveitar que o Nato não está narrando aí Deixa eu registrar aqui Para o pessoal que está participando No Facebook, né? Fala, Didion Jackson Stumer Descanso Santa Catarina Assistindo pelo Facebook Jogadores do Bugre do Oeste Presentes no evento Abraço Também a Darcy Scalve Boa Capela Cláudia Pavão Meu filho João Pavão Está assistindo o jogo Somos Bugre Presente aí Também a Cláudia O Denis Oliveira Milca Piorque Casa Grande Comentando Os comentários do pessoal Lá no nosso Facebook Na nossa transmissão em vídeo Sim Eu estou aqui no Marcelo O que eu estou achando do jogo Cara, jogo muito bacana aí Parabéns aos incentivadores aí Desse projeto aí Muito legal Para a Pai de Veranópolis Muito legal O que eu acho do Grêmio Agora, Mundial O Grêmio vai ser campeão do mundo Pode escrever aí Não, gente Ele, o Paulinho Maria São Pé Frio Reempate Porque quando vai para a Renda É Reempate Vai como você diz Valeu Capela Pegando o registro do pessoal Na arquibancada Um abraço para os ouvintes Que estão participando Pelo Facebook Denis Oliveira Queria dizer para o Denis Que no Grenal do Estúdio A gente se encontra Para que eles tirem a tema De sempre O Grêmio sempre ganhando Todas aí no Grenal do Estúdio Então Vem com tudo Denis Porque está feio Para o lado de vocês Mas esse ano Esse ano O Colorado vai ir com tudo Vai ter o encontro Dos Bitren E o Milka Vamos ver o que vai rolar Sai daí Sai daí Capelari Vai estar presente No Grenal do Estúdio Eu não Capela Eu vou narrar O Grenal do Estúdio Ah tu vai narrar O Grenal do Estúdio Capela É Então vamos lá Tiaguinho Tita Alguém uma reportagem No campo Tem alguém aí Alguma personalidade Ali A gente acompanha Aqui pela câmera Que tem um zoom legal Nós estamos pegando Uma sombrinha aqui Agora E fumando caretinha Aqui no lado do muro A gente acompanha A tietagem de Cássio Ramos Aqui né Muita gente Não conseguiu sair do campo ainda Só dar autógrafo E bater foto Não conseguiu nem pegar Nem tomar uma aguinha Não conseguiu Quem tá no Facebook Tá acompanhando aí Essas imagens Tá passando aí Pro pessoal Bacana Bacana Chegou o Nato Sangali Daqui a pouco Também pra dar O comentário dele Sobre o intervalo Mas tá uma festa legal Aí o pessoal Já tô vendo Eu vou ter que lavar De novo as mochilas Toda saída chegando Aí e tal Não, não Tá tranquilo o Gigi Ainda aqui Ninguém derrubou nada O pessoal acompanha Também no Facebook Tem a câmera pequena Aí nos bastidores De vocês Sempre No momento que chega Um lanchinho Pra nós aí Na rádio Sim Ele meteu Um pastel Pra mim Pra time Que não vai dar Nem pra cobrir O buraco do dente Vai dar briga Vai dar briga Aqui Cara outra coisa Que dá pra destacar É a alegria Da criançada Brincando ali No campo Batendo uma bola Balão pra lá Balão pra cá Tá mostrando Tá mostrando essas imagens Também Com certeza Tá uma festa Muito legal Né Didio O pessoal aí A maioria querendo Tirar fotos Com os jogadores O mais conhecido Com certeza é o Cássio Que é daqui da cidade O pessoal Com certeza Que é um autógrafo Uma foto Gente Fala Didio Fala Tita Aqui Chegando aqui No Gilmar Gilmar Tá 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 Tinha Tá Tá Tinha Tinha Duas situações né Bem acompanhado Quem tava próximo atletas profissionais Jogando em alto nível E a condição física É ainda sou uma pessoa Que me cuido muito Eu a Pratico Ando muito de bicicleta Tô correndo Vou em academia É qualidade de vida Pra mim E consequentemente A gente tá Tá bem até fisicamente Então por isso A gente tá vendo isso Dá pra ver Inclusive tá sendo filmado Aí pela estúdia Assim direto Dá uma olhada lá Pra cabine lá Que vai aparecer lá Tava vendo Tava vendo agora Um videozinho ali Além de estar acompanhando O jogo aí Você tá Tá em forma mesmo Dá pra jogar É muito time ainda Eu participo de corrida De dez quilômetros Esse ano eu já fiz Cinco corridas De dez quilômetros Não Claro que é participação Não pra disputar título Mas dez quilômetros É uma condição muito boa Essa semana que passou Eu fiz oitenta quilômetros De bicicleta também Então uma condição física Boa Me sinto bem E quando tem tempo Eu procuro cuidar um pouquinho Do corpo E hoje me ajudou Me ajudou Porque não é fácil Correr atrás desses meninos aí Com quarenta e oito anos Vai voltar pro segundo tempo? Não, não Agora eu tenho um outro compromisso Aproveitando pra dizer mais uma vez Obrigado Veranópolis Eu digo obrigado Gilmar Porque você fez muito Por Veranópolis E com certeza fará muito mais Muito obrigado Obrigado Um grande abraço Valeu Essa pai aqui É o jogador Que tá A pai que tem melhorar bastante Então né Gilmar Esses momentos são muito importantes Tanto pra vocês Como pra entidade Como pra comunidade É de Veranópolis Obrigado Sabe quem é Nato E manda o Diego Bastiani Oi Manda um beijo Para o Nato Entrevista aí Capela Nato Muito bem Um abraço Continuando Vai com você Nato Pode ir Tita Pode ir Vamos lá Nato Nato tá lá Dando uma banda Lá pra baixo Cara eu acho que o Gilmar Aí é uma É um cara que Fez uma Uma grande Um grande Grandes campeonatos Pela equipe do Do Veranópolis aí Graças a Deus que deu Conquistou o título Se não me engano Não não conquistou o título Eu ia falar que conquistou o título Do interior com o Vec né Não foi ele Não acho que Foi ele sim Foi ele né Foi ele Eu me lembro que ele conquistou o título Até Foi em 2012 2012 Até ele estava presente Foi lá em Santa Cruz Contra a Avenida Que o Vec conquistou Aquele título lá Muito comemorado Pela Cilhada né E o Gilmar Graças a Deus Que ele está Dando sequência Na parte do esporte Sendo um grande técnico Levou a Chapecoense A Série A E o lugar Que a Chapecoense Que briga Brincadeiras à parte Que a Chapecoense Está rebaixada Galera Fala Fala Tita Aqui eu estou aqui Com o Matheus Matheus Cavicchioli Matheus Belas defesas Mas não deu Os caras chegarem em cima Estavam metralhando Para a goleira Dois a zero E agora dá para reverter? A gente vem bem postado Em campo O professor Também pediu Que a gente Se colocasse mais Ao ataque Nesse segundo tempo Mas acredito que No decorrer do segundo tempo A gente bem posicionado A gente pode conseguir um gol E com certeza A gente pode buscar a vitória E com certeza O fininho Está muito bem na zaga Também Não estou brincando Aí é diversão É tudo brincadeira Quanto mais gols sair Mais festa sai Independente de quem ganha Quem tem que ganhar É a pai aqui de Vera E o resto é tudo festa Valeu Obrigado Esse é o Matheus Cavicchioli É Olha ali o goleiro Do Juventude Matheus Cavicchioli Que foi o Matheus Era o goleiro Que ganhou o título Do campeonato gaúcho Com o Novo Hamburgo Em cima do Inter Renovou para mais um ano Parece no Juventude Renovou É um baita De um goleiro A gente O ano passado Esse ano Aliás Contra o Inter Ele fechou o gol Foi sondado pelo Grêmio Logo após o Galchão Mas já estava meio Com um pré-contrato Com o Juventude E acabou indo para o Juventude E fez uma boa Série B E até Eu acho que Minha opinião Acho que ele fez melhor Ir para o Juventude Porque no Grêmio Provavelmente ele não iria jogar Mas ele estaria em Dubai Essas horas Não em Veranópolis Boa Tiaguinho Boa Bem lembrado Não beleza Perninha Vou me lembrar disso Mas o Matheus É um bom goleiro mesmo Fez um bom campeonato Da Série B Pelo Juventude Renovou por mais um ano Só que nem o Tiaguinho disse Daqui a pouco Se viesse para o Grêmio Talvez não estaria Sendo destaque Não estaria jogando Por causa do Marcelo O Paulo Vítor Chegou depois Mas A gente sabe Que o Marcelo Gros Vem em uma temporada Muito boa Sendo destaque Da equipe do Grêmio Mas é um grande goleiro Com certeza A gente torce muito Pela carreira dele Ele conseguiu ser campeão gaúcho Com um time considerado Do interior Que é o Novo Hamburgo Então Poucos times Conseguem derrubar A dupla Granal No campeonato gaúcho E ele foi um dos destaques Com certeza Se eu não me engano Ele não foi eleito O melhor goleiro Do campeonato gaúcho De 2017 O Cavicchiole foi eleito O Cavicchiole foi eleito O melhor goleiro Ele é um dos Pequena troca Está cortando aí Um dos personagens principais Ali do time do Novo Hamburgo Não está fora Eu acho que tem alguma coisa Com o da CBF No ano que vem Vai ter placa O Capela Se bobear Vai ser o quarto árbitro lá Olha o Lera Com a taça Saindo com a taça O Lera Vai levar embora a taça Vai levar embora a taça A bola está rolando Soou o gongo Está valendo Saindo de bola Já nessa etapa aí Complementar Etapa final É as últimas emoções Para esse jogo festivo É os amigos do Cássio Ramos A equipe do Cássio Ramos Contra o combinado regional Terminou 2 a 0 2 a 0 O primeiro tempo Gols de Cristiano Cristiano com a irmã Do Fabiano No lateral do Palmeiras E o gol também do Bergson Assistência aí do Fabiano Gol do Bergson Foram os dois gols aí Da etapa inicial Nós temos aí Várias caras diferentes Inclusive no combinado regional Pelo que eu tenho percebido Por aqui O Matheus Cavicchioli Segue no gol Fininho e Bruno Souza Estão compondo a zaga Do combinado regional O Adrian Entrou lá no lateral esquerdo E o lateral direito Segue sendo o Guinho Nós temos aí O Ferraz no meio campo Nós temos também O Maurício Nós temos lá o Kevin Nós temos o O Brandão O Douglas E lá na frente Entrou um outro rapaz Também lá Que eu já vou ver O número da camisa dele Mas lá vem o comédor Joco Ferraz Ferraz Camisa número 11 Camisa número 11 Kleber Camisa número 11 Kleber É quem tá compondo agora O ataque Dessa equipe do combinado regional Aí o Kevin De perna direita Bateu E aí Cássio Soberano Meu camarada Subiu lá na pequena área Na risca da pequena área E lá ele conhece Tiaguinho E nem precisou pular A bola foi nele Foi lá Agarrou com o tamanho dele Não precisa nem pular A bola sempre dele Pequena área Tá certo Tá certo Meu caro Tiaguinho Moraes E aí a equipe do Cássio Ramos Vamos ver se a gente consegue daqui Segue o Cássio logicamente no gol Lateral direito Trocou né Procede né Quem que é o rapazinho lá Trocou Trocou O Tiaguinho Esse aí que recebeu a bola agora Me ajuda aí Tiaguinho Calma Camisa número 9 É isso É o Imperador É o Imperador Isso aí Camisa número 9 Imperador Segue o Alemão E o Tem o João Sala Tá bom Mas pera aí Vamos em partes Vamos em partes O Fabiano aqui foi pra zaga Cristiano 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 O Fabiano tá com a bola Lá pela ponta esquerda Cristiano Alemão na zaga Cristiano Alemão na zaga O Matheus Santana Segue aqui na esquerda Tem o Fabiano aí no meio campo Também entrou aí agora O Camisa Número 11 Que é o jogador Léo Léo também tá em campo O João Sala tá em campo O Marquinhos Xavier Tá em campo E nós temos Nós temos isso aí A gente vai ajeitando por aqui Meus queridos Fica tranquilo Nós vamos ajeitando O Barreto também segue aí no meio campo São quatro alterações De um lado E duas do outro Essa que é a verdade Lá vem a equipe do Cássio Ramos Com o Claudio Vim Claudio Vim pro Barreto Barreto pro Fabiano Fabiano Tem o Léo na frente Não preferiu jogar pro Léo Vai sofrendo a carga do Bruno Souza É mais um desarme do Bruno Souza O Marquinhos Xavier Tá contente vendo o Bruno Souza Jogar a campo hoje Uns nove desarmes aí no total Ou não Vai saber se algum clube Não vai atrás do Bruno Souza Ou ele vai parar de jogar salão E alguma equipe de campo Vai contratar ele Pode também ser Bem lembrado Aí tem apenas tiro de meta Pra cobrar a equipe aí do Cássio Com o goleiro de mesmo nome Da sua equipe Cássio Ramos É bacana isso né Né Milcão É bonito É bonito Cássio Ramos Tá agradando a atuação dele Por enquanto Até que foi exigido aí Deu conta do recado Né Milcão Duas defesaças Uma no final do primeiro tempo E uma no começo do segundo aí Tranquilizando a equipe dele Que tá vencendo por dois a zero Sem muitos perigos Tá tentando se soltar O combinado regional aí Mas não tá fácil A equipe do Cássio Tá bolinha no chão Tapa pro lado Pro outro Então Não sei se eles conseguem Reverter esse resultado Ou até tentar empatar Esperava mais Desse combinado regional aí Por alguns nomes aí Serem bastante conhecidos Aqui da região Do Amador Jabezão Pois é A gente A gente esperava mais Desse time do combinado regional Ali De repente pudesse Fazer um pouco de frente Aí pro time do Amigos do Cássio aí Mas agora No início do segundo tempo Eles tão tentando um pouco mais Botar um pouco mais De vontade Correr um pouco mais Tentar botar uma Fazer o time do Cássio Se incomodar um pouquinho Porque até agora Eles tão só na boa É verdade Tá só na boa Essa galera aí Rapaz Só na boa Nós temos aí Pouco mais aí Me confirma o horário aí Faça favor meu querido E o Paulo Leira Dando a volta olímpica Com o troféu né Com o troféu É verdade É verdade Tinha que ter entrevistado ele Tinha que ter entrevistado O Paulo Leira aí Dando a volta olímpica Com o troféu Faceiro Com a sua aluna Grande Paulo Leira Que participou já destraviado Aliás o primeiro narrador Da Rádio Estúdio Pois é Foi na primeira Vamos registrar a nossa própria história Mas foi no primeiro ano Ou foi na primeira extraviada Propriamente dita O primeiro ano E o segundo também Exatamente Ah cara Paulo Leira Paulo Leira Paulo Leira que me vendeu Inclusive também né Então O que que foi Capela São um pouquinho de entrevista aqui Cinco anos né Fizemos as campanhas né Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e sete Mais noventa e três E experiência muito boa né Inclusive vim agradecer a Veranópolis Porque eu só tenho que agradecer Essa torcida A direção As pessoas envolvidas Que me fizeram vir pra cá Sou um torcedor número um Do Veranópolis E é uma satisfação Estar aqui junto com vocês Aqui hoje Nessa festa muito bonita Eu não tenho dúvida Roberto Na verdade eu até queria dar um abraço Tá certo O Capela Tá entrevistando o que rapaz O Eduardo Ah mas Eduardo Eduardo já foi entrevistado Entrevista quem não foi ainda Que daí Que daí fica bacana Eu sei que eu tenho amigo Todo mundo tem amigo Nós também Mas pega aí Pega aí alguém aí Que não deu a palavra na estúdio Que facilita pra nós Meu querido Gilmar Ângelo Capela Lá vem o combinado regional Ferraço Ferraço jogou a bola Na frente com o jogador Kleber Kleber abriu aqui com O Guinho Lá vem o Guinho Botou o pão na chapa Olha o Guinho Soltou pro Kleber Kleber Fez a finta João Sala Acaba fazendo o corte Vai vir Arremesso lateral É o próprio Guinho Quem cobre Ele joga atrás aí Com o Fininho O Fininho do zagueiro Não tem que estar agradado Nem um pouco Pelo teu semblante Eu vejo a decepção Com a atuação do Fininho Na saga O Fininho O Fininho cara Que tentou Que vem tapar o sol Com a peneira Falando que As quase intrigada A paçoca dele Antes aí Era por culpa do jogo A festividade Tem que sair igual Então ele tava tentando Colaborar com Com a festividade É verdade É verdade Cara É verdade O Fininho Ele quis pegar e dar aquela morcegada Aquele discurso padrão Mas na verdade Ele queria dar emoção Por isso que ele tava entregando A paçoca Foi inteligente agora De interpretar dessa forma Com certeza Ele foi extremamente feliz Nessa questão ali Não é questão de falta de qualidade É Amor ao evento Deixar o evento mais emocionante Essa que é a verdade Olha ali o Fabiano bateu E ela subiu Subiu e foi em cima Do telhado da casa Do André Costella É apenas tiro de meta Que cobra o goleiro Matheus Cavicchioli Cavicchioli solta a bola Pro Kevin Kevin lá no centro do gramado Joga a bola aí Para o Jogador que é o Brandão Ou melhor é o Douglas Douglas pro Kleber Kleber Sofreu aí a marcação Dois atletas Mas saiu Saiu do terceiro Saiu do quarto Bela finta aí Do Brandão Mas aí meu querido Ele bateu de esquerda E chutou que nem a tua cara Tiaguinho Moraes Ele arrodeou 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 E chutou lá na ambulância Quase né Ele tava querendo ser maquiado Pela Tonha né Essa que é a verdade Mas chutou mal 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 É verdade É verdade Lá vem o combinado regional Jogados aí oito Cara Tem oito aí Desta etapa complementar Será que vai a quarenta e cinco Tiaguinho Tem essa informação Ou nem essa Quarenta e cinco Normal Corido Como dizia o outro Tá certo Sem acréscimo então Porque não tem placa né Não tem placa Não tem placa Tá certo Matheus Santana Matheus Santana Domina a bola Você tinha Oleira Já tinha levado Já tinha levado Ele levou o troféu Levar as placas Embora Lá vem o combinado regional Com o Fabiano Capricha Marquinhos Que tu bota dez Na seleção brasileira E vai pra quadra Rapaz Barreto Barreto Próximo do escanteio Barreto Joga atrás aí pro Marquinhos Xavier Marquinhos Xavier Vai encarar o marcador Será Marquinhos Deu um toquezinho por cima Aí pro Cláudio Vink Cláudio Vink Daqui a pouco o Milcão Vai analisar o Cláudio Vink Projetando o Colorado Pra dois mil e dezoito Lá vem o Fabiano Fabiano bateu Ela passa a esquerda Aí do Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Apenas acompanhou a bola Tita sem perigo nenhum É, essa passou longe Primeiro aquela por cima Lá pegou bem no estecato Atrás da goleira Aí fez um barulhão Que tu não faz nem ideia Agora essa aqui Na direita Matheus só olhou Continua dois a zero Pro time dos amigos do Cássio Tem que ter decepcionado Tita O jogo festivo até o momento Pelo menos no que diz respeito A qualidade da partida Ou não? A única coisa que me decepcionou E me decepcionou profundamente Foi a não participação da torcida O Veranópolis está devendo essa pra pai Tá certo, tá certo Até o próprio Samuel foi quem falou Fez coro a isso Tá certo, pessoal Poderia comparecer Pra poder ajudar aí A pai Essa que é a real Desse evento aí Desse jogo festivo Vamos esperar pro ano que vem Porque o ano passado Cara, teve um belíssimo público Esteve presente no ano passado Milcão ou não? No ano passado Eu não estive presente Ô Bezão Você fez presente Ou também não No ano passado? Não, cara No ano passado Não teve evento Só lá em Nova Prata Não, não Teve aqui Teve aqui Estude fez E olha A quantidade de público O pessoal Olha, compareceu Em peso Enfim Foi muito bacana No ano passado Muito bacana Ficou devendo E muito 2017 Numa comparação aí Com o evento de 2016 Vamos esperar pra que 2018 Eu, o Ricardo Tenha sido dado O pessoal aí sim Se faça presente Pra não deixar de vir Nunca mais, né, cara? Nunca mais Lá vem a equipe dos amigos Do Cássio Ramos Tentava lá o cruzamento O Vink E aí o Matheus Cavicchi Olha, ele foi quem fez a defesa Já saiu jogando aí A equipe do Combinado Regional Treinado pelo Tampa Daqui a pouquinho O Tiaguinho fala aí Sobre o Tampa Pelo que eu vejo Ele tá pra cá E pra lá perambulando Não sei se ele tá todo queimado Ou se ele tá indignado Aí tentava a jogada na frente O Maurício A bola ficou fácil Nas mãos aí do Cássio Ramos Agora sim, Tiaguinho Contigo E o que que o Tampa aí Tá falando? O que que ele tá fazendo, rapaz? Sei lá Ele resmunga sozinho, seu homem Ele fica resmungando Resmungando Parece que tá Mascando dez chiclé Tem mais quem aí no banco Do Combinado Regional Ou não tem mais ninguém aí? Tem dois aí Tem mais dois, né? É Ou não Ou é aqueles que saíram, né? Tem dois sentados lá Mas eu acho que saíram Pelo que eu tenho aqui De atletas do Combinado Regional Não tem mais ninguém E não pra entrar Não tem mais ninguém pra entrar Então eles tão descansando Mas eu vi o Ferraço Falando pro Pro Tampinha aí Que meia horinha do jogo Ele tá vazando Meia horinha do jogo Ele tá vazando Tá certo É o Ferraço Tem aquele churrascão depois, né? Então não quer se atrasar Lá vem o Ó, a equipe dos amigos do Cássio Com o Imperador O Imperador jogou pro Fabiano Fabiano Jogou pro Barreto Tinha o João Salaberto Aqui na esquerda Agora sim o Barreto Jogou pro João João Curto pro Fabiano Fabiano Encarou a marcação Jogou dentro da área Pro Barreto O Barreto encara A marcação do Guinho Fabiano de volta Pro Barreto O Barreto Jogou a bola com o João Tabelou com o João O João jogou um espeto pra ele Mas ele conseguiu Pegar a bola Evita a saída dela E aí chega empurrando Fininho Rapaz E reclamando ainda, né? Me lembrou agora Checo escartou Completamente, cara Lamentável Descontrolado Nesse momento, né? Não, Tita Conta aí o que o Fininho fez, Tita Ah, ele empurou o cara Deu um bico no cu do cara E ele disse que não fez nada E agora o Matheus Cavicchioli Tentou repor a bola em jogo Com o pé, né, cara? A famosa reposição Acabou A famosa reposição Acabou jogando a bola Na cabeça do seu companheiro Que é quem, Tita? Olha, não vi Não dá pra ver quem é o cara Não vi o número dele Não dá pra saber o nome Mas tá esticado lá Pediu massagem Tá entrando preto aí Na corerinha O cara Foi uma pancada É o Ferraço É o Ferraço Milcão tá passando aqui Que é o Ferraço Se ele ia Meia horinha Ia vazar Eu acho que essa meia horinha Vai transformar em 15, hein? Já tô um choco Essa pancada, hein? Eu acho que foi combinado Isso aí Vai vazar antes, cara Vai vazar antes Quem sabe É o Ferraço Jogados aí 14, cara Temos 14 minutos de partida Jogados Gilmar Ângelo Capela É o cara da galera Onde você está, meu querido? Eu tô aqui no Zé, menino Que ele tá achando o jogo Zé, menino Tá muito bom o jogo Mas esse jogo, pai Tu tá gostando Qual é o mais jogador? Todos estão jogando muito bem Tá bonito O espetáculo aí Tá perfeito Muito bem, pai Vai contigo, Nato Muito bem, Capela O nosso repórter da galera Nessa extraviada Especial aí Pra esse jogo festivo Em prova, pai Jogo aí de final de ano Pra encerrar o ano Dessa galera aí Pra encerrar o ano Dessa galera Poderia ter mais atletas Mas faz parte Faz parte Muitos Pelo Grêmio Tia, quem conversar pelo Grêmio Que tu te lembras? Edilson Que era um dos idealizadores Junto com o Cássio O Ramiro Bressan Eu acho que é esses Eu acho que eles participaram E até o Segurança O Fernandão também Até o Fernandão, né O Fernandão também Ah, tá, verdade Eles tão aonde, Bezão? Onde é que eles tão? Ah, Vê Tu Olha, olha Tiaguinho Que de repente Poder manter um Pachuca a Deia, hein Pode Pode acontecer Fica Fica na tua aí, ô Perninha É verdade, Tiaguinho Tô na minha Tô na minha Com o Ferraço Ferraço abriu a bola É pro Pra equipe Quando continuar com o Douglas Douglas para o Maurício Maurício Tentou o ângulo aí Do Cássio Ramos Mas ela subiu muito E sem perigo nenhum Se perdeu aí Pela linha de fundo Apenas tiro de meta Aí pro goleirão Cássio Ramos Cobrar Segue dois a zero, Tiaguinho Dois a zero, né Agora o Maurício Tentou o chute A bola raspou no bigode dele E foi parar quase na ambulância Meta Que já fez a cobrança Já fez a cobrança aí A equipe do Cássio Ramos Com o Fabiano Fabiano Faz embaixadinhas aí Com o Matheus Santana Agora jogou pro João Sala João Sala por elevação Também pro Matheus Matheus Santana Agora coloca no chão Joga curto pro João Sala É o João Sala Quem domina a bola Toca pro Barreto Barreto pro João O João vai se complicar Se complicou e perdeu Perdeu pro Kevin Aí o Kevin Jogou a bola Abriu aqui na direita Para o Brandão Brandão Jogou atrás pro jogador Maurício Maurício bateu De perna esquerda E ela subiu Agora ela foi Subiu Subiu E caiu em cima Daquele servo Estava ao lado Do piano Dele Aldo Hino Cagliari E ele Cantava Em uma Só Voz Um Girassol Estou tudo nos maristas Começou nos maristas Começou E tu encontraste ainda O pessoal aí Dos maristas Chita Era teus amigos Inclusive Eu encontrei Domingo 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 Que passou No cerramento do ano Do esporte clube Ipiranga Estava lá o senhor Nada mais nada menos Que Herbert O Windner Aquele que tem a placa Ou que dá o nome Ao estádio Do Ipiranga Ele mais um maristão Estavam lá também No almoço Mas quem que é? Quem que é? O Herbert Windner Ah O Herbert Richard Ah eu pensei que era o vocalista Do Parlamo Sucesso Mais um pouco Cara Entendeu? Não Herbert Wildner Está certo Exatamente Estava lá Estava nos filmes Versão brasileira Herbert Richard Que maravilha Olha aí o Claudio Vink Tentava a finalização Mas pareceu que a bola Bateu na mão aí De alguém Uma arbitragem Nada marcou hein Tita E o Tita também Pelo jeito não viu nada Não bateu na mão de ninguém Está vendo coisa aí Estou dando o samba Para ti também Está certo Já deu meia hora aí Nato ainda não Ainda não meu querido Tem 18 O Ferraço foi Já saiu? Já foi Já saiu e entrou quem então? Camisa 4 e o 20 Então por favor Vamos ver aqui Não não O 20 era o Japa Voltou? Olha o combinado regional Bateu o Cássio Bela jogada individual Do jogador Que é o Brandão Ele pintou a marcação E olha Da marca penal Meu camarada Da marca penal Ele encheu o pé Ela tinha endereço Cássio Sistico Olha a belíssima Defesa do Cássio Ramos Meu querido Idealizador aí Dessa partida Um dos grandes personagens Ou melhor O personagem Aqui desta tarde Vai fazendo bonito Para a galera Que veio prestigiar Esse evento Que bela defesa Tiaguinho Mais uma dele É cara a cara Essa aí O chute forte E aí o Cássio Como um gato Pegou essa bola Lá em cima E aí escanteio cobrado Já cobrado Afasta aí O Matheus Santana No primeiro pau Cláudio Vink Sem querer dar uma finta Aí no marcador Vai tentar outra Vai tentar outra E aí a arbitragem Essa é a Breakaway live Trial version O melhor somente Audio-latência No mundo Período Incoming Transmissão Nós esperamos que você Estou gostando da demo Para mais informações Visite O Xavier está tão acostumado Dar mijada no Sala Que antes Quando o Sala errou O passo Ele já deu um berro Aqui do lado O Marquinhos Xavier Com o João Sala Já ficou brabo Começou a dar uns berro Brabo Está acostumado Sim Sim Faz parte Olha lá o Marquinhos Xavier De calcanha Para quem diz Que ele não tinha A mãe aí Com a bolinha nos pés Está enganado Tem jeito Tem jeito Está um pouquinho Acima do peso Levemente Acima do peso Mas Tem qualidade No Marquinhos Xavier Olha ali a bola esticada Na frente E aí corta o alemão Corta o alemão O zagueiro aí do Havaí Mas a bola volta Para o combinado regional Melhorou um pouquinho Aí nesses 20 Praticamente jogados Do segundo tempo Ou melhor Tu tem quanto aqui Por favor O cronômetro saiu aqui Faz favor aqui Eu acho que tem um pouquinho Mais desses 14 minutos Aí É Tinha 18 Tinha 18 O momento que o cronômetro O cronômetro aponta Aponta Sem pilhas Aponta sem pilhas Está zerado Aqui o cronômetro Nós temos praticamente Com 18 Acho que tem 18 Então vamos marcar isso aí 4 a mais Para a gente Se basear um pouquinho Para também não se perder Mas vem o combinado regional Mas meu caro Vague Milka Melhorou o combinado regional Está mais próximo De marcar o primeiro Ou a equipe do Cássio Ramos A equipe do Cássio Ramos Nem chegou no segundo tempo Essa é a verdade Essa é a verdade Mas até estão chegando Só que o Cássio está fazendo Operando Olha ali Kleber invadiu a área Bateu fraco Nas mãos do Cássio Conclua Milka O Cássio fez duas defesaças Agora no segundo tempo Uma no final do primeiro tempo Que está segurando a vitória Para o time dele Porque realmente Eles diminuíram o ritmo Não sei se cansaram O sol Mas o Cássio salvou Agora fez uma defesaça Como o Thiaguinho Estava comentando antes Cara a cara Da marca penal O cara Deu um fuzilasse Em cima dele E ele conseguiu fazer Uma baita defesa Está certo Cláudio Vink Agora inverteu a bola Rapaz Eu vi Cara o Ismael Bravo com ele Porque tu viu O que levantou lá do chão O Ismael Já pulou Da banqueta E já está Puta da cara Com o Cláudio Vink Que é um inseminil Que chutou o chão Não tem Não tem Tem agradado a atuação Do Vink Até o momento Na volância Ou Bezão Cara não me agrada Nem a atuação dele Na lateral direita Quem diria Na volância Então Já fica essa A minha resposta Não tenho o que dizer Do Cláudio Vink Está certo É o Bezão na bronca Na bronca Com o Cláudio Vink Não acredita Cara No seu lateral De 2018 Será ele Ou será Ruan Que fique bem claro Vai e está acostumando Acho que a série B Eu na minha opinião Acho que é titularíssimo Baita partida Hoje Está jogando muita bola Eu acho que o caminho É ir para o Internacional No que vem Eu acho que a vantagem É tirar o Dourado E botar ele na volância Porque essa partida Exuberante Que ele está fazendo Pelo amor de Deus Ele tem chance Até na seleção Quem ser Casemiro É verdade Quem quer Casemiro Casemiro ou Cláudio Vink Só o tempo dirá Lá vem o Combinado Regional Com o jogador Que é o Douglas Ele bateu E a bola passa direita Do Cássio Ramos O Cássio Foi nela Ela passou muito próximo Assustou o Cássio Agora Mais uma chegada Do Combinado Regional É agora foi o Douglas De pé direito Tentou o chute Chute frontal O gol do Cássio A bola passou Rente a trave do Cássio Quase quase Descontando Para o Combinado Regional E continua 2 a 0 Para os amigos do Cássio 2 a 0 2 a 0 Para os amigos do Cássio É você acompanhar As emoções Aqui da Estúdio A nossa extraviada esportiva Nesse jogo festivo É claro Jogo festivo Você sabe né Os caras estão extenuados Vem para a causa Vem para a parceria Vem pela amizade Enfim Por uma série de situações A partida O jogo O espetáculo A qualidade fica Em segundo plano Porque convenhamos É um jogo Muito mais lento Mas muito mais lento Do que a gente está acostumado Não tem uma marcação Mais ferrenha Os atletas Se respeitam assim Muito mais Não tem uma chegadinha Não tem absolutamente nada Mais a tranquilidade É mais Para a galera curtir O bom futebol Jogado aqui no Estádio Antônio Davi Farina Mas vem a equipe Do Comunhado Regional A bola aberta aqui Pelo Brandão Pela direita É o Brandão Camisa número 4 Tu não me passou o nome Do Comunhado Regional não Viu Thiaguinho Ser quem? Camisa número 4 Ser Gui de repente Mas nem eu tenho É o Gui É o Gui É o Gui É o Guilherme É o Guilherme da Cunha Está certo né Bezão É ele O Gui ali Filho do Evandro Está jogando no Criciúma Exatamente Deve ser um companheiro Parceiro do Barreto Lá no Criciúma É isso aí É o Gui da Cunha Filho do Evandro Grande Evandro Parceiraço O Gui também é gente boa Sucesso para esse garotinho Está lá no Criciúma O Camisa número 4 Aí Canhotinho Gui Olha aí o jogador Da equipe O Kleber É do Comunhado Regional Jogou a bola Para o Maurício E aí o Maurício Tentou cruzar Ou tentou chutar em gol Não fez nenhuma Nenhuma Ela foi sob o gol Do Cássio Ramos Perdeu mais uma chance Aí Thiaguinho combinado O Kleber Deu um Um passe açucarado Aí para o Maurício Na cara A cara com o Cássio Preferiu cruzar Em vez de meter A bomba na bola Não Quis cruzar E nem cruzou Nem chutou Foi para fora Essa bola Olha o Fininho Fininho deu um carrinho Acaba Fazendo um corte E joga a bola Aqui para a torcida Que maravilha Esse Fininho É uma figuraça Jogou a bola Para o Menegon Jogou a bola Para o Menegon Essa é a verdade Aí devolve a bola A galera A torcida Devolve a bola Também interagindo E brincando Com os atletas A equipe do Cássio Ramos Vai vencendo por 2 a 0 Placar do primeiro tempo Gols Gols de Cristiano Irmão do lateral Fabiano do Palmeiras E também do atacante Bergson Bergson que Agora joga onde Pertence a quem Milka Lembras? Boa esporte não Paissandu Oeste Paissandu Paissandu São do nosso repórter Tita Calmo nesse momento No jogo Só faltaria o carretinho Nós estamos Está bem No primeiro tempo Para os amigos do Cássio Para os amigos do Cássio Só atacavam Para o lado De lá Agora tem o combinado Atacando para o lado De lá Eu fico aqui Só conversando Comigo mesmo Estamos registrando Essa imagem Está bacana Está legal Olha o combinado É a batida Tita do Brandão De perna direita Ela passa Esquerda Do gol do Cássio É o Tita acabou De falar É só polar de cá É verdade Tiaguinho É mais uma chegada Do combinado Regional Brandão agora Pela direita Acabou aí Perdendo boa chance Podia dominar Podia no mínimo Chutar a bola no gol Não fez nenhuma nem outra Meu querido Perdeu mais uma O Brandão recebeu A bala na área Tentou o chute É o gol Mas estou mal Estou para fora Tranquilamente Isso que está ganhando O jogo De 2 a 0 É meu caro Vague Milka Para falar um pouquinho Do camisa número 8 Barreto Jogador aqui Da cidade de Nova Prata Atleta aí do Criciúma Bastante elogiado Seleção Brasileira De categoria de base O rapaz Tenta agradar Está mostrando um pouquinho De disposição Barreto Bom Bastante vontade O guri Não sei quantos anos ele tem Deve ter uns 20 anos E dois no máximo É É um jogador que tem É promissor Futuramente Aqui pelo menos No jogo festivo Ele está demonstrando Muita vontade Mas eu acompanho Um jogo ou dois Do Criciúma Eu acho que o guri Tem futuro sim Está certo Está certo Vague Milka É um dos nossos comentaristas Desta tarde Para esse jogo festivo Olha o Matheus Cavicchioli Saindo e jogando bonito Aí o Matheus Depois de jogar bola Cabedo Ferraça Agora sim ele criou moral Grande Cavicchioli Fininho Olha o Fininho Olha o Fininho Relembrando os velhos tempos Saiu da zaga Passou por um Por dois Abriu a bola aqui na direita Para o Guinho Olha o Guinho Vai tentar o que Guinho Acabou deixando a bola Para o Fininho Aí o Fininho Fintou o Matheus Santana Fininho De perna direita Levantou na área Bola chegou para o Maurício E aí ele tinha dois jogadores No meio da área Acabou jogando nas costas Dos seus companheiros E ela ficou fácil Fácil Aí para o jogador Cristiano Mais uma chance Mais uma boa chance Desperdiçada pelo combinado Tiaguinho É o Maurício De novo né Chutou errado Pegou e jogou os raibãs No chão né De raiva É tá brabo homem Agora ele tá brabo Agora sim Não vai ter festa Depois do jogo Aí rapaz Não vai ter Se tiver Olha Vão levar mijada Vão levar Vão levar mijada Com certeza Vão levar mijada Lá vem a equipe do Cássio Ramos Agora trabalha a bola No campo de defesa Nós temos agora Jogados Vinte e sete minutos Vinte e sete Dessa etapa final Tá dois a zero Repito Placar construído Ainda na primeira etapa O que precisa fazer A equipe do Comiado Regional Bezão Para poder chegar Ao seu gol Porque são muitos Vamos fazer uma paradinha rápida Na FM Pode continuar aí Tá certo Só vamos sentir Uma falta de retorno Tranquilo Bezão Cozer O que tem que fazer O Comiado Regional Para no mínimo Buscar um golzinho E botar um pouquinho de fogo Mas segura aí Segura aí porque tem contra-ataque Tem contra-ataque E tem agora Cinco contra dois Contra três Olha o fininho Fininho Tentava o passe na frente Acabou Não fazendo nenhuma E nem outra Cara Essa que é a verdade Nenhuma e nem outra E a bola ficou nas mãos aí Do Cássio Ramos Tiaguinho Que nem diz o meu amigo Aqui do lado Fez tudo Menos o gol Diz ele Fez tudo E não fez nada Essa que foi a verdade Perdeu mais uma chance O que precisa fazer Bezão Cozer Agora sim Eles não estão conseguindo Nem acertar o gol Se daqui a pouco Acertar o gol Tá certo Que o goleiro É o Cássio Ramos Então Tentar acertar Um pouco melhor Esse chute ali Chances de gol Eles estão criando Estão conseguindo Trocar Apostas de bola Ali Tá bonito Mas só falta acertar o gol Tá certo Esse é Bezão Cozer O combinado regional Já criou muitas oportunidades Pra no mínimo Balançar a rede Do Cássio Ramos Cássio fez boas defesas É verdade Defesas muito boas Diga-se de passagem Mas Tá pecando aí Na finalização A equipe do combinado regional Matheus Santana É no campo de ataque Pelo lado esquerdo Ele solta a bola Aí pro Barreto Barreto Cláudio Vink Pela intermediária Cláudio Vink É boa chegada aí Da equipe do Cássio Ramos De novo com o Barreto Tá circulando aí A grande área do gol Do Cavicchore Tentou por elevação O Vink O Barreto acabou Se atirando Ou um choque Mas nada intencional O que que só você viu Daí Tita? O Barreto tentou Carvar um pênalti Na gozação Tentou se jogar Mas o juiz Em cima do lance Não foi na dele Segue o jogo 2x0 Pro amigos do Cássio 2x0 Fala meu querido Capela Tem aí mais entrevista Meu guri Eu tenho entrevista Assim do rio Com meu amigo O Cojac O que tu achou do jogo? Eu acho que é um jogo Beneficiente né Alegria pra cidade aí Pena que o povo O público não veio muito Mas Então tá contente Com quem veio Mas tu achou Que do Cássio Defesa Duas defesas Ah mas o Cássio Sabe o que é Um goleiro que É o papatítulo né Graças a Deus É da cidade de Veranópolis E meu sobrinho ainda É contigo Nath Beleza Tá aí o Cojac Cojac aí Sendo entrevistado Pelo Capela Familiar aí do Cássio Ramos Grande Cojac Aí tentava o Fabiano Tentou A bola aí Boa defesa do Cavicchioli Olha a equipe do Combinado Com o Gui É o Gui que invadiu a área Fintou o alemão O Gui Providencial O corte do Matheus Santana Tentou fazer sozinho Tinha dois atletas Ele fintou o primeiro E aí meu camarada Providencial O corte do Barreto Mas perdeu mais uma chance Tiaguinho É ele podia ter tocado Ou chutado né Ele quis dar mais uma finta E aí acabou perdendo a bola Pro Matheus Santana E aí desperdiçando a chance De pelo menos descontar o jogo né Lá vem a equipe dos amigos do Cássio Com o Imperador É o Imperador Não é o Adriano Mas é o Imperador É quase igual a fisionomia Muito parecido Lá vem o Imperador De perna esquerda Joga a bola aqui atrás Com o alemão Alemão Joga curta aí na esquerda Não dá mais o Barreto Saiu O Matheus Santana Saiu o Barreto O que aconteceu? Machucou o pé direito Pisaram no pé dele Ah então foi pênalti lá hein Tita Ó o Marquinhos Xavier Tá saindo Entrando o treze aí Entrando o treze Zé Teles Mas e aí Tita Se pisou no pé Se saiu machucado Olha Eu não vi nada né Mas ele disse que pisaram no pé dele Foi nesse lance Porque ele tava bem na partida né É verdade Foi nesse lance Foi nesse lance com certeza Agora entrou o pai do Bruno Teles né O pai do Bruno Teles É isso? O Zé Teles Isso aí Zé Teles Tá certo então Nós temos agora trinta Trinta minutos jogados aí de partida Vamos parar até a final do jogo Cara tá faltando um pouquinho de emoção Nesse segundo tempo Não teve gol meu camarada A chance não faltou Mas gol não teve Que é bom Quem sabe agora Lá vem a equipe dos amigos Do combinado regional Gui Cunha Jogou pra dentro O alemão Acaba fazendo o corte Tirou o gol do Kleber Mas a bola volta pro Douglas Aí o Douglas Tentava jogar do Matheus Santana Fez o corte Agora sim Zé Teles Acaba saindo limpo Pra sair jogando É o Zé Teles Soltou curto lá pro jogador Que é o Cristiano Jogou aí pro Claudio Vink No meio do gramado Claudio Vink Para o atleta Que é o Léo Léo domina Abre aqui na esquerda Pro Fabiano Fabiano De primeira De novo pro Léo Aí o Léo Domina a bola De perna direita Tentava o passe Corta O Japão Mas ela volta Para os amigos do Cássio E aquele lá Não é o Cristiano não Não sei quem quer Esse rapaz Camisa número 20 É quem? Camisa número 20 Tu busca o nome Não passaram pra mim É na verdade É na verdade É chegado depois Não não Do Cássio Ramos Na verdade Quem tava com a 20 Era o Marquinhos Não não Era o Marquinhos E saiu O Marquinhos Tava com a 22 É filha do Samuel Esse aí O Marquinhos Tava com a 22 Uma camisa número 20 Nós não temos E tem um 20 aí Busca 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 Pro nosso Que é o 20 aí Do Cássio Ramos Eu acho Que é o filho do Samuel Mas não me serve Filho do Samuel O nome dele Seria bacana Seria bacana Porque tá aí Ele com a bola Lá vem o Samuelzinho Ou o Samuelzão Tocou pro Léo Léo Joga a bola aí Pro Claudio Vink Tá rondando aí A área do Matheus Cavicchioli Olha o Imperador Bateu E ela Passou perto aí Do gol do Matheus Cavicchioli Que apenas acompanhou E agora o Tita Olha o Tita De perna direita Pra as mãos Do Matheus Cavicchioli Só pra te dizer Com certeza É filho É filho do Samuelzão É pelo jeito dele correr Igualzinho o pai dele Corria quando jogava Mas o nome dele Não sei E o pai dele Era bom de bola Ou não Tita Muito bom de bola O volante Excelente Jogou no time do Medianer Quando o Medianer Fazia a frente Nos campeonatos Lembra o time do Medianer O time do Cebola Do Ivalino Da turma aí Também ouvi a torcida Dizendo aqui Que realmente o Renato É filho do Tita Tá certo Tá certo Que legal Eles descobriram isso aí Por causa da bodega Exato A fruta não cai longe do pé Que maravilha Tita Que maravilha Descobriu o nome Do Camisa 20 Quem então É Rafael Filho do Samuel Rafael Sabia que era com El Isso eu tinha certeza Diz o homem do cavanha Aqui que é o Sózia do Didio O Sózia do Didio Que barbaridade Olha ali Sobrou pra ti Viu Didio Que barbaridade Não tem a mesma habilidade Com o futebol Certo Que legal Que legal Quem sabe podia ser o Didio Então Tá aí então aí O Fabiano Jogou a bola pra ele Tá aí o Didio Olha ali Fintão marcador Rapaz Olha ali que bonito É o Rafael Jogou a bola pro Léo O Léo Com o Imperador Imperador pro Matheus Santana Matheus Santana Na frente com o João Sala O João tá jogando ainda Rapaz Eu nem tinha visto Cláudio Vinc Cláudio Vinc Ficarou o marcador Soltou pro João João por elevação Corta o Bruno Souza Volta pro João Mas corta agora o Fininho Pro Combinado do Regional Aí o Fininho Deu meia lua Rapaz Deu meia lua aí no Zé Teles É Zé Teles Olha o Fininho É quatro contra quatro Abriu na esquerda Pro Brandão Aí o Brandão Tem a marcação do Alemão Ele invade a área Lá pela esquerda Tentava o cruzamento O Kleber fechava no meio da área Mas a bola bateu no Alemã Mais um escanteio E é lá pela esquerda Tiaguinho É tentava ir pela esquerda O Camisa 17 Brandão Tentou o cruzamento E o Alemão Fechou a porta pra ele Escanteio Pro Combinado Regional Trinta e cinco Meu caro Vague Milca Depois do escanteio Aí tu fala um pouquinho Sobre esse segundo tempo Que não teve As redes balançando Meu camarão Tá dois a zero O placar do primeiro tempo Aí o Adrian Vai levantar pra área Levantou Corta o Alemão Lá no primeiro pau Ela volta pro Adrian Lá pela esquerda E aí o Adrian Perdeu pro João Sala E aí vai vir Três contra três Ou pode ser quatro contra quatro Aí o Rafael Inversão aqui na esquerda Bonita inversão aí pro Léo Aí o Léo Sofre a marcação de dois O Léo Vai encarar o Guinho De perna esquerda Tentava o João Que fechava sozinho Lá na grande área Mas foi muito forte o cruzamento Mas o João conseguiu evitar A saída de bola pela lateral Aí o João Fintou o Maurício Jogou atrás pro Rafael Rafael mais atrás Ainda pro Cláudio Vink Pela meia direita Cláudio Vink Passou de viagem Pelo marcador Bateu de perna esquerda E o Matheus Kavik Olha ele quase quase Entregando essa dita É engolindo esse Com certeza Ia ser um belo De um frango Pra jantar à noite Mas ele se recuperou em tempo E continua Dois a zero Pros amigos do Cássio Vagmilka Como é que tá analisando aí Esse segundo tempo Essa reta final Agora da partida Meu camarada Que quem sabe pode Ganhar emoção Porque é contra-ataque Em cima do contra-ataque É as duas equipes Tão se Tentando surpreender Uma Tirando literalmente A do Cássio Ramos Com o resultado Embaixo do braço Já dois a zero Aí o Cássio fez Umas boas defesas E um destaque aí Pro Fininho Que tá fazendo Uma baita partida Umas arrancadas loucas Umas arrancadas loucas Na boca e árbitro Será que vai terminar Já meu querido Com trinta e oito Com trinta e oito Agora O mundo aí Conversando Mas ele tá com má vontade De terminar esse jogo Aí terminou Tá aí então Fechou meu querido Terminou O árbitro tava mais cansado Que o jogador Termina a partida Tiaguinho Faz aí meu querido Faz aí um registro aí Você e o título A gente encerra aí depois O alemão aqui Alemão Vitória 2 a 0 Tranquilo Ah eu acho que o importante Vitória Vem aqui fazer O bem Como eu falei Eu acho que Todo mundo sai feliz O resultado É o que menos importa No começo Então aí o alemão Falando aqui na estúdio Vai lá Pode passar Pode passar Vai passando Não tem ninguém ainda Capela Capela tá onde Tá onde o capela Registro aí da galera Ou vai no campo Enfim capela Por favor Faz o registro aí Com a galera Do teu lado Tem um monte de gente Vamos lá Vamos lá Bota o microfone aí Que alguém fala Amigo Amigo O que tu achou Do jogo agora Não O jogo tava bom O pessoal se esforçou bastante Eu acho que é uma contribuição Grande pra pai Que o pessoal todo Tava aí participando Muito obrigado Não é contigo nada Beleza Vamos lá Tiaguinho Tô aqui Tô aqui Tô aqui com o imperador O imperador Ele que tá aqui Ele que tava no Glória de Vacaria Agora tá indo pro Lajadense É A gente tá vendo ainda Estamos conversando Mas tudo indica Que a gente vai Jogar no Lajadense Nesse primeiro semestre de 2018 E esse jogo aqui Pra esticar um pouco O que você achou Foi legal o jogo Como é que foi Primeira vez que você veio a Veranópolis jogar Não, não Já é a terceira vez que eu venho Sou bem amigo do Cássio Ah, legal Uma atitude legal Todo mundo sai ganhando Valeu Esse é o imperador O camisa 9 Dos amigos do Cássio Tem aqui o João Sala Ele tá dando autógrafo aqui Pra Gurizada O João que participou do jogo Como é que é Ir pra grama Que você não é acostumado Você é acostumado No salão Como é que é jogar aqui É muito diferente A gente quer fazer algumas coisas Que a gente faz normalmente Às vezes acaba não acontecendo Mas é por uma causa muito legal E o mais importante é isso aí Poder ajudar uma entidade Como o Papai E reencontrar alguns amigos Aí é muito legal O Marquinhos e o Xavier Tá tão acostumado A te xingar e gritar contigo Que aí quando tu perdeu a bola Ele já começou a gritar aqui do lado É normal A gente tem acostumado Com o tempo Mas Mas também é Isso aí Então João Sala Conhecido da gente E falando aqui na estúdio Ah, eu vou chegar aqui No camisa 2 Guinho Guinho Faça favor Tá bom O Guinho vai bater a foto Vamos esperar a foto aí Então vamos respeitar a foto E quem vai bater é o Tiaguinho, né? Quem vai bater é o Tiaguinho Então nós estamos todos ocupados Aqui pela foto Que vai bater a galera aí O Guinho Ele que tá soridente No lado do Matheus Cavicoli A galera do Matheus Santana Deixa eu ver quem é o outro rapaz Que tá aí Deve ser o Léo O Júlio O Júlio Então Agora sim Quando eu chegar no Guinho Vai no Guinho E também tem o Júlio da CBF E também Amigo do João Guinho Esse jogo Essa festa aí Prol da Do pessoal da APAI Pô é Muito importante Ajudar Participar Eu fico contente De fazer parte Dessa festa E Graças a Pessoas como o Cássio Acontece Tipo de festa Valeu Muito obrigado Guinho Guinho que tá chegando Com o Cássio Com a galera aí Agora No momento que vamos fazer Uma foto Com o Miguel Rigo Com a turma toda ali Vamos sair um pouquinho Tiaguinho Tem alguém aí Tiago Só um pouquinho Tá aí então O pessoal Vai ter entrega do troféu Vai ter entrega do troféu Capela Tá onde o Capela Sumiu esse homem Eu tenho aqui Sim Eu tenho a mãe do Cássio O que tu achou A tia do Cássio O que tu achou Maravilhosa Essa homenagem Deixa a gente bem emocionado O que tu achou Do seu sobrinho Campeão Do Brasileirão 2017 Merecedor Beleza Tá legal Tá aí o registro do Capela Chega aqui do Júlio Júlio Por favor Júlio E você faz Uma trica futsal Né Júlio O que que você achou De vir aqui Essa brincadeira Com a galera aqui E muda muito Da quadra Pro gramado Ah cara Primeiramente Muda bastante Muda bastante Toda hora No futsal Tu tá toda hora Encostando na bola Às vezes no campo Tu demora muito Pra encostar na bola Tem muita função tática Às vezes no futsal É mais dinâmico Mas tudo É bom de jogar igual Entendeu Eu acho que o futsal Ajuda mais O campo Quem é jogador de futsal Vai melhor no campo Se você bota jogador de campo No de futsal Não sei se seria tão bem Por noção de espaço Ou por causa da intensidade Se você tivesse que escolher Se você saísse hoje Um profissional Você preferia O gramado Ou a quadra Cara Eu sempre gostei mais da quadra Eu joguei futsal Eu joguei campo Na juventude Por dois anos Mas era sub-3 Eu sub-15 Mas eu sempre gostei mais da quadra Acho que sempre fui mais salonista Do que Do que Futebol Valeu Seu grande O camisa certo Em julho Vai daí Capela Estou aqui com o Cássio Com o troféu Da avó Significado muito grande Para você Cássio Boa tarde a todos Sim Acho que poder fazer um jogo Para poder ajudar a pai Que é o mais importante Na minha cidade Recebi um troféu No nome de uma pessoa Que me ajudou A ser o que eu sou hoje Então Muito obrigado Veranópolis Obrigado a toda a região Que pode comparecer aí A todos os envolvidos A prefeitura de Veranópolis Prefeito Valdemar O Samuel Entre tantas pessoas Que contribuíram Para essa festa aí Muito obrigado Cássio é titular da seleção Na próxima Copa Titular do Corinthians Cássio Cássio O que tu achou A jogada da pai aqui O que tu deu O que tu fez Ah legal né Acho que Para mim é muito legal Por estar na minha cidade Podendo ajudar a pai Que é uma instituição Muito legal E poder arrecadar fundos Então Muito obrigado Todo mundo aí Que pode vir aí Depois também tem o jantar Quem puder ir lá Está aqui Tudo é em pró da pai Acho que a gente Cada um fizesse um pouquinho Acho que A gente conseguiria ajudar Cada vez mais Quando o jogo do Corinthians E Grêmio Grêmio-Corinthians Eu estava lá Eu, o Duz O tio Marcos E o Michel Assistindo Estava jogando né Claro Não tem problema Está certo Tem que torcer mesmo Mas que bom que tu estava lá Que tu conseguiu ir lá Ver o jogo lá Mas foi bem legal Muito obrigado E contigo Nato Beleza Nato Fala Estou aqui com o Fininho Não o Fininho Que nós estávamos falando Você estava falando da cabine aí Que o Fininho lembrou O lateral fininho Dos bons tempos de Fininho Aquelas arrancadas Bom segundo tempo Lá da intermediária Do segundo tempo principalmente né O primeiro tempo só abacalhou né Primeiro tempo foi mal pra caramba Foi mal Mas no segundo tempo foi bem Deu pra ver que está ainda Está em forma né É pelo segundo tempo aqui arrancado Acho que eu vou levar adiante Aquela Uma proposição aí Para que aquele Todo aquele lado do campo Do bico da área Aqui até a outra Fire a avenida fininha né Avenida fininha Não, não Desfilei muito Para essa avenida aqui Então estou entrando agora Com o pedido aí Principalmente atrás Que tem a sombra né O segundo tempo foi Com a sombra Tu achou que E o início do jogo Era pra ver se saia gol Já falei no intervalo né Jogo festivo sem gol Não adianta Aí o segundo tempo Levamos mais a sério Só faltou o gol Detalhezinho o gol Faltou gol Não foi por falta de insistência Até As que foram na goleira Depararam com quem Logo nada mais Nada menos que o Cássio E as outras chances Foram desperdiçadas né Verdade, verdade O Cássio ganhou o jogo Porque senão Era 3x2 pra nós Foi 2x0 isso? Foi 2x0 3x0 seria 3x2 Então 3 defesas aí De goleiro de seleção mesmo Valeu filhinho Parabéns hein Não, legal Parabéns pelo evento Parabéns realmente Pra todos os organizadores O Samuel que fez a organização Enfim O nome do Cássio Do Gilmar Do Tite Do Aloir Nós como Como poder público Então a gente agradece muito Eles trazerem esse evento Pra Veranópolis Eu acho que a gente Precisa valorizar mais Nossa população Precisa valorizar um pouquinho mais Esse tipo de evento Porque a gente pode perder Isso a gente vinha cobrando Durante toda a partida Que tava tudo legal Faltou Veranópolis participar Isso Tinha gente boa Tinha gente boa aqui hoje Tinha um motivo bom Que era a instituição Que seria ajudada Mas tudo bem Faz parte Agora foi Quem sabe na próxima vez Que a gente trouxer um evento Aqui pra cidade Que a gente tenha Mais participação então De todos aí Mas valeu quem esteve aqui Valeu mesmo Eu tenho que agradecer Realmente a todos Que estiveram aqui Que colaboraram O maior O motivo realmente é A colaboração Independente do que aconteceu Dentro do jogo aqui Que era só O motivo pra trazer esse pessoal Pra poder ver o Cássio Nosso grande ídolo Aqui da cidade Trouxe isso pra cá E tá sempre participando E colaborando aqui Com as nossas instituições Que a gente possa fazer mais Disso aqui em outros anos Valeu Obrigado Valeu Um abraço a todos Esse é o grande Fininho Renatinho Tá certo Maravilha Maravilha Tita Se tiver mais algum Registro de repente Senão a gente já vai Já vai dando As considerações Finais por aí Tita E o Tiaguinho O Capela Tá ali com o doutor Valdemar Vamos lá Vamos ouvir então Capela Mais pro Pra pai Mais pra pai A gente colaborou Fizemos uma Uma pequena colaboração Financeira Pra fazer frente Obviamente aos custos Que tem Mas valeu a pena E parabéns Pra comunidade veranense Valeu O que tu achou Do jogo Da pai Do jogo Do fim do ano Eu acho que foi bom Foi bom né Capela Deu pra ver aqui Os jogadores de 93 Não veio o teu amigo Vandique Eu tava esperando ele É que tu é apaixonado Pelo Vandique A gente sabe disso Há tempo Há tempo O Vandique não veio Mandou pedir desculpas Mas veio o Rivelino Veio o Rivelino Representando O Vandique Mas parabéns pra pai Obrigado Mas eu quero saber assim Que a gente tem A Câmara O diretor Tem o Nato O Bezão O Mica E o Didio O que tu diz O Nato Acho que a gente tem que agradecer A cobertura da imprensa O objetivo maior Foi ajudar a pai Isso foi o objetivo maior Foi ajudar a pai Mas tivemos uma tarde Capelari Bem interessante Vou confessar uma coisa Esperava um público Um pouquinho maior Mas a gente sabe Que a ausência Daqueles jogadores do Grêmio Que tinham confirmado presença Nós tínhamos confirmado Presença do Edilson Do Bressão Do Ramiro E tem mais um jogador Do Grêmio Que viria aí Não lembro agora E até do próprio Tita Que a gente esperava Quase até o último momento Mas não deu Mas foi uma festa linda Uma festa bonita E parabéns Agradecer vocês E parabéns pra comunidade Veranense Obrigado É contigo Nato Beleza Beleza Acho que é isso né Tita Com certeza Todo mundo Vindo pro vestiário Ficam só as personalidades Ali A maioria já deu entrevista Aqui pra rádio Eu acho que daqui A gente tá dizendo Fui Tchau Obrigado pela sua audiência E pela sua preferência Tô indo Até mais Valeu Valeu meu caro Gilmar Angelo Capela Um abraço E até a próxima Meu querido Valeu 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 Tiaguinho Moraes Até a próxima Meu guri Valeu Até a próxima Beleza Bezão Obrigado aí pela parceria Meu garoto E com o sertente Volta aí com muito mais Extraviadas aí em 2018 Certamente E valeu Nato Um abraço a todos É isso aí Valeu Beleza Beleza Acho que a gente fica por aqui Meu caro diretor de ídia Acho que era isso né Acredito que sim Acredito que era isso Deixa eu só chamar A trilha aqui né Que eu tô fora do nosso estúdio né Sabe que aqui o negócio é moderno Nato Não fica ninguém no estúdio né Ah tá certo É outra Mas tem exclusividade isso ou não Não Ainda não temos exclusividade isso Então não podemos dizer que é exclusivo Certo Certo Senão também sabe o que tu é Pode dar problema Pode dar problema Muito bem Muito bem Agradecendo aí a galera sempre A galera que curtiu aí a nossa transmissão Que deixou o seu comentário Que apreciou aí O vídeo da partida Também aqui os bastidores A nossa cabine Agradecendo aí o Thiaguinho